Bem-vindo ao canal Livros Espíritas. Neste audiobook vamos acompanhar o livro Parnaso de Alentúmulo, psicografado por Chico Xavier e ditado por Espíritos Diversos. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos audiobooks. Então vamos lá! A guisa de prefácio A teoria, tanto quanto a prática espírita, apresenta, aos leigos e incientes, aspectos e modismos inéditos, imprevistos, bizarros, surpreendentes. Nos domínios da mediunidade, então, o reservatório de surpresas parece inesgotável e desconcerta, e surpreende até os observadores mais argutos e avisados. Se fossemos menudenciar, escarificar o assunto até as mais profundas raízes, poderíamos concluir que o comércio de encarnados e desencarnados, velho quanto o mundo, se indicia mais ou menos latente ou ostensivo em todos os atos e feitos da humanidade. Inspirações, ideias súbitas ou pervicazes, sonhos, premonições e atos havidos por espontâneos e propriamente naturais, radicam muito e mais na influenciação dos Espíritos que nos cercam, por força e derivativo da mesma lei de afinidade incoercível no plano físico, quanto no psíquico, do que a muitos pode reaparecer. E assim como se não desloca nem se precipita, isoladamente, um átomo no concerto sideral dos mundos infinitos, assim também não há pensamento, ideia, sentimento, isolados no conceito consciencial dos seres inteligentes, que atualizam e vivificam o pensamento divino, em assés indefinida, sem ter ascendens. É o que fazia dizer a Luísa Michel, um ser que morre, uma folha que cai, um mundo que desaparece, não são, nas harmonias eternas, mais que um silêncio necessário a um ritmo que não conhecemos ainda. Mas, não há de aí concluir que a criatura humana se reduz à condição de autômato, sem vontade e sem arbítrio, porque nada há. Revelia da lei se verifica, e no jogo dessa atuação constante, o ascendente dos desencarnados não vai além das lindes assinadas pela providência, não ultrapassa, jamais, a capacidade receptiva do percipiente, seja para o bem, seja para o mal. Asterisco, asterisco, asterisco. Não é, contudo, desse mediunismo sutil, intrínseco, consubstancial à natureza humana, que importa tratar aqui. Nem remontaríamos aos filões da história para considerar-lhe a identidade aos tempos da Índia, do Egito, da Grécia, das Galhas e de Roma. Em trânsito para a Idade Média, na qual os médiuns eram imolados ao mais estúpido dos fanatismos, o religioso. Hoje, fogueira e potro foram substituídos pela difamação, pelo ridículo alvar, pago em boa espécie monetária, ou ainda pelo cerco caviloso e interditório de quaisquer vantagens sociais. A luta tornou-se incruenta, mas, nem por isso, menos áspera e porfiosa. Assoalha-se que a mediunidade é fonte de mercantilismo, entretanto, nenhum grande médium, que o saibamos, chegou a acumular fortuna e rendimentos. Muitos, ao invés, Quas-Home, Slade, Eusap e Desperance, morreram paupérrimos, e o que mais é, tendo a panejar-lhes a memória o label de charlatães. Mas houvesse de fato esse mercantilismo e nunca se justifica ria, se não por abusivo e espúrio, de vez que a doutrina o não autoriza, sequer por hipótese. Por que, na verdade, assim se escreve a história e o maior dos médiuns, o médium de Deus, só escapou ao estigma da posteridade pela porta escusa do concílio de Nicea, numa divinização acomodatícia e rendosa ao formigamento parasitário e onímodo dos Constantinos, que, ainda hoje, lhe exploram os feitos e o nome augusto, com bulas políticas de vulpina retórica, factícios pruridos de grosseira mistificação, em bonsolatrias de cimento armado. Entretanto, como a confirmar a tradição, os santos apóstolos foram, em sua maioria, humildes pescadores, e não só a tradição como a sentença de que os últimos seriam os primeiros, não venham hoje os vexilaros da verdade trazê-la aos marinatas da terra, aos príncipes dos sacerdotes, escribas e fariseus odiernos, disputantes à compita da magnífica carapuça e ele estalhada e ajustada. De vinte séculos, no capítulo vigésimo terceiro de Mateus. Ao contrário, esses esculcas do além parece preferirem os operários modestos, modestos e rústicos, rústicos e bons, como tão sutilmente os define o S em magistral mensagem. Tipos originais, mãos calosas que se entregam aos rudes trabalhos braçais, a fazerem a literatura do além túmulo, homens a que tartufo chama bruxos e esculapio qualifica de basbaques, mistificadores, ou simples casos patológicos a estudar. É verdade tudo isso, mas, convenhamos, também o é para a maior glória de Deus. Não ignoramos que homens de alta cultura e renome científico têm versado o assunto, investigado, perquerido e proclamado a verdade, acima e além das conveniências e preconceitos políticos, científicos, religiosos. Nomeá-los aqui seria fastidioso quanto inútil. O vulgo que não lê, ou que lê pela cartilha do Sr. Vigário nos conselhos privados da família Beata, não deitaria os seráficos olhares a estas páginas e seguiria, clamoroso ou contente, de qualquer forma inconsciente, infinitus tutorum numerus, a derrota do seu calvário, no melhor dos mundos, a panglos. O outro, o vulgo que lê e compreende, mas para o qual o Magister Dix tinha a melhor fórmula de concessão e acomodação consigo mesmo, estômago e vísceras em função, sofra a quem sofrer, doa a quem doer, esse, basofiando ciência em gestos largos de animalidade superior, se estas linhas chegassem a ler, haveria de esboçar aquele sorriso fino e bom que Bonemere não sabia definir se seria de Voltaire ou do mais refinado dos idiotas. Asterisco, asterisco, asterisco. Adiante, pois, na tarefa anada espartana de apresentar esta prova opima das esmolas de luz que nos chegam em revoada de graças, a encher-nos o coração de alviçareiras esperanças. Quem quiser certezas maiores, explanações técnicas e eruditas do fenômeno em apreço, que as procure no livro Do País da Luz, obra similar, editada há uma vintena de anos. Psicografada pelo médium português Fernando de Lacerda, e que fez, nas rodas profanas de Lisboa, o mais ruidoso sucesso. Nessa obra, o ilustre doutor Souza Couto, em magistral prefácio, esgotou o assunto ao encará-lo sob todos os prismas de uma severa crítica para concluir pela transcendência do fenômeno, rebelde a todos os métodos de classificação científica e, sem embargo, realíssimo em sua especificidade. Pois, a nosso ver, maior é o mérito, por mais opulenta a poupa mediúnica, desta obra. É que lá em Do País da Luz, avulta a prosa, com raras exceções, ao passo que aqui desborda o verso, mais original, mais difícil, mais precioso como índice de autenticidade autoral. Lá, as mensagens características são exclusivas de escritores lusos, únicas que podem, a rigor, identificar pelo estilo seus autores. As de Napoleão I, Teresa de Jesus, etc., são incontestavelmente belas no fundo e na forma, mas não características de tais entidades. Aqui, pelo contrário, não só concorrem poetas brasileiros e portugueses, como retinem cristalinas e contrastantes às mais variadas formas literárias, como a facilitarem de conjunto a identificação de cada um. Romantismo, condoreirismo, parnasianismo, simbolismo, aí se ostentam em louçanias de sons e de cores, para afirmar não mais subjetiva, mas objetivamente, a sobrevivência dos seus intérpretes. É ler Casimiro e reviver primaveras, é recitar Castro Alves e sentir espumas flutuantes, é declamar junqueiro e lembrar a morte de Dom João, é frasear Augusto dos anjos e evocar eu. Se não, vejamos. Ó, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar, na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. É Casimiro. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos. Múltiplas vidas vivemos. Para a mesma luz vou ver. É Castro Alves. Pairava na amplidão estranho resplendor. A natureza inteira em lúcida poesia repousava, feliz, nas preces da harmonia. Era o festim do amor, no firmamento em luz, que celebrava. A grandeza de uma alma que voltava ao redio de Jesus. É junqueiro. Descansa, agora vibrião das ruínas. Esquece o verme, as carnes, os estrumes. Retempéra-te em meio dos perfumes cantando a luz das amplidões divinas. É Augusto dos Anjos. E todos, todos os mais, aí estão vivos, ardentes, inconfundíveis na modulação de suas liras encantadas e decantadas. E na prosa, exceto a Fernando de Lacerda, cujo estilo não temos elementos para identificar, o mesmo traço de originalidade personalíssima se impõe. Duvidamos que o mais solerte plumitivo, o mais intelectual dos nossos literatos consiga imitar, sequer, ainda que premeditadamente, esta produção. E isto dizemos porque o médium Xavier, um quase adolescente, sem lastro, portanto, de grande cultura e treino poético, recebe-a de jacto, e mais, quando de alguns autores não conhece uma estrofe. É extraordinário, será maravilhoso, mas é a verdade nua e crua, verdade que, qual a luz, não pode ficar debaixo do alquire. Foi por assim pensarmos que conseguimos vencer a relutância do médium em seu natural modéstia para lançar ao público, em geral, e aos confrades, em particular, esta obra mediúnica, que, certo estamos, ficará como baliza fulgurante na história a tracejar do espiritismo em nossa pátria. Asterisco, asterisco, asterisco. Mas, perguntarão, quem é Francisco Cândido Xavier? Será um rapaz culto, um bacharel formado, um acadêmico, um rotulado desses que por aí vão felicitando a família, a pátria e a humanidade? Nada disso. O médium polígrafo Xavier é um rapaz de 21 anos, um quase adolescente, nascido ali assim em Pedro Leopoldo, pequeno rincão do estado de Minas. Filho de pais pobres, não pôde ir além do curso primário dessa pedagogia incipiente e rotineira, que faz do mestre a escola, em tese, um galopim eleitoral e não vai, também em tese, muito além das quatro operações e da leitura corrida, com borrifos de catecismo católico, de contrapeso. Órfão de mãe aos cinco anos, o pai infenso a literatices e ao demais, pramido pelo ganha-pão, é bem de ver-se que não teve, que não podia ter o estímulo ambiente, nem uma problemática hereditariedade, nenhum, nem dez sireneus que o conduzissem por tortuosos e torturantes labirintos de acesso aos altanados passos do Olimpo para o idílico convívio de Calíope e Polímnia. Tudo isso é o próprio médium que em Nolo diz, em linguagem eloquente, porque simples como a própria alma cedo esfolhada de sonhos e ilusões, para não pretender colimar renomes literários. Ao lhe formularmos um questionário que nos habilitasse a pôr de plano estes detalhes essenciais, de vez que, em obra deste quilate, o que se impõe não é a apresentação dos operários, mas da ferramenta por eles utilizada, tanto quanto do seu manuseio, e não querendo, por outro lado, endossar um fenômeno cuja ascendência sobejamente conhecemos para não refusar, mas, cujo flagrante não presenciamos. Ele, o médium, veio candidamente ao nosso encontro com palavras minhas, nas quais estereotipa a sua figura moral, tanto quanto retrata as impressões psicofísicas que lhe causa o fenômeno. Nós mesmo vimos, certa vez, em São Paulo, o médium Mirabelli cobrir 18 laudas de papel ao maço, no exíguo tempo de 13 minutos marcados a relógio, enquanto conosco discreteava em idioma diverso da mensagem escrita. É um fato do seu mecanismo intrínseco e extrínseco, porém, nada nos disse o médium. Agora, diz-nos este que também as produções são recebidas de jacto. Não há ideação prévia, não há encadeamento de raciocínios, fixação de imagens. É tudo inesperado, explosivo, torrencial. Do que escreve e sabe que está escrevendo, também sabe que não pensou e não seria capaz de escrever. Há vocábulos de étimo que desconhece, há fatos e recursos de hermenêutica. Figuras de retórica que ignora, teorias científicas, doutrinas, concepções filosóficas das quais nunca ouviu falar, de autores também ignorados e jamais lidos. Como explicar, como definir e transfixar a captação, a realização essencial do fenômeno? Só o médium poderia fazê-lo, e isso ele o faz a seguir, de maneira impressionante, e de modo a satisfazer aos familiares da doutrina. Aos outros, aos céticos, fica-lhes a liberdade de conjeturar, para melhor explicar, sem, contudo, negar, porque o fato aí está na plenitude de sua realidade, e um fato, por mais insólito que seja, vale sempre por mil e uma teorias, que nada explicam, antes complicam. Asterisco, asterisco, asterisco. Como nota final aos argos da crítica, catões e zoilos de compasso e metro, fazqueiros de nougas e nicas, na volúpia de escandir com a meme, diremos que, encarregado de apresentar esta obra, não nos dispusemos a escoimá-la de possíveis defeitos de técnica, não só por nos falecer autoridade e competência, como por julgar que tal usio seria uma profanação. Trata-se, principalmente, de um trabalho de identificação autoral, e de entidades hoje mais lúcidas e respeitáveis do que por venturo foram aqui na Terra. Tal como Nolo deram, esse trabalho melhor corresponde à sua finalidade altíssima, e o que a legítima ética doutrinária aponta é que quaisquer lacunas, ou taliscas, devem ser atribuídas ou irrogadas ao possivelmente precário aparelhamento de transmissão ou a fatores outros. Em suma, que mal podemos imaginar e que, no entanto, racional e logicamente devem existir, mais sutis e delicados do que esses que, a miúde, ocorrem na telepatia, na radiofonia, em tudo, enfim, que participa do meio físico. Contingente. Que os arautos da boa nova aqui escalonados, por vindos de tão alto, nos perdoem a vacuidade e a insulcice destas linhas e que os leitores de boa vontade as desprezem como inúteis, para só. Apressarem a obra que ora lhes apresentamos, na pauta evangélica que diz, a árvore se conhece pelo fruto. Um Manuel Justiniano de Freitas Quintão, nascido em 28 de maio de 1874, na Estação de Quirino, Marquês de Valença, Rio de Janeiro, e desencarnado em 16 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro. Foi guarda-livros, depois de lutar com imensas dificuldades, como jovem sem recursos financeiros, nas posições mais modestas do comércio. Chefe de família numerosíssima, estudioso e incansável, conseguiu, como autodidata, invejável cultura humanística. Foi jornalista. Ingressou na FEB em 1903, integrando-lhe o quadro social por 44 anos. Médium curador e espírita militante durante mais de meio século, exerceu cargos na diretoria da Federação Espírita Brasileira ao longo de vários decênios, inclusive a presidência nos anos 1915, 1918, 1919 e 1929. Como membro do Grupo Ismael, foi sempre dos mais assidos e proficientes no estudo do Evangelho de Jesus. Traduziu diversos livros espíritas e publicou alguns de sua autoria, muito apreciados, dentre eles, Cinzas do Meu Cinzeiro, coletânea de trabalhos publicados no Reformador e o Cristo de Deus, este último editado pela FEB. Em 1939, escreveu notas autobiográficas endereçadas ao Reformador para serem publicadas após a sua desencarnação e estão estampadas na edição de janeiro de 1955. Nota do editor Francisco Cândido Xavier Nasceu em Pedro Leopoldo, MG, em 2 de abril de 1910, onde residiu até dezembro de 1958. Transferiu-se para Uberaba, MG, em janeiro de 1959. Filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus, desencarnados em 1960 e 1915, respectivamente. Aposentou-se como funcionário público federal. Médium de atividade interrupta há quase meio século, publicou, através da Casa Mater do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, em julho de 1932, o Parnaso de Alentúmulo, primeiro livro de suas faculdades mediúnicas e já em nona edição. Seguiram-se-lhe mais de 110 livros mediúnicos, diversos deles publicados em Esperanto, castelhano, japonês, inglês e francês. Os romances psicografados, entre eles Paulo e Estevão, Há 2.000 Anos, e Renúncia, são periodicamente radiofonizados e televisionados. Criatura simples, afável e operosa, jamais se beneficiou dos direitos autorais da sua vasta produção mediúnica. Respeitado e estimado em todo o Brasil, onde é popularíssimo, goza ele ainda de sincera admiração em outros países. Viajou para o exterior algumas vezes, sempre no exercício do seu mediunato. Palavras minhas. Nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910. E até aqui, julgo que os meus atos perante a sociedade da minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade. E creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos. Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos cinco anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo. E, se decidi escrever estas modestas palavras no limiar deste livro, é apenas com o intuito de elucidar o leitor quanto à sua formação. Começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura, constantemente, a melhor boa vontade animou-me para o estudo. Mas, estudar como? Matriculando-me, quando contava oito anos, num grupo escolar, pude chegar até o fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecidos. Das quinze horas às duas da manhã, cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso. Porém, essa situação modificou-se em 1923, quando então consegui um emprego no comércio, com um salário diminuto, onde o serviço dura das sete às vinte horas, mas onde o trabalho é menos rude, promondando-se esta minha situação. Até os dias da atualidade. Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como são as lições das escolas primárias. É verdade que, em casa, sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras e muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados. Jamais tive autores prediletos, aprazem-me todas as leituras e mesmo nunca pude estudar estilos dos outros, por diferençar muito pouco essas questões. Também o meio em que tenho vivido foi sempre árido, para mim, neste ponto. Os meus familiares não estimulavam, como verdadeiramente não podem, os meus desejos de estudar, sempre a braços, como eu. Com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações e nunca se me ofereceu ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra. O meu ambiente, pois, foi sempre alheio à literatura, ambiente de pobreza, de desconforto, de penosos deveres, sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde se não pode pensar em letras. Assim tem-se passado os dias sem que eu tenha podido, até hoje, realizar as minhas esperanças. Prosseguindo nas minhas explicações, devo esclarecer que minha família era católica e eu não podia escapar aos sentimentos dos meus. Fui, pois, criado com as teorias da igreja, frequentando-a mesmo com amor, desde os tempos de criança, quando ia às aulas de catecismo era para mim um prazer. Até 1927, todos nós não admitíamos outras verdades além das proclamadas pelo catolicismo, mas, eis que uma das minhas irmãs, em maio do ano referido, foi acometida de terrível obsessão, a medicina foi impotente para conceder-lhe uma pequenina melhora, sequer. Vários dias consecutivos foram, para nossa casa, pioras de amargos padecimentos morais. Foi quando decidimos solicitar o auxílio de um distinto amigo, espírita convicto, o Sr. José Hermínio Perácio, que caridosamente se prontificou a ajudar-nos com a sua boa vontade e o seu esforço. Verdadeiro discípulo do Evangelho, ofereceu-nos até a sua residência. Bem distante da nossa, tanto a sua família, onde então, num ambiente totalmente modificado, poderia ela estudar as bases da doutrina espírita, orientando-se quanto aos seus deveres, desenvolvendo, simultaneamente, as suas faculdades mediúnicas. Aí, sob os seus caridosos cuidados e da sua excelentíssima esposa Dona Carmen Pena Perácio, médium dotada de raras faculdades, minha irmã oria, para nosso benefício, os ensinamentos sublimes da formosa doutrina dos mensageiros divinos, foi nesse ambiente onde imperavam os sentimentos cristãos de dois corações profundamente generosos. Como são os daqueles confrades a que me referi, que a minha mãe, que regressara ao além em 1915, deixando-nos mergulhados em um morredor à saudade, começou a ditar-nos os seus conselhos salutares, por intermédio da esposa do nosso amigo, entrando em pormenores da nossa vida íntima, que essa senhora desconhecia. A teografia era absolutamente igual a que a nossa genitora usava, quando na terra. Sobre esses fatos e essas provas irrefutáveis solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. Em breve minha irmã regressava ao nosso lar cheio de saúde e feliz, integrada no conhecimento da luz que deveria daí por diante nortear os nossos passos na vida. Resolvemos, então, com engentes sacrifícios, reunir um núcleo de crentes para estudo e difusão da doutrina, e foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium escrevente, semi-mecânico, sentindo-me muito feliz por si me apresentar essa oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores espirituais que nos assistiam. Daí a pouco, a nossa alegria aumentava, pois o nosso confrade José Hermínio Perácio, em companhia de sua esposa, deliberou fixar residência junto a nós e as nossas reuniões tiveram resultados melhores, controladas pela sua senhora, alma nobilíssima, ornada das mais superiores qualidades morais e que, entre as suas mediumidades, conta com mais desenvolvimento à clara audiência. Nossas reuniões contavam, assim, grande número de assistentes, porém, a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito, como acontece na opinião de grande maioria de almas da nossa época, quase sempre inclinadas para as futilidades mundanas, e, decorridos dois anos, os assistentes de nossas sessões de estudos escassearam, chegando ao número de quatro ou cinco pessoas, o que perdura até hoje. Não desanimamos, contudo, prosseguindo em nossas reuniões, constituindo para nós uma fonte de consolações isolarmo-nos das coisas terrenas em nosso recanto de prece, para comunhão com os nossos desvelados amigos do além. Continuei recebendo as ideias dos mesmos amigos de sempre, nas reuniões, psicografando-as, e que eram continuamente fragmentos de prosa sobre os Evangelhos. Somente duas vezes recebi comunicações em versos simples. Em agosto, porém, do corrente ano, apesar de muito a contra gosto de minha parte, porque jamais nutri a pretensão de entrar em contato com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis. Serão das personalidades que as assinam? É o que não posso afiançar, o que posso afirmar, categoricamente, é que, em consciência, não posso dizer que são minhas, porque não dispendi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre senti, ao escrevê-las, era a de que vigorosa a mão impulsionava a minha. Doutras vezes, parecia me ter em frente um volume material, onde eu as lia e copiava, e, doutras, que alguém mais ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo mesmo com o cérebro, que se me afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Certas vezes, esse estado atingiu o auge, e o interessante é que parecia me haver ficado sem o corpo, não sentindo, por momentos, as menores impressões físicas, é o que experimento, fisicamente, quanto ao fenômeno que se produz frequentemente comigo. Julgo do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fosse, essas produções chegaram-me sempre espontaneamente, sem que eu ou meus companheiros de trabalhos as provocássemos e jamais se pronunciou, em particular, o nome de qualquer dos comunicantes, em nossas preces. Passavam-se, às vezes, mais de dez dias, sem que se produzisse escrito algum, e dia houve em que se receberam mais de três produções literárias de uma só vez. Grande parte delas foram escritas fora das reuniões e tenho tido ocasião de observar que, quanto menor o número de assistentes, melhor o resultado obtido. Muitas vezes, ao recebermos uma destas páginas, era necessário recorrermos a dicionários, para sabermos os respectivos sinônimos das palavras nela entregadas, porque tanto eu como os meus companheiros as desconhecíamos em nossa ignorância, julgando-me em obrigação, frisar aqui também, que, apesar de todo o meu bom desejo, jamais obtive outra coisa, na fenomenologia espírita, a não ser esses escritos. Devo salientar o precioso concurso da bondosa médium senhora Carmen P. Perácio, que, através da sua maravilhosa clara audiência, me auxiliou muitíssimo, transmitindo-me as advertências e opiniões dos nossos caros mentores espirituais, e, ainda, o carinhoso interesse do distinto confrade Sr. M. Quintão, que tem sido de uma boa vontade admirável para comigo, não poupando esforços para que este despretensioso volume viesse à luz da publicidade. E aqui termino. Terei feito compreender, a quem me lê, a verdade como de fato ela é? Creio que não. Em alguns despertarei sentimentos de piedade, noutros, risinhos ridiculizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nestas páginas humildes. Um desses que haja, entre mil dos primeiros, e dou-me por compensado do meu trabalho. A todos eles, todavia, os meus saudares, com os meus agradecimentos intraduzíveis aos boníssimos mentores do além, que inspiraram esta obra, que generosamente se dignaram não reparar as minhas incontáveis imperfeições, transmitindo, por intermédio de instrumento tão mesquinho, os seus salutares ensinamentos. Pedro Leopoldo, dezembro de 1931. Francisco Cândido Xavier. De pé, os mortos. Pede-me você uma palavra para o entróito do Parnaso de Alentúmulo, que aparecerá brevemente em 9.4. A tarefa é difícil. Nas minhas atuais condições de vida, tenho de destoar da opinião que já expendi nas contingências da carne. Os vivos do além e os vivos da terra não podem enxergar as coisas através de prismas idênticos. Imagine se o aparelho visual do homem fosse acomodado. Segundo a potencialidade dos raios-x, as cidades estariam povoadas de esqueletos, os campos se apresentariam como desertos, o mundo constituiria um conjunto de aspectos inverossímeis e inesperados. Cada esfera da vida está subordinada a certo determinismo, no domínio do conhecimento e da sensação. De certo, os que receberem novamente o Parnaso de Alentúmulo dirão mais ou menos o que eu disse. Hão de estranhar que os mortos prossigam com as mesmas tendências, tangendo os mesmos assuntos que aí constituíam a série de suas preocupações. Existem até os que reclamam contra a nossa liberdade. Desejariam que estivéssemos algemados nos tormentos do inferno, em recompensa dos nossos desequilíbrios no mundo, como se os nossos amargores, daí não bastassem para nos inclinar à verdade compassiva. Individualmente, é indubitável que possuímos no além o reflexo das nossas virtudes ou das nossas misérias. Mas é razoável que apareçamos no mundo, gritando como alucinados? Os habitantes dos reinos da morte ainda apreciam o decoro e a decência, e o nosso presente é sempre a experiência do passado e a esperança no futuro. Parnaso de Alentúmulo sairá de novo, como a mensagem harmoniosa dos poetas que amaram e sofreram. Carmen Sinira aí está com seus sonhos desfeitos, de mulher e de menina. Casimiro com a sua sensibilidade infantil, Junqueiro com a sua ironia, Antero com a sua rima austera e dolorosa. Todos aí estão dentro das suas características. Os mortos falam e a humanidade está ansiosa, aguardando a sua palavra. Conta-se que na guerra russo-japonesa, terminada a batalha de Tsushima, o grande Togo reuniu os seus soldados no cemitério de Ogama e na tristeza majestosa do ambiente. Em nome da nacionalidade, dirigiu-se aos mortos em termos comovedores, consitou-os a auxiliar as manobras militares, a visitar os cruzados reis de guerra, levantando o ânimo dos companheiros que haviam ficado nas pelejas. Uma claridade nova cantou as energias espirituais do valente adversário da pátria de Sotoecel e os filhos de Oritomo venceram. Na atualidade, afigura-se nos que os brados de todos os sofredores infelizes da terra se concentram numa súplica grandiosa que invade as vastidões como o grito do valoroso almirante. De pé, os mortos, exclama-se, porque os vivos da terra se perdem nos abismos tenebrosos. Os institutos da civilização têm sido impotentes para resolver o problema do nosso ser e dos nossos destinos. As filosofias e as religiões estenderam sobre nós o manto carinhoso das suas concepções, mas esses mantos estão rotos. Temos frio, temos fome, temos sede. E os considerados mortos falam ao mundo na sua linguagem de estranha purificação. A ciência, elosa de suas conquistas, ainda não ouviu a sua vibração misteriosa, mas os filhos do infortúnio sentem-se envolvidos na onda divina de um novo glória em Celsis, e a humanidade sofredora sente-se no caminho consola a dor da sublima esperança. Humberto de Campos Espírito 1. Abel Gomes Escritor, poeta e professor, nascido em Minas Gerais a 30 de dezembro de 1877 e falecido a 16 de agosto de 1934. Espírito dinâmico, posto que fisicamente inválido, deixou alguns livros inéditos, dos quais dois já editados pela Federação, além de copiosa obra esparça. Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa e a guerra, como o lobo carneceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tem de Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. 2. AG. Morte. Silenciosa Madonna da tristeza. A morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas. Do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz a terra um tênue reverbero da mansão das estrelas erradias. Irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. 3. Alberico Lobo. Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1865 e desencarnado em fevereiro de 1942. Funcionário público, colaborou ativamente na imprensa e deixou opulenta obra esparsa, em prosa e em verso. Do meu porto. Ao caro amigo M. Quintão viajou vacilante e estenuado. Depois de atravessar a sombra imensa, encontrei o país abençoado onde vive a celeste recompensa. Adeus mágoas da noite estranha e densa, das angústias e sonhos do passado. Não conservo senão o amor e a crença, ante o novo caminho ilimitado. É doce descansar após a lida, banhar o coração na luz da vida. Rememorando as dores que passaram. E dos quadros risonhos do meu porto, roubo a Jesus conceda reconforto aos corações amados que ficaram. 4. Alberto de Oliveira Fluminense, nascido em Palmital de Saquarema em 1859 e falecido em Miterói em 1937. Farmacêutico, dedicou-se principalmente ao magistério. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, Parnasiano de Scholl, foi tido como príncipe dos poetas de sua geração. Jesus, quanta vez, neste mundo, em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno, tudo é vão, sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vascas da morte, o peito exangue e aberto, desgraçado viajou rebelado ao seu guia, desespera, soluça, anseia e balbucia. A suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, a alma pobre, entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros. A grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo é a escuridão que sepulta a quimera. E no escuro o vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ria ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura, tudo o que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, irradia o perdão e atende, mundo afora. Onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem que alume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança, não te aflige a miséria, arrima-te a esperança. Seja a bênção de amor à luz do teu destino. Do último dia. O homem, no último dia, abatido em seu horto, sente o extremo pavor que a morte lhe revela, seu coração é um mar que se apruma e encapela, no pungente estertor do peito quase morto. Tudo o que era vaidade, agora é desconforto. Toda a nau da ilusão se destroça e esfacela sob as ondas fatais da endomita procela. Do pobre coração, que é náufrago sem porto. Somente o que venceu nesse mundo mesquinho, conservando Jesus por verdade e caminho, rompe a treva do abismo enganoso e perverso. Onde vais, homens vão? Calem-te todo alarde, foge dessa tormenta antes que seja tarde. Só Jesus tem nas mãos o farol do universo. 5. Alfredo Nora Alfredo José dos Santos Nora nasceu em 18 de novembro de 1881, no município de Piraí, estado do Rio, e desencarnou em 13 de novembro de 1948. Depois de estudar engenharia até ao quarto ano do curso, tornou-se funcionário da Central do Brasil, aposentando-se como agente de primeira classe. Poeta e jornalista, colaborou em várias revistas e jornais. Carta ligeira Meu lasnial, não é bilhete, não é ofício, nem ata. É o coração que desata meus pesares num lembrete. 1. Lasnial amigo, esta choça, onde a carne, breve, passa, cheia de lama e fumaça. É minúscula palhoça. A terra, ante o sol da graça, é feio talhão de roça, detendo por bal da nossa descrença, guerra e cachaça. Agora é que entendo isso, mas é triste a fé sem viço. Que o sepulcro impõe a pressa. Espere sem alvoroço, além da prisão de osso, a vida real começa. 2. Ó, meu caro, se eu pudesse dizer tudo o que não disse, sem haver esquisitice. Que ainda agora me entontece. Entretanto, é clara a messe da sementeira de Esnice. Perdi tempo em maluquice e o tempo me desconhece. É natural que padeça a minha pobre cabeça. Perante a luz, face a face. Não me ouvide em sua prece, desejo que a luta cesse. Que a coisa melhore, passe. 6. Alfonso de Guimarães. Afonso Henrique da Costa Guimarães, poeta mineiro, natural de ouro preto. Nasceu aos 24 de julho de 1870 e desencarnou em 15 de julho de 1921. Magistrado, jornalista e poeta, notabilizou-se principalmente pela tonalidade mística do seu astro, qual se afirmar em suas obras, Dona Mística, Septenário das Dores, Kiri Ali, Escada de Jacob, etc. Aos crentes. Ó crentes de uma outra vida, que andais no mundo exilados, nos caminhos enevoados, lendo o missal da amargura. Esperai a sepultura. Ó crentes de uma outra vida. Tangei arpas de esperança, nas lutas de vossa esfera, porque a morte é a primavera luminosa, eterna e imensa. Filhos da paz e da crença, tangei arpas de esperança. Rede vivo. Sou o cantor das místicas baladas que, em volutas de flores e de incenso, achou, no espaço luminoso e imenso, o perfume das hóstias consagradas. Almas que andais gemendo nas estradas da amargura e da dor, eu vos pertenço, atravessai o nevoeiro denso. Em que viveis no mundo, amortalhadas. Almas tristes de freiras e sórores, sobre quem a saudade despetá-los seus lírios de pálidos fulgores. Eu ressurjo nos místicos prazeres, de vos cantar, na sombra onde se exala. Um perfume de altar e miseréres. Sinos. Escuto ainda a voz dos campanários entre aromas de rosas e açucenas, vozes de sinos pelos santuários, enchendo as grandes vastidões serenas. E seguindo outros seres solitários, retomo velhos quadros, velhas cenas, rezando as orações dos septenários, dos ofícios, dos terços, das novenas. A morte que nos salva não nos priva de ir ao pé de um sacrário abandonado. Chorar, como ainda faz a alma cativa. Ó sinos dolorosos e plangentes, cantai, como cantáveis no passado. Dizendo a mesma fé que salva os crentes. Santa Virgo Virgínum. Soube da terra, em ondas luminosas, um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas. Ó virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os impírios. Há na terra canções maravilhosas. Entre as luzes e as lágrimas dos cílios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja, em magnificência ampla e radiosa, nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos, onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. 7. Alma Eros. O cálice. A chuva benéfica e abundante cai dos céus mitigando a sede da terra. Assim também, o amado faz chover sobre os homens os poderes e as bênçãos. No entanto, choras e desesperas. Por que não recolheste a tempo a tua parte? Nada vi, responderás. É porque teus olhos estavam nevoados na atmosfera do sonho. O Senhor passa todos os dias distribuindo os dons celestiais. Mas as ânforas do teu coração vivem transbordando de substâncias estranhas. Aqui, guardas o vinagre dos desenganos, a colar, o envenenado licor dos caprichos. O amado é incapaz de violentar a tua alma. Seu carinho aguarda a confiança espontânea, seu coração freme de júbilo. Na expectativa de entregar-te os tesouros eternos. Mas, até agora, persegues a fantasia e alimentas curiosamente a ilusão. Todavia, o amado espera. E dia virá. Na estrada longa do destino. Em que estenderás ao seu amor infinito. O cálice do coração lavado e vazio. O irmão. Por que as juízas com ironia sobre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a montanha? Quando atravessava a floresta o pobrezinho julgou que o amado lhe falava a mente pela voz do trovão. E me erigiu altares enfeitados de flechas. Depois, quando penetrou noutros círculos, acreditou que o senhor pertencia somente ao seu grupo é que as outras comunidades humanas eram condenadas. Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências. O amado, porém, jamais o deserdou por isso. Deu-lhe novas forças, concedeu-lhe oportunidades diferentes. Por vezes, buscou-o no fundo dos abismos, como o pai carinhoso. Em busca da criancinha abandonada. De tempos a tempos, fê-lo dormir no regaço, ao influxo do bendito esquecimento. Para que o sol do trabalho lhe sorrisse outra vez. Não observas em seu caminho áspero a tua própria história? Não atormentes com palavras amargas o irmão que se eleva laboriosamente, dando ao mundo que possui de melhor. Amam, faze-lhe o bem que possas. Se já atingiste algum topo de colina, contempla as culminâncias que te aguardam entre as nuvens e estende as mãos fraternas. Aquele que ainda não pode ver o que já vês. 8. Álvaro Teixeira de Macedo Álvaro Teixeira de Macedo nasceu no Recife em 13 de janeiro de 1807 e desencarnou em 7 de dezembro de 1849, na Bélgica, onde era encarregado dos negócios do governo imperial do Brasil, publicou, em livro, um poema heróico burlesco, A Festa de Baldo. Depois da Festa Não te entregues na terra, viu mentira, desfaz-se a teia da filóssia humana. Que a morte, em breve, humilha e desengana a demência da carne que delira. O gozo desfalece a própria gana, toda a vaidade ao baratro se atira, sob a ilusão mendaz-chameja pira da verdade, celeste, soberana. Fim da Festa de Baldo riso infando, a alma transpõe o túmulo chorando, qual folha solta ao furacão violento. E quem da luz não fez templo e guarida, desse gemendo, de alma consumida, ao turbilhão de cinza e esquecimento? 9. Amadeu. O mistério da morte. O mistério da morte é o mistério da vida, que abandona a matéria exânime e cansada, que traz a treva em si e abre a porta dourada. De um mundo que entre nós é a luz desconhecida. Também tive a minha alma outrora perturbada, de dúvida, incerteza e angústias consumida, mas a morte sanou-me a última ferida desfazendo as lições utópicas do nada. A morte é simplesmente o lúcido processo desassimilador das formas acessíveis. A luz do vosso olhar, empobrecido e incerto. Venho testemunhar a luz de onde regresso, incitando vossa alma aos planos invisíveis, onde vive e se expande o espírito liberto. 10. Amaral Ornelas. Funcionário público. Nasceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1885 e desencarnou a 5 de janeiro de 1923. Talento brilhante, deixou dois volumes de poesia, consagrados pela crítica coeva, além de copiosa literatura teatral e doutrinária. Ave Maria. Ave Maria. Senhora. Do amor que ampara e redime, aí do mundo se não fora. A vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação. Dá vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha. Estrela da humanidade, Rosa mística da fé. Lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós. A mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura, às dores, além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria. Senhora. Do amor que ampara e redime, aí do mundo se não fora. A vossa missão sublime. O tempo. O tempo é o campo eterno em que a vida enxameia a sabedoria e amor na estrada meritória. Nele o bem cedo atinge a colheita da glória e o mal desce ao pôr de lama, cinza e areia. Esquece a mágo hostil que te oprime e a lanceia. Toda amargura é sombra enfermiça e ilusória. Trabalha, espera e crê. O serviço é vitória. E cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a celeste oficina. São portas aurorais para a mansão divina, purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve sem perguntar por onde, como e quando, e, nos braços do tempo, acenderás cantando. Aos píncaros da luz, no país das estrelas. 11. Antero de Quental. Nascido na ilha de São Miguel, nos Açores, em 1842, e desencarnado por suicídio, em 1891. É vulto eminente destacado nas letras portuguesas, caracterizando-se pelo seu espírito filosófico. Ciência ínfima. Onde o grande caminho soberano da ciência que abriu a nova era, investigando a entranha da monera, a desvendar-se no capricho insano. Ciência que se elevou à estratosfera e devassou os fundos do oceano, fomentando o princípio desumano da ambição onde a força prolifera. Ciência de ostentação, arma de efeito, longe da luz, da paz e do direito, num caminho infeliz, sombrio e inverso. Sob o alarme guerreiro, formidando, eis que a terra te acusa, soluçando. Como a grande mendiga do universo, rainha do céu, excelsa e sereníssima senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os efluvios da clemência em caminhos viriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora, no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó, anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos. Vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. A morte. Ó morte, eu te adorei, como se foras o fim da sinuosa e negra estrada, onde habitasse a eterna paz do nada as agonias desconsoladoras. Eras tua visão idolatrada, que sorria na dor das minhas horas, visão de tristes faces cismadoras, nos crepes do silêncio amortalhada. Busquei-te, eu que trazia a alma já morta, escorraçada no padecimento, batendo alucinado a tua porta. E escancaraste a porta escura e fria, por onde penetrei no sofrimento, numa senda mais triste e mais sombria. Depois da morte. 1. Apenas dor no mundo inteiro eu via, e tanto a vi, amarga e inconsolável, que não véu de tristeza impenetrável multiplicava as dores que eu sofria. Se vislumbrava o riso da alegria fora dessa amargura inalterável, esse prazer só era decifrável sob a ilusão da eterna fantasia. Ao meu olhar de triste e de descrente, olhar de pensador amargurado, só existia dor, ela somente. O gozo era a mentira do momento, os prazeres, o engano imaginado. Para aumentar a mágoa e o sofrimento. 2. Misanthropo da ciência enganadora, trazia em mim um anseio irresistível de conhecer o Deus indefinível, que era na dor, visão consoladora. Não o via e, no entanto, em toda hora, nesse anelo cruciante e intraduzível, podia ver, sentindo o incognoscível, e a sua onisciência criadora. Mas a incídia do orgulho e da descrença guiava minha existência desolada, recamada de dor profunda e intensa. Pela voz da vaidade, então, eu queria achar na morte a escuridão do nada, nas vastidões da terra úmida e fria. 3. Depois de extravagâncias de teoria, no seio dessa ciência tão volúvel, sobre o problema trágico, insolúvel, de ver o Deus de amor, de quem descria. Morri, reconhecendo, todavia, que a morte era um enigma solúvel, ela era o laço eterno e indissolúvel, que liga o céu à terra tão sombria. E por estas regiões onde eu julgava habitar a inconsciência e a mesma treva que tanta vez os olhos me cegava. Vim, gemendo, encontrar as luzes puras da verdade brilhante, que se eleva, iluminando todas as alturas. Soneto. Quisera crer, na terra, que existisse esta vida que agora estou vivendo. E nunca encontraria bis morrendo, de amargoso penar que se me abrisse. Andei cego, porém, e sem que visse meu próprio bem na dor que ia sofrendo. Desvairado, ao sepulcro fui descendo, sem que a paz almejada conseguisse. Da morte a paz busquei, como se for apossar-me do eterno esquecimento, ao viver da minha alma sofredora. E em vez de imperturbáveis quietitudes, encontrei os remorsos e o tormento, recrudescendo as minhas dores rudes. O remorso. Quando fugi da dor, fugindo ao mundo, divisei aos meus pés, de mim diante. A medonha figura de gigante. Do remorso, de olhar grave e profundo. Era de ouvir-lhe o grito gemebundo, sua voz cavernosa e soluçante. Aproximei-me dele, suplicante, dizendo-lhe, cansado e moribundo. Que fazes ao meu lado, corvorrendo, se enlouqueci no meu degredo estranho, acordando-me em lágrimas, gemendo. Ele riu-se e clamou para meus ais. Companheiro na dor, eu te acompanho, nunca mais te abandono. Nunca mais. Soneto. Mais se me afunda a chaga da amargura quando reflexiono, quando penso. No mar humano, encapelado e imenso, onde se perde a luz em noite escura. Nesse abismo de treva benção pura, do espírito de amor ao mal imenso, sente o assédio do mal. É o contrassenso da luz unida à lama que a tortura. Mais se me aumenta a chaga dolorida, escutando o soluço cavernoso. Da pobre humanidade escravizada. Sentindo o horror que nasce dessa vida, que se vive no abismo tenebroso, cheio do pranto da alma encarcerada. Deus. Quem, se não Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas. Que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, se não ele fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus. Somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável. E o universo infinito criaria Suprema paz, interme na piedade, e que habita na eterna claridade. Das torrentes da luz e da harmonia. Consolai. Se eu pudesse, diria eternamente, aos flagelados e desiludidos. Que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos muito longe da terra impenitente. Ó. Se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados. Sob o guante de emigmas profundos. Mas, diz eles, ó vós que estás na terra, que a luz espiritual da dor encerra. Aventura imortal dos outros mundos. Crença. Minha vida de dor e de procela que se extinguiu na tempestade imensa. Despedaçou-se a falta dessa crença, que as grandes luzes místicas revelam. Extraçalei-me como alguém que sela com o supremo infortúnio a dor intensa, desvairado de angústia e de descrença, dentro da vida sem compreendê-la. A. Crer. Bem que, na terra, não possui, quando entre conjeturas me perdi. De tão pequena dor fazendo alarde. Crença. Luminosíssima riqueza que enche a vida de paz e de beleza, mas que chega no mundo muito tarde. Não choreis. Não choreis os que vão em liberdade buscar no espaço o luminoso leito da paz, distante do caminho estreito desse mundo de dor e de orfandade. O pranto é a flor de aromas da saudade, que perfuma e crucia o vosso peito. Mas, transformai-o em gozo alto e perfeito, em santa e esperançosa claridade. Chega um dia em que o espírito descansa das aflições, angústias e cansaços, dos aguilhões das dores absolutas. Feliz de quem, na crença e na esperança, procura a luz sublime dos espaços, buscando a paz depois das grandes lutas. Mão divina. A luz da mão divina sempre desce, misericordiosa e compassiva. Sobre as dores da pobre alma cativa, que está nas sendas lúcidas da prece. Se a amargura das lágrimas se aviva, se o tormento da vida recrudece, aguardai a abundância da outra messe de venturas, que é da alma rediviva. Confiando, esperai a providência com os sentimentos puros, diamantinos. Lendo os artigos ríspidos da lei. Os filhos da piedade e da paciência encontrarão-nos para os divinos. A paz e as luzes que eu não alcancei. Almas sofredoras. Passam na terra como as ventanias, ou como as gigantadas nebulosas provindas de cavernas misteriosas, essas compactas legiões sombrias. Turbas de almas escravas de agonias, com que andei entre queixas dolorosas, ao palmilhar estradas escabrosas. Entre as noites mais lúgubres e frias. Ó. Visões de martírios que apavoram, miseráveis espíritos que choram, sob os grilhões de rude sofrimento. Orai por eles, bons trabalhadores. Que está escolhendo sobre a terra as flores de um doce e temporário esquecimento. Supremo engano. Vê-se da terra o céu, em toda a vida, como um vergeu azul de lírios brancos, onde mora a ventura, e em cujos flancos repousa a grande mágoa adormecida. Céu. Quanta vez minha alma entristecida anteviu tua paz, sob os arrancos. Sob os golpes da dor, rígios e francos, na escuridão espessa e indefinida. Não sonhei com teus deuses venturosos, com teus grandes olimpos majestosos, cheios de vida e de infinitos bens. Antegosei, somente, em minhas dores, a paz livre de trevas e pavores. Do imperturbável nada que não tens. Incognoscível. Para o infinito, Deus não representa a personalidade humanizada, pelos seres terrenos inventada. Cheia, às vezes, de cólera violenta. Deus não castiga o ser e nem o isenta da dor, que traz a alma lacerada. Nos pelourinhos negros de uma estrada de provação, de angústia e de tormenta. Tudo fala de Deus nesse desterro da terra, orbe da lágrima e do erro, que entre anseios e angústias conheci. Mas, quanto vão mortal ainda se engana, que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. Fatalidade. Cresce na morte o nada, e, todavia, a morte é a própria vida ativa e intensa, fim de toda a amargura da descrença. Onde a grande certeza principia. O meu erro, no mundo da agonia, foi crer demais na angústia e na doença da alma que luta e sofre, chora e pensa. Nos labirintos da filosofia. E no meio de todas as canseiras cheguei, enfim, as dores derradeiras. Que as tormentas de lágrimas desatam. Nunca, na terra, a crença se realiza, porque em tudo, no mundo, o homem divisa. A figura das dúvidas que matam. Estranho o conserto. Clamou o orgulho ao homem, goza a vida. E fere, brazonado cavaleiro, coroado de folhas de loreiro. Quem vai de alma gemente e consumida? Veio a vaidade e disse, a toda brida. Dominarás, além, no mundo inteiro. Cavalga o tempo e corre ao teu roteiro de soberana glória indefinida. Mas a verdade, sobre a humana furna, gritou-lhe, angustiada, em voz soturna. Insensato. Aonde vais, sem Deus, sem norte? Impeliu, sem detença e sem barulho, cavaleiro e corcel, vaidade e orgulho, aos tenebrosos pântanos da morte. 12. Antônio Nobre. Nasceu na cidade do Porto e faleceu na Foz do Douro Aulso. 33 anos de idade, em 18 de março de 1900. Distinguiu-se pela suavidade e melancolia do seu estro. Deixou um livro inconfundível e, ainda hoje, muito estimado, só, e Despedidas, edição de 1902. Quadras de um poeta morto. Coração, não vos canseis de bater, que importa lá? Porque os amores fiéis, nem a morte os vencerá. Ó figuras de velhinhos que andais dormitando ao léu! Como são belos os linhos que vos esperam no céu! Dizem que os mortos não voltam. Voltam sim. E por que não? Os corpos daí nos soltam, como as aves o alçapão. Nem gritos e nem cantigas entre vós que à noite andais, as almas das raparigas. Ainda sonham nos showpais. Nas grandes mansões da morte ainda há romance noivados, venturas da boa sorte, corações despedaçados. Quem riu ontem, quem ri hoje, nem sempre poderá rir. Um dia o riso lhe foge, sem que o veja escapulir. Riquezas, que valem elas. Se estão na sombra ou sem luz. Tesouros são as estrelas da bondade de Jesus. Pode-se amar o veludo. De uns olhos e os brilhos seus, porém, acima de tudo devemos amar a Deus. Vós que amais a luz da lua, de vossa alma abria as portas para os fantasmas da rua, que choram nas horas mortas. Pensei que a morte era o fim das ânsias do coração, contudo, não é assim. Nem pó e nem solidão. Às vezes acham-se fojos onde há música e festins, e há muitos cardos e tojos. Entre as flores dos jardins. Se eu pudesse, estenderia minhas capas de luar sobre os filhos da agonia, que andam no mundo a penar. A morte só pode ser a vida risonha e pura, para quem a padecer vive aí na sepultura. Mal vais, se vais caminhando na ambição de ouro e glória, nesse mundo miserando toda aventura é ilusória. Chorai. Chorai, orfonzinhos, vossas dores amargosas, achareis noutros caminhos as vossas mães extremosas. Deixa cantar, ó menina, teu coração sonhador. No sepulcro não termina o novelário do amor. Um anjo cheio de encanto vive sempre com quem chora, guardando as gotas de pranto numa urna cor da oroz. No universo há céus profundos. Cheios de vida e esplendor, um céu é um ninho de mundos, um mundo é um ninho de amor. A caridade é a beleza de um divino plenilúnio. Luz que se estende à pobreza, na escuridão do infortúnio. Aos mendigos desprezados não ridicularizeis. São senhores despojados dos seus tesouros de reis. Aqui, a alma ainda espera alguém que na terra amou. O raio de primavera que aí jamais encontrou. Há quem faça aí mil contas, que os interesses resumam, mas morrem cabeças tontas, sem fazer conta nenhuma. Tecei sonhos, fiandeiras, ó. Almas enamoradas, vivei aí nas clareiras de luzes alcandoradas. Há. Que sinto aqui saudades das noites de São João, sonho, estrelas, claridades, cantigas do coração. Na minha vida de agora não canto as festas louçãs, naquelas toadas de outroras moçoilas coimbrãs. Acompanha-me a tristeza das saudades, por meu mal, minha terra portuguesa. Meu querido Portugal. Do além. Pudesse nosso olhar, vagueando os ermos, ver através da própria soledade. A expressão luminosa da verdade, e da luz da verdade não descrermos. Preocupar-se aí, porém, quem há de com o problema de sermos ou não sermos, pois que o ardente desejo de o sabermos. É sempre o anelo falso da vaidade? Peregrinos da dor, na dor andamos sem que a nossa miséria se desfaça. No escabroso caminho onde marchamos. Seguindo a alma nos sonhos iludida, até que a dor unindo-se à desgraça. Desserre os véus que encobrem outra vida. Soneto. Quando cobrir-se o chão de folhas mortas. Meu coração dizia em grave entono, extinguindo-se a vida que comportas, dormirás no meu seio o último sono. E murmurava a alma, fim do outono, a primavera vem por outras portas, não existe no túmulo o abandono. Ou a dor amarga e rude em que te cortas. Escutava essas vozes como ouvido, morto de angústia, morto de incerteza, aguardando o sol posto, entristecido. E além da amarga vida de segundos, ressurgi da tortura e da tristeza. Sob os ares sadios de outros mundos. Há um mundo. A terra é o vasto abismo onde a alma chora, o vale de amarguras do salmista, lodoso chavascal onde se avista. A podridão dos vermes que apavora. Mas, para os grandes bens, para que exista a perfeição da luz deslumbradora, precisamos da carne que aprimora com o camartelo mágico do artista. Terra, tranquilamente eu te abençoo. Por que da tua dor alcei meu voo para a mansão das luzes opulentas? Teu rigor nos redime e nos eleva, mas és ainda o cárcere da treva, triste mundo de chagas postulentas. A mocidade. Cantai. Cantai, a mocidade. Móira encantada que ri nos prados verdes, cantai o amor que a luz que se entesoura, vibrai na luz da vida em que viverdes. Glorificai, ditosa, o sol que doira. O riso que espalhais sem compreenderdes, expandivos na primavera loira. Nos poemas de luar que conceberdes. Ide cantando, mocidade ardente, alvorada em abril, do sol nascente, clareando por vira-almo e risonho. Marchai sorrindo, doce juventude, na exaltação do amor e da saúde. Ébrea de aroma e luz, ébrea de sonho. Treze. Antônio Torres. Nasceu em Diamantina, Minas Gerais, em 1885, falecendo, em 1934, na cidade de Hamburgo, como cônsul adjunto do Brasil, ordenou-se sacerdote, abandonando mais tarde a profissão eclesiástica. Poeta e escritor. Esquife do sonho. Tive um sonho de amor e de inocência, cheio de luz das coisas invulgares, do qual perdi a luminosa essência na cristalização dos meus pesares. Tarde reconheci minha falência, terminados os múltiplos azares, de minha quase inútil existência, no silêncio das cinzas tumulares. E da morte, no abismo indefinido, tombei exausto, amargurado e cego. Abismo tenebroso que eu transponho. Infeliz do meu ser irredimido, pois triste e atordoado ainda carrego. O negro esquife do meu próprio sonho. Nada. Nada. Filosofia rude e amara, na qual acreditei, com pena embora de abandonar a crença que esposara. A minha aspiração de cada hora. Crença é o perfume d'alma que se inflora com a luz divina, resplendente e rara da fé, única luz da única aurora, que as trevas mais compactas aclaram. Revendo os dias tristes do passado, vi que troquei a fé pela ironia, nos desvios e excessos da razão. Antes, porém, não fosse tão ousado, pois nem sempre a razão profunda e fria alivia ou consola o coração. 14. Artur Azevedo. Nascido em São Luís, no Maranhão, a 7 de julho de 1855 e falecido na cidade do Rio de Janeiro a 22 de outubro de 1908. Diretor-Geral de Contabilidade do Ministério da Aviação. Poeta, comediógrafo, jornalista e crítico. Membro e fundador da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira de Martins Pena. Miniaturas da Sociedade Elegante 1. Adriano Gonçalves de Macedo, homem de cabedais e alma sem ciso, penetrou no seu quarto com um sorriso às 10 horas da noite, muito a medo. Uma carta de amante, era um segredo, ia abri-la, e, assim, era preciso. Que a sua esposa, dama de juízo, não la visse nem mesmo por brinquedo. Dona Coralha Augusta Colavido estaria nessa hora recolhida? Levantou a cortina, devagar. Mas, que tragédia após esse perigo? Viu que a esposa beijava um seu amigo, sobre o divã, da sala de jantar. 2. No belo palacete do furtado. Palestrava a galante mariquita com um pelim trafetado, a sais catita. Bacharel de lambido e enamorado. Diz sobre a grande cômoda bonita, toma o moço um livrinho encadernado, revirando nas mãos, interessado, mas a jovem retomam, muito aflita. Esse livro, Antônico, é meu breviário. Diz inquieta. E ele, cínico e falsário, arrebatam as frágeis mãos trementes. Abriu. Mais o olhava e mais se ria. Era um compêndio de pornografia, recamado de quadros indecentes. 3. Dom Castilho, notável latinista, realizará alentada a conferência, sobre rígido assunto moralista, protegido dos membros da regência. Foi um sucesso. E a esposa Ana Fulgência, nele via uma grande alma de artista, louvando-lhe a utilíssima existência. De homem probo e notável publicista. Que primor de moral! E os companheiros escritores, poetas, conselheiros, foram levar-lhe um abraço camarada. Numa corrida louca, esses senhores foram achá-la em seus trajes menores. No apartamento escuro da criada. 15. Augusto de Lima, poeta mineiro, nascido em Sabará, Minas, em 5 de abril de 1859, desencarnado no Rio de Janeiro, em 22 de abril de 1934. Magistrado íntegro, orador e publicista, militou na política e foi membro de realce da Academia Brasileira de Letras, tendo culpa do a presidência dessa instituição. O Doce Missionário, Sertão Hostil, Agresti Serrania, tendo por companhia, A Cruz do Nazareno, humilde e solitário, ali vivia Anchieta, o Doce Missionário, carinhoso pastor, espelho de bondade, abençoando o bem, perdoando a maldade, servo amado de Deus, imitador de Assis, que na humildade achará a vida mais feliz. Naquele dia, era intenso o calor. Ninguém, nenhuma sombra se movia, tudo era languidez, desânimo e torpor. Além se divisava a solidão da estrada, amarela de pó, tristonha e desolada. Na clareira, onde o sol feria os vegetais, viam-se florescer bromélias e buninas. E, elevando-se aos céus, esdios espinhais implorando piedade às amplidões divinas. Eis que o irmão de Jesus, o humilde pegureiro, avista um mensageiro. Dirige-se-lhe a casa, pisando vagaroso o chão que o sol abraza. Meu protetor, diz ele, o bom pajé, convertido por vós à luz da vossa fé, que tem oferecido a Deus o seu amor, agoniza na taba, ao longe, em aflição. Ele espera de vós a paz do coração. E implora-lhe leveis a bênção do Senhor. Ó, doce filho meu, que vindes de passagem, que Jesus vos ampare, ao termo da viagem. E isso dizendo, o pastor prestamente toma da humilde cruz do mártir do Calvário, abandonando o ninho agreste e solitário, para arrancar a dor o pobre penitente. Há solidão na estrada. Ferem-lhe os pés as pontas dos espinhos. Que penosa jornada. Então, rudes e aspérrimos caminhos, pairam no ar excessos de calor, nem árvores umbrosas e nem fontes, somente o sol ferino e destruidor, que calcina, inflamando os horizontes. Eis que a sede o devora, entretanto, o pastor não se deplora. A terna e meia defige de Jesus ele paz e alimento, amparo e luz. Numa férvida prece, ele ainda agradece. Se bendito, Senhor, por tudo que nos dás, seja alegria ou dor, tudo é ventura e paz. Eu vejo-te no alvor das manhãs harmoniosas, no azulinho do céu. No cálice das rosas, na corola de luz de todas as florinhas. No canto, todo o amor, das meiras a vizinhas, na estação outonal, na loura primavera. No coração do bom, que te ama e te venera, na vibração dos sons, na irradiação da luz. Na dor, no sofrimento, em nossa própria cruz. Tudo vive a mostrar tua pródiga bondade, eterno Pai de amor, de luz e caridade. Abençoados são o inverno que traz frio. E os calores do sol nas estações do estio. Terminando a sorrir a espontânea oração, inspirada em tão santa devoção. Anchieta escuta em torno os mais sutis rumores. Eis que nos arredores congregam-se apressadas todas as a vizinhas. E, asas aconchegadas, juntinhas. Numa ideal combinação, formam um palho protetor, cobrindo o doce irmão que ia ofertar amor, luz e consolação. Em nome do Senhor. Pelos caminhos, foi-se aumentando o alado bando. Dos bondosos e ternos passarinhos, aureolando com amor o discípulo amado, modesto, casto, humilde e isento de pecado, que ia seguindo. Lábio sorrindo, em meiga mansuetude. O enviado do bem e da virtude agradecia ao céu, o coração em luz, evolando-se puro ao seio de Jesus. Chegará ao seu destino. Ia caindo o dia no poente de paz e de harmonia, brilhava nova luz, feita de crença e amor. Era a bênção dos céus, a bênção do Senhor. O santo de Assis. No suave mistério dos espaços, Santa Maria dos Anjos ainda existe. Com a mesma luz divina dos seus traços, glorificando as dores da alma triste, repartindo a virtude, a graça e os dons que a palavra divina do Cordeiro prometeu aos pacíficos e aos bons. Do mundo inteiro. Uma nova porciúncula, dourada pelos astros de mística alvorada, aí se rejubila. Sob a paz de Jesus, terna e tranquila, derramando no além ignorado. Os sonhos de virtude e perfeição, daquela mesma umbria do passado, cheia de encantamento e de oração. A luz dos sóis da etérea natureza, num doce e ideal eucaristia. O esposo da pobreza. No seu manto de amor e de alegria ainda abre os braços para os pecadores. Irmão sol, irmãos anjos, irmãs flores, não nos cansemos de glorificar. A caridade imensa do Senhor, sua sabedoria e seu amor, procurando salvar. Os nossos irmãos homens mergulhados entre as noites sombrias dos pecados. E a voz suave e dúlcida do santo, a terra escura e triste se povoa. De anjos de amor, que enxugam todo o pranto e que levam consigo. Todo o consolo amigo. Da esperança no céu, singela e boa. Das paragens etéreas da sua ideal igreja. São Francisco de Assis abraça e beija. O homem que sofre todas as misérias, amparando-lhe a alma combalida nos desertos de lágrimas da vida. E o conduz ao regaço divino de Jesus. Santo de Assis, divino poverelo, nas amarguras do meu pesadelo de vaidade do mundo, que devasta. Todo bem, vi tua luz singela e casta beijando as minhas lepras asquerosas. Uma chuva de lírios e de rosas lavou-me o coração de pecador e guardei para sempre o teu amor. Santo de Assis, irmão da caridade, que me curaste as lepras e a cegueira, depois da morte, à luz da imensidade, quero ainda abençoar-te a vida inteira. 16. Augusto dos Anjos. Paraibano. Nasceu em 1884 e desencarnou em 1914, na cidade de Leopoldina. Minas. Era professor no Colégio Pedro II, inconfundível pela bizarria da técnica bem como dos assuntos de sua predileção, deixou um só livro, Eu, que foi, aliás, suficiente para lhe dar personalidade original. Voz do Infinito. 1. No excêntrico labor das minhas normas na Terra, muita vez me consumia perterindo nas leis da biologia, as expressões orgânicas das formas, o fenômeno apenas, porque o fundo do númeno e as eternas rutilâncias, eram partes do todo nas substâncias. Desde o estado prodromico do mundo, com o espírito absconso em paroxismos, no rubro incêndio de batalha acesa, via Deus adstrito à natureza, Deus era a lei de eternos transformismos, concepção panteística, englobando as substâncias todas na unidade, perpetuando-se em continuidade, a essência onicriadora reformando. O corpo, desde o embrião inicial, era um mero atavismo revivendo, a alma era a molécula, sofrendo, afastada do todo universal. Dominava-me todo o medo horrível, do meu viver, que eu via transtornado, eu era um átomo individuado. Em cerebralidade putricível, à luz dessa dourada ignorância, e com certezas lógicas, numéricas, notava as pestilências cadavéricas iguais à carne angélica da infância. A sutilez do arminho que se veste, a coroa aromática das flores, irmanadas aos pútridos fedores de emanações pestíferas da peste. Extravagância e excesso jamais visto, de ideia que esteriliza e desensina, loucura que igualava a messalina. A pureza lirial da mãe do Cristo. Assim vivi na presunção que via, dos cumes da ciência e do saber, os princípios genéricos do ser. No pantanal da lama em que eu vivia. Vi, porém, a matéria apodrecer, e na individualidade indivisível. Ouvi a voz esplêndida e terrível da luz, na luz etérica a dizer. 2. Louco, que emerges de apodrecimentos, alma pobre, esquelético fantasma. Que gastaste a energia do teu plasma em combates estéreis, famulentos. Em teus dias inúteis, foste apenas um corvo ou sanguessuga de difuntos, vendo somente a cara e dos conjuntos, entre as sombras das lágrimas terrenas. Vias os teus iguais, iguais aos outros onde se guarda o fragmento imundo. De todo o esterco que apavora o mundo e os tóxicos letais dos corpos podres. E tanto viste os corpos e as matérias no esterquilíneo generalizados. E os instintos hidrófobos, danados, em meio de excrescências e misérias. Que corrompeste a íntima saúde da tua alma cegada de amargores, que na terra não viu os esplendores. E as ignívomas luzes da virtude. Olhe os cegos as chamas da bondade de Deus e a divina misericórdia. Que espalhe o bem e as auras da concórdia no coração de toda a humanidade. Descansa, agora, vibrião das ruínas. Esquece o verme, as carnes, os estrumes. Retempéra-te em meio dos perfumes cantando a luz das amplidões divinas. 3. Calou-se a voz. E sufocando gritos, filhos do pranto que me espedaçava, reconheci que a vida continuava infinita, em eternos infinitos. Vozes de uma sombra. Donde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens. Em mil transmutações, fundas e enormes, do silêncio da monada invisível. Do tetro e fundo abismo, negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi, sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo. Da terra no vultoso e imenso abdômen, sofri, desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes. A infinita desgraça de ser homem. Na terra, apenas fui terrível presa, simbiose da dor e da tristeza, durante penosíssimos minutos, a dor, essa tirânica incendiária. Abati a minha vida solitária. Como se eu fora bruto entre os mais brutos. Depois, voltei desse laboratório, onde me revolvi como infusório, como animalculo medonho, obscuro, até atingir a evolução dos seres conscientes de todos os deveres, descortinando as luzes do futuro. E vejo os meus incógnitos problemas iguais a horrendos e fatais dilemas, enigmas insolúveis e profundos, sombra egressa de lousa dura e fria, grito ao mundo o meu grito que se alia a todos os anseios gemebundos. Homem, por mais que gastes teus fosfatos, não saberás, analisando os fatos. A razão do completo e do incompleto. Como é que em homem se transforma o feto entre os 270 dias? A flor de laranjeira, a asa do inseto, um estáfermo e um talis de mileto. Como existiram, não perceberás. E nem compreenderás como se opera. A mutação do inverno em primavera e a transubstanciação da guerra em paz. Como vivem o novo e obsoleto, o ângulo obtuso e o ângulo reto dentro das linhas da geometria, à luz de Miguel Ângelo nas artes. E o espírito profundo de Descartes no eterno estudo da filosofia. Por que existem as crianças e os macróbios nas coletividades dos micróbios? Que fazem a vida enferma e a vida sã, os antigos remédios alopatas? E as modernas dosagens homeopatas, produto da experiência de Ânano? Há psíquico-análise freudiana tentando aprofundar a alma humana com a mais requintadíssima vaidade e as teorias do espiritualismo, enchendo os homens todos de otimismo, mostrando as luzes da imortalidade. Como vive o canário junto ao corvo, o céu iluminado, o inferno torvo? Nos absconsos refolhos da consciência, o laconismo e a prolixidade, a atividade e a inatividade, a noite da ignorância e o sol da ciência, as epidermes e as aponevroses, as grandes atonias e as nevroses, as atrações e as grandes repulsões, que reunindo os átomos no solo, tecem a evolução de polo a polo em prodigiosas manifestações. Como os degenerados blastodermas criam a descendência dos palermas no lupanar das pobres meretrizes, junto dois palacetes higiênicos? Onde entre gozos fúgidos e edênicos cresce a alegre e progene dos felizes? Os mumbricoides mínimos, os vermes, em contraposição com os paquidermes, assombrosas antíteses no mundo. É o gigante e o germe originário, os milhões de corpúsculos do ovário, onde há somente um óvulo fecundo. A alma pura do Cristo e a de Tibério, vaso de carne podre, o cemitério. E o jardim recendendo de perfumes, o doloroso e tetrocataclismo. Da beleza louçã do organismo, repleto de dejetos e de estrumes. As coisas substanciais e as coisas ocas, as ideias conexas e as loucas. A teoria cristã e Augusto Conte, e o desconhecido e o devassado, e o que é ilimitado e o limitado na ótica ilusória do horizonte. Os terrenos povoados e o deserto, aquilo que está longe e o que está perto, o que não tem sinal e o que tem marca, afunda a simpatia e a antipatia. As atrofias e a hipertrofia, como as tuberculoses e a nasarca. Os fenômenos todos geológicos, psíquicos, científicos, sociológicos, que inspiram pavor e inspiram medo. Homem, por mais que a ideia tua gastes, na solução de todos os contrastes, não saberás o cósmico segredo. E apesar da teoria mais abstrusa dessa ciência inicial, confusa, aqui se acolhem míseros ateus, caminharás lutando além da cova, para a vida que eterna se renova, buscando as perfeições do amor em Deus. Voz humana, uma voz, duas vozes, outras vozes, milhões de vozes, cosmopolitismos, gritos de feras em paroxismos, uivando subjugadas e ferozes. É a voz humana em términas nevroses, seja nas concepções dos ateísmos, ou mesmo vinculada a gnosticismos nos cingultos preagonicos, atrozes. É nessa eterna súplica angustiada que eu vejo a dor em gozos, insaciada. Nutrir-se de famélicos prazeres. A dor, que gargalhando em nossas dores, é a obreira que tece os esplendores da evolução onímoda dos seres. Alma. Nos combates ciclópicos, titânicos, que eu às vezes na Terra empreendia, nos vastos campos da psicologia, buscava as almas, seres inorgânicos. Nas lágrimas, nos risos e nos pânicos, nos distúrbios sutis da hipocondria, nas defectividades da estesia. Nos instintos soezes e tirânicos. Somente achava corpos na existência, e o sangue em continuada efervescência com impulsos terríficos e tredos. Enseguecido e louco então que eu era, que não via, dos astros a monera. As luzes d'alma em trágicos segredos. Análise. Ó. Que desdita estranha há de nascermos nas sombras melancólicas dos ermos, nos recantos dos mundos inferiores, onde a luz é penumbra tênue e vaga, que, sem vigor, fraquíssima, se apaga ao furacão indômito das dores. Voracidade onde a alma se mergulha, apoucado narciso que se orgulha na profundeza ignota dos abismos. Da carne, que, estrambótica, apodrece, que atrofiada, hipertrófica, parece cataclismo dos grandes cataclismos. Prendermos-nos ao fogo dos instintos, serpentes entre escrófulas e eumintos, multiplicando as lágrimas e os trismos, tendo a alma, centelha, luz e chama, amalgamada em pântanos de lama, em sexualidades e histerismos. Misturarmos clarões de sentimentos entre vísceras, nervos, tegumentos. Na agregação da carne e dos humores, atrocidade das atrocidades, enegrecermos luminosidades. Na macabra esterqueira dos tumores. E nisto achar fantásticos prazeres, ilusão hiperbólica dos seres bestializados, materializados. Espíritos em ânsias retroativas, no transcorrer das vidas sucessivas, nas ferezas do instinto, atassalhados. Mas a análise crua do que eu via, hedionda lição de anatomia. É mais que uma atrevida aberração, que se quebre o escalpelo de meus versos. Entreguemos a Deus seus universos que elaboram a eterna evolução. Evolução Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora, que percorrem o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas aceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses, no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos, há um monólito enorme das idades. Tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras enjaulados no cárcere das lutas, viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Homo 1. Ao meu tétrico olhar abominável, o homem é fruto insólito da ânsia, heterogeneidades da substância, argamaçando um todo miserável. Psique dolorosa e inexpressável na mais remota epíspase da infância, desde a mais abscondita reentrância da sua embriogenia detestável, do intravascular princípio informe, larva repugnante e vermiforme, nos íntimos reconcavos da placenta. A quietação dos túmulos inernes era um feixe de monadas de vermes, dissolvidos na terra famulenta. 2. Após a introspecção do além da morte, vendo a terra que os próprios ossos comem, corrente a devorar com sede e fome minhas carnes em lúbrico transporte, vi que o ego era o alento flamio e forte da luz mental que a morte não consome. Não há luta mavórtica que o dome, ou venenada lâmina que o corte. Depois da estercorária microbiana, de que o planeta triste se engalana nas grilhetas do infinitesimal, volve o espiritual para o celeste, onde a divina essência se reveste da substância fluida, universal, incógnita. Por que misterioso e incompreensível vômito ainda em náuseas para o mundo todo fel, toda a bilis do iracundo? Se eu já não tenho a bilis putricível? Insondável arcano. Por que inundo meu exótico ser ultrassensível? Em plena luz e atendo ao gosto horrível de apostrofar o pobre corpo imundo? Fluidos teledinâmicos me servem, transmitindo as ideias que me fervem no cérebro candente, ígneo, em brasa. De que concavidade do universo vem-me o açoite flamívomo do verso, chama da mesma chama que me abraza? Ego sum. Eu sou quem sou. Extremamente injusto seria, então, se não vos declarasse. Se vos mentisse, se mistificasse no anonimato, sendo eu o Augusto. Sou eu que, com intelecto de arbusto, jamais crie, e por mais que o procurasse. Quer com Darwin, com Eichel, com Laplace, levantar-me do leito de procusto. Sou eu que a rota etérica transponho com a rapidez fantástica do sonho, inexprimível nas termologias. O mesmo triste e extrábico produto atramente a gemera mágoa e o luto nas mais contrárias idiosincrasias. Dentro da noite é noite. A terra a volvo. E, lúcido, entro em relação com o mundo onde concentro. O espírito na queixa atordoadora da prisioneira, da perpétua grade. A misérrima e pobre humanidade, aterradoramente sofredora. A ausculta humana dor, que orre da cinto, dá uma quebrando cárcere do instinto, buscando a ave da luz. Por mais que sonde, mais o enigma do mundo se lhe aviva. Em diferenciação definitiva, mais a luz desejada se lhe esconde. É o quadro mesológico, tremendo, de tudo que ficou no abismo morrendo. Da tenebrosa noite dos gemidos, são uivos dos instintos jamais hartos, as dores espasmódicas dos partos, a desgraça dos úteros falidos. É a ânsia afrodisíaca das bocas, que nas bestialidades se unem loucas, as bactérias mais visambas trocando, as dolorosas mágoas dos enfermos. Sentindo-se em seus leitos como em ermos, deplorando o destino miserando. São os as dos leprosos desprezados, tendo seus organismos devastados pela fome insaciável dos micróbios. Sentindo os próprios membros carcomidos, verminados, cruéis, apodrecidos. Plantando a dor no chão dos seus cenóbios. É o grito, o anseio, a lágrima do homem agrilhoado aos prantos que o consomem, preso às dores que se lhe agrilhoaram. É a imprecação de todos os lamentos dentro do mundo de padecimentos, dos desejos que não se realizaram. Pábulo sou dessa horre da agonia e nos abismos de hiperestesia. Experimento, além das catacumbas, essa angústia indomável, atrocíssima, junto da emanação requintadíssima do ácido sulfídrico das tumbas. Trazendo dentro da alma, envoltos na ânsia, asco e dó, piedade e repugnância. Pelo espírito e o corpo nausearbundo. E com os meus pensamentos desconexos, vejo a guerra pestífera dos sexos, abominando as coisas deste mundo. Terra! E chegam-me fortes cheiros acres, como o cheiro de sangue dos massacres, fétido, coagulado, decomposto, escorrendo num campo de batalhas. Onde as almas se vestem de mortalhas, desde o sol posto ao próximo sol posto. Apavora-me o horror dessa miséria e fujo da imundície e da matéria. Onde traguei meus grandes amargores, fujo. E ainda transpondo o azul sereno, sinto em mim alma o tóxico, o veneno. E a desdita dos seres sofredores. Homem-célula. Homem! Célula ainda escravizada nos turbilhões das lutas cognitivas, egressa do arsenal de forças vivas que chamamos, estática do nada. Sob transformações consecutivas, vem dessa origem indeterminada, onde se oculta a luz indecifrada dos princípios das luzes coletivas. Vem através do todo de elementos, em sucessivos aperfeiçoamentos, objetivando a personalidade. Até achar a perfeição profunda e indivisível, pura, e se confunda. No transcendentalismo da unidade. Na imensidade. Alma humana, alma humana, tu que dormes entre os grandes colossos desconformes da carne, essa voragem liberticida. Desse teu escafandro de albuminas, em tua mesquinhez não imaginas a intensidade esplêndida da vida. Ainda não veis e eu vejo panoramas de luz em gigantescos amalgamas de sóis, nas regiões imensuráveis, escutando os espaços mais profundos na sinfonia harmônica dos mundos, singrando a luz de céus incomparáveis. Do teu laboratório de arterites, de gangliomas, úlceras, nevrites. Ao lado de humaníssimas vaidades, não podes perceber as ressonâncias. Quinta essências de todas as substâncias na fluidez das eletricidades. Aqui não há vertigens de nevróticos, nem bizonhos aspectos de cloróticos nas estradas de eternos otimismos. A vida imensa é coro de grandezas, submersão nas fluídicas belezas, envergando os etéreos organismos. Ante a minha alma fugem ideogramas, pensamentos radiosos como chamas, combinações no mundo das imagens, são vibrações das almas evolvidas. E que, concretizadas e reunidas, formam luminosíssimas paisagens. Em pleno espaço, imensidade de ânsias, sem aritmologias das distâncias. Sem limites, sem número, sem fim. Deus e Pai, ó artista inimitável, deixai meu ser esdrúxulo, execrável. No prolongado e edêmico festim. Alter ego. Da morte estranha que devora as vidas, eis-me longe dos rudes estertores, sem guardar os micróbios homicidas de eternos atavismos destruidores. Tenho outro certalhado pelas dores de minhas pobres células falidas, que se putrefizeram consumidas com os seus instintos atordoadores. Não sou homúnculo da hominal espécie, da terrígena raça que padece, das mais pungentes heteromorfias. Mas contér-me carne, que me aterra, envolvo-me nos fluidos maus da terra, e sou o espectro das anomalias. Aos fracos da vontade. Homem, levanta o véu do teu futuro, troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto, livra-o do mal unífero, nefasto. Com a espada resplendente da virtude, que o sol da tua mente, eterno, esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixe o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades. Onde o espírito clama, sofre e chora, deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacro santo da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento. Em que toda molécula se cria, da existência ele faz sepulcro objeto. Ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faze de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares, com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade esclarecida e forte triunfará das angústias e da morte além dos planos tristes da matéria, mas a tua vontade enfraquecida. É a meretriz no baratro da vida, amarrada no cátre da miséria. Há o homem. Tu não és força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primevas da existência. És um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável. E as lições da verdade na consciência. Matéria cósmica. Glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte mater dos conhecimentos. É do mundo o dignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino. Doe seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o criador inimitável grava, com o pensamento almo insondável. Seus poemas de seres e universos. Raça adâmica. A civilização traz o gravame da origem remotíssima dos áreas, estirpe das escórias planetárias, segregadas num mundo amargo e infame. Árvore genealógica de páreas. Faz-se mister que o cárcere a conclame, para a reparação e para o exame. Doe seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria. Há esperança nos céus inesquecidos. Glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. A subconsciência. Há, sim, a inconsciência prodigiosa que guarda pequeninas ocorrências de todas as vividas existências. Do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa do subjetivismo das essências. Consciência de todas as consciências, fora de toda a sensação nervosa. Câmara da memória independente arquiva tudo rigorosamente. Sem massas cerebrais organizadas. Que o neurônio obliterá por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Espírito. Busca a ciência ou ser pelos ossuários, no órgão morto, impassível, atro e mudo, no labor anatômico, no estudo. Do germe, em seus impulsos embrionários. Mas só encontra os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e rudo, de consumir as podridões de tudo. Nos seus medonhos ágapes mortuários. No meio triste de cadaverinas acha-se apenas ruínas sobre ruínas, como o bolor e o mofo sob as eras. A alma que é vibração. Vida e essência está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Vida é como um fato resultante das ações de um fenômeno vulgar, desorganização molecular, fim das forças duplais magonizante. Mas a vida a si mesma se garante na sua eternidade singular. E em sua transcendência vai buscar a luz do espaço, fúrgida e distante. Vida e morte, fenômenos divinos, na ascendência de todos os destinos, do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, presente ou condição diversa da substância, que manifesta o espírito nos mundos, nos véus da carne, na ilusão material da carne espúria. Sob o acervo das células taradas, choram de dor as almas condenadas ao cárcere de lágrima e penúria. Entre as sombras das míseras estradas, vê-se a guerra da inveja e da luxúria, esfacelando com medonha fúria. O coração das almas bem formadas. É nesse turbilhão de dor e de ânsia que o homem procura a eterna substância da verdade suprema, alta, imortal. Deixando corpos pelos cemitérios, a alma decifra o livro dos mistérios de luz e amor da vida universal. Homem da Terra Na sombra abjeta espessa das estradas, vive o homem da terra adormecido, no horrendo pesadelo de um vencido. Entre milhões prantos sinistros, loucas gargalhadas, pavorosos esgares de gemido. E lá vai o fantasma embrutecido pelas sombras de lobregas rornadas. Homem da Terra Trágico Segredo De miséria, de horror, de ânsia e de medo, feito à noite de enigma profundo. Anjo da sombra, mísero e perverso, és o sentenciado do universo. Na grade organogênica do mundo. Nas sombras, bombardeios, canhões, trevas, muralhas, e rasteja o dragão horrendo e informe, espalhando a miséria e o luto enorme. Em miserabilíssimas batalhas, visões apocalípticas do mal, desenhadas por corvos vagabundos, gritam a dor de povos moribundos na sinistra hecatombe universal. A civilização do desconforto, de mentira e venenos cerebrais, vai carpindo nos tristes funerais. Do seu fausto de sombra, amargo e morto, quadros de sangue, lágrimas e horrores avassalam de dor o mundo inteiro. É o triunfo terrível do coveiro, os suários tremendos sob as flores. Enquanto a desventura chora inerme, o homem, filosófico ou sem nome, morre de frio e fel, de sede e fome, nas vitórias fantásticas do verme. Ai de vós nos abismos da aflição, sem o raio de luz da crença amiga, desventurado aquele que prossiga sem o Cristo de amor no coração. Confissão. Também eu, mísero espectro das dores no escafandro das células cativas, não encontrei a luz das forças vivas. Apesar de ingentíssimos labores. Bem distante, das causas positivas, na visão dos micróbios destruidores senti somente angústias e estertores, no turbilhão das sombras negativas. Foi preciso morrer no campo inglório, para encontrar esse laboratório. De beleza, verdade e transformismo. A ciência sincera é grande e augusta, mas só a fé, na estrada eterna e justa. Tem a chave do céu, vencendo o abismo. Homem verme, desolação, terror e morticínio. O homem sofrego e bruto, de ânsia em ânsia, sofre agora a sinistra ressonância. De sua inclinação para o extermínio, é o doloroso e trágico domínio. Do homo homini lupus da ignorância, exaltando a vaidade sem substância, ídolo podre sobre o esterquilíneo. Por toda parte, escorre o sangue horrível, ao crepitar de rúbidos incêndios. Sobre a ideia cristã medrando em germe, em quase tudo, o pântano terrível. De lodo e lama, em sombra e vilipêndios, atestando as vitórias do homem verme. Gratidão à Leopoldina. Sem o vulcão de dor de orre das lavas, beija, Augusto, este solo generoso, que te guardou no seio carinhoso. O escafandro das células escravas. Aqui, buscaste o campo de repouso, depois das vagas ríspidas e bravas. No mundo áspero e vão, que detestavas, e onde sorveste o cálice amargoso. Volta, Augusto, do pó que envolve as tumbas, proclama a vida além das catacumbas, nas maravilhas de seus esplendores. Ajoelha te lembra o último abrigo, esquece o travo do tormento antigo e oscula a destra de teus benfeitores. Civilização em ruínas. Todo mundo moderno horrendo, em ruínas, deixa agora escapar o horrendo fruto. De miséria e de dor, de pranto e luto, feito de sane e de cadaverinas. Em vão, sobre o calvário áspero e bruto, sangrou Jesus em lágrimas divinas. Sob as ofensas torpes e tigrinas atentarem-lhe o espírito incorruto. Saturada de treva, angústia e pena, a civilização que se condena a suicida-se dos círculos da Terra, nos turbilhões fatídicos da guerra. Ainda é Caim que impera sobre o mundo. A lei, em reflexões misérrimas, absorto, raciocinava, o último tormento é regressar à carne e ao sofrimento sem o triste fenômeno do aborto. Toda amargura d'alma é o desconforto de retornar ao corpo famulento e apagar toda a luz do pensamento. Nas células de um mundo amargo e morto. Mas, uma voz da luz dos grandes mundos, em conceitos sublimes e profundos, respondeu-lhe em assentos colossais. Verme que volves dos esterquilíneos, cessa a miséria de teus raciocínios, não insultes as leis universais. Há um observador materialista. Busca o talão dos velhos calendários. Desde o instante infeliz de Adão e Eva, encontrarás teus gritos solitários, enfrentando o pavor da mesma treva. Sempre há dúvida estranha que se serva de terríveis problemas multifários. O mistério da célula primeva. Os impulsos dos sonhos embrionários. Para, amigo. Não sigas na consulta, o detalhe anatômico te insulta. A molécula morta desafia. Se não tens coração que aceite a crença, espera a mão da morte excelsa, e pensa. Que a carne envolve ao pó, exangue e fria. Ante o Calvário. Da terra do Calvário ardente adusta, entre prantos pungentes, o cordeiro da verdade e da luz do mundo inteiro vive o martírio de sua alma augusta. Sobre a cruz infamérrima se ajusta a crueldade do espírito rasteiro. Do homem, que é sempre o tigre carniceiro, enquanto grita a turba ignara e injusta. Depois de vinte séculos ingratos, multiplicando Herodes e Pilatos, correm de novo as lágrimas divinas. Pois, embora o direito, o livro e a toga, a humanidade triste ainda se afoga no sangue escuro das carnificinas. Atualidade torna Caim ao Fausto do procênio. A civilização regressa a taba. A força primitiva amenoscaba. A evolução onímoda do gênio. Trevas. Canhões. Apaga-se o milênio. A construção dos séculos desaba. Ressurge o crânio do morubixaba na cultura da bomba de hidrogênio. Mas, acima do império amargo e azangue do homem perdido em pântanos de sangue, novo sol banha o pélago profundo. É Jesus que, através da tempestade, traz ao berço da nova humanidade a consciência cósmica do mundo. 17. Alta de Souza. Nascido em 12 de setembro de 1876, em Macaíba, Rio Grande do Norte, desencarnou em 7 de fevereiro de 1901, portanto, aos 24 anos, em Natal. Deixou um único livro, Horto, cuja primeira edição, prefaciada por Olavo Bilac, em outubro de 1899, apareceu em 1900 e se esgotou em três meses. A segunda edição, feita em Paris, em 1910, traz uma biografia da autora por H. Castriano. Finalmente, teve uma terceira edição no Rio de Janeiro, em 1936, prefaciada por Alceu de Amoroso Lima. Espírito melancólico, sofredor, muito místico. Seu estilo simples e triste se reproduz perfeitamente nestes versos mediúnicos. Almas dilaceradas. Quando, em dores, na terra ainda, vivia caminhando em aspérrimas estradas, via presas do pranto e da agonia, almas feridas e dilaceradas. Escutava a miséria que gemia dentro da noite de ânsias torturadas, treva espessa da senda tão sombria. das criaturas desesperançadas. E eu, que era irmã dos grandes sofredores, sofria, crendo que tais amargores encontrariam termos desejados. E confiada na crença que tivera, cheguei à luz da eterna primavera, onde há paz para os pobres desgraçados. Contrastes. Existe tanta dor desconhecida ferindo as almas pelo mundo em fora, tanto amargor de espírito que chora. Em cansaços nas lutas pela vida. E há também os reflexos da aurora de ventura, que torna a alma florida, a alegria fulgente e estremecida, aureolada de luz confortadora. Há, porém, tanta dor em demasia, sobrepujando instantes de alegria, tal desalento e tantas desventuras. Que o coração dormente, a pleno gozo, deve fugir das horas de repouso, minorando as alheias amarguras. Mágoa. Muitas vezes sonhei na terra ingrato o paraíso doce da ventura. Vendo somente o espinho da amargura que as nossas tristes lágrimas desata, somente a dor intermina que mata. A alegria mais lúcida e mais pura, o veneno da serba desventura, que fere em nós a aspiração mais grata. Se apenas vi, porém, a mágoa intensa que rouba a luz, o amor, a paz e a crença, é que a dor da minha alma em tudo eu via. E aumentava minha íntima tristeza vendo em tudo, na própria natureza, a mesma dor que eu tanto padecia. Hora extrema. Quando exalei meus últimos alentos nesse mundo de mágoas e de dores, senti-me eu ser fugindo aos amargores dos meus dias tristonhos, nevoentos. A tortura dos últimos momentos. Era o fim dos meus sonhos promissores, do sofrimentos. Senti, porém, minha alma sofredora mergulhada nas brisas de uma aurora, sem as sombras da dor e da agonia. Então parti, serena e jubilosa, em demanda da estrada esplendorosa que nos conduz às plagas da harmonia. Em paz. Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz desconfortadora. Sentindo-me feliz, de tos agora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos, que inundam de amargura a alma que chora. Jesus, doce Jesus meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado, canto de luz dos paramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Em êxtase, aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Por teu amor, Jesus, ainda quiser envolver ao pó da carne dos mortais, para cantar a terna primavera. Do teu amor nas lutas terrenais. Depois da treva espessa da amargura, para exaltar as luzes que me deixe na cariciosa e doce paz celeste, meu tesouro de fulgida ventura, para contar tua bondade imensa aos meus irmãos, os homens pecadores, mergulhados na noite da descrença, nos abismos dos males e das dores, para falar a todas as criaturas, da tua alma esplendente de bondade, afastando as amargas desventuras vida inteira, abrasada de amor eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Mãe, ó minha santa mãe, era bem certo que entre as preces maternas estendias as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na terra, que era o meu deserto, nos instantes de dor, bem que eu sentia as tuas asas de que deu era, e tu orvalho que me nutria, pobre e empalecida, era tua alma a luz da minha vida, meu tesouro, meu dulce do agasalho. Ai de mim sem a tua alma bondosa, que me dava promessa da esperança, raio de luz, de amor e de bonança, na escuridão da vida dolorosa. E que felicidade doce e pura. Há que sentia sentia que as mães são mensageiras de Maria, mãe de anjos e de flores, e mãe das nossas mães cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. Prece estendei vossa mão bondosa e pura, mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores, da imensidade, os cárceres das dores. Ó mãe, excelsa mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Adeus. O sino planja interna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo adeja gêmea viúvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viseja. Na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas a alma liberta, o azul do céu cingrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Almas, ó solitário das estradas, desventurado pensador, há no caminho almas penadas, que vão clamando desoladas. A dor e o pranto, o pranto e a dor. Vós, que o silêncio há mais no mundo, em orações ao pé do altar. Sob as arcadas silenciosas, almas feridas, desditosas, oram convosco a soluçar. Ao descansar-des, meditando, a sombra de árvores em flor, sabei que às vezes sois seguidos. Pelas angústias dos gemidos, de almas chagadas no amargor, clareia a luz do sol nascente, negreja treva na amplidão, gemem na terra muitos seres pelos amargos padeceres depois da morte, na aflição. Dá-lhes dos vossos pensamentos consolação que adoce a dor, daí um conforto à desventura. A prece cheia de ternura, algo de afeto, algo de amor. Almas de virgens, andam sombras errando abandonadas. Ao pé das lousas e das covas frias, almas de pobres freiras desamadas, perambulando pelas sacristias. almas das que não foram desposadas, como bandos de rolas erradias, angélicas visões de bem amadas, mortas na aurora rútila dos dias. Virgens mortas, tristíssimas oblatas de um sacrário de luz piedoso e santo, que sonhais entre os tálamos celestes. Entoai nos céus as tristes serenatas com as vossas roxas túnicas de pranto, cantando a luz do amor que não tivestes. Carta íntima Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre, há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho. Entre falsos prazeres tentadores, há feridas que sangram, há pavores de órfão sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste minho. Jesus há de sorrir com teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelo que sofre em desesperação. Todo bem que plantares nessa vida, há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Maria, toda expressão de ternura do mundo de provação, nos céus ditosos procura a sua excelsa afeição. Consolo das mães piedosas, cheias de mágo e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacro santo. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão da harmonia, visão de paz e de luz. Paz dos céus, ave Maria, mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado. A mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina. Da voz de Deus, em luz de redenção. Vinde Todo anseio da crença calma as dores, toda prece é uma luz para quem chora, a oração é o caminho cor de aurora para o sonho dos pobres pecadores. Ó corações que a lágrima devora. Vinde, através dos rudes amargores, cantar na luz dos grandes esplendores vossa iluminação de cada hora. Vinde rememorar no espaço infindo, neste lar de Jesus, ditoso e lindo, as desventuras para bem dizê-las. Feliz o coração sereno e forte, que triunfa da lágrima e da morte, palpitando na esfera das estrelas. O Senhor vem, e eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade, e percorre o silêncio do caminho. Venha o nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega, e o amor se perpétua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. 18 A Lopes Nasceu Bernardino da Costa Lopes em Boa Esperança, município de Rio Bonito, no estado do Rio, a 19 de janeiro de 1859, falecendo em 1916, no Rio de Janeiro, quando funcionário do Correio Geral. Notabilizou-se no gênero descritivo, ficando célebre com o seu livro Cromos, 1881. Miragens Celestes 1. Sublimes atmosferas, luminosas, rarefeitas, sem as medidas estreitas, das horas que marcam eras. E as almas puras, eleitas, quais flores das primaveras, buscando vão as esferas das alegrias perfeitas. Vão todas, espaço em fora, como lírios cor da aurora, modeladas pela dor. E onde passam sorridentes abrem-se rosas virentes, rosas de paz e de amor. 2. Uma campina de flores. Em pleno espaço infinito, onde desperta um precito de um pesadelo de dores. Envergar o sambenito dos pedintes sofredores, viverá entre os amargores de um sofrimento bendito. E nessa etérea campina recebe a esmola divina, nesse batismo de luz. Recebendo entre outros gozos, dos lábios de anjos formosos, o ósculo de Jesus. Cromos. 1. Na alcova desguarnecida, sobre uma enxerga, a doente soluça como quem sente o fim nevoento da vida. Beija-lhe a filha inocente, minúscula, embevecida, mirando-a internecida, dizendo-lhe docemente. Não chores mais mamãezinha, vou dar minha bonequinha. A santa lá do altar. E com esta minha promessa, ela há de vir bem depressa para a senhora assarar. 2. O mendigo desprezado olha as estrelas e chora, pois sente que se enamora do firmamento estrelado. Ao seu Jesus bem amado, cheio de lágrimas, ora, e pede, súplica, implora. Perdão para o seu pecado. Vê em si raios formosos, demanando luminosos, do clarão da sua fé. E lá dos céus abençoa sua alma singela e boa, o Jesus que ele não vê. 19. Batista Cepelos. Poeta paulista, desencarnou no Rio de Janeiro, em 1915, atribuindo-se a suicídio o encontro do seu corpo entre pedras de uma rocha, na rua Pedro Américo. Esta versão parece confirmar-se agora nestes sonetos. Olavo Bilac, ao prefaciar-lhe os bandeirantes, exalta-lhe o estro espontâneo, original e simples. Sonetos. 1. Eu fui pedir à natureza, um dia, que me desse um consolo a tantas dores, desalentado e triste, pressentia-á, cansado e triste como os sofredores. Encaminhei-me à porta da agonia, corroído por chagas interiores, buscando a morte que me aparecia como o termo anelado aos dessabores, desvendando esse trágico segredo que a alma decifra, pávida de medo, com ansiedade e temores dos galés. Mas há que atroz remorso me persegue. Choro, soluço, clamo e ele me segue. Nesse abismo que se abre ante os meus pés. 2. Ninguém ouve na terra esse lamento. Da minha dor imensa, incompreendida, nas pavorosas trevas desta vida, em que eu julgava achar o esquecimento. Tenebrosa, essa noite indefinida, cheia de tempestade e sofrimento, no país do pavor e do tormento onde chora minha alma enseguecida. Onde não ser, a paz calma e serena, que me traria o bálsamo a esta pena interminável, rude, dolorosa? Ninguém. Uma só voz não me responde. Sinto somente a treva que me esconde na vastidão da noite tormentosa. 3. Sirva-vos de escarmento a dor que trago na minha alma infeliz e sofredora, este padecimento com que pago. O desvio da estrada salvadora. Aqui somente ampara-me esse vago pressentimento de uma nova aurora, quando terei os bens, o brando afago da luz, que está na dor depuradora. Agora, sim. Depois de tantos anos de tormentos, em meio aos desenganos, espero o sol de novas alvoradas, de existências de pranto e de miséria, para beber no cálix da matéria. As essências das dores renegadas. 20. Belmiro Braga Nasceu a 7 de janeiro de 1870, em Juiz de Fora, Minas, e aí desencarnou em 1937. Iniciou-se na vida comercial e foi, depois, notário público. Poeta, comediógrafo e jornalista nato. Popularizou-se, sobretudo, pela singeleza e espontaneidade da sua musa. era membro de realce da Academia Mineira de Letras, da qual foi um dos fundadores. Chamaram-lhe Rolxinal Mineiro. Rimas de Outro Mundo 1. Cheguei feliz ao meu porto, estou mais moço e mais forte, encontrei paz e conforto. Na vida, depois da morte. Eis as rimas de Outro Norte, que escreve o poeta morto. 2. Com a ignorância proterva, que a morte ao fim, o homem pensa, julgando no talo de erva. A paisagem linda e imensa. A. Feliz o que conserva as luzes doces da crença. 3. Quanta gente corre, corre, ansiosa atrás do prazer, sonha e chora, luta e morre sem jamais o conhecer. Não há ninguém que se forre, sobre a terra, ao padecer. 4. Fecha a bolsa da ambição, não corras atrás da sorte, venera a mão que te exorte nos dias de provação. Tem coragem, meu irmão, ninguém se acaba com a morte. 5. No mundo vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas, da morte ao sorvedouro. Jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que fez o bem. 6. Que tua alma impreces arda no fogo da devoção. Deus é pai que nunca tarda no caminho da aflição. Nas mágoas do mundo, guarda a fé do teu coração. 7. Entre a fé e o fanatismo, muito espírito se engana. A primeira ampara irmana, o segundo é o dogmatismo, goela aberta de um abismo na estrada da vida humana. 8. A terra, para quem sente, ainda é torre de Babel, onde a prática desmente as ilusões do papel, muita boca sorridente, corações de lodo e fel. 9. Suporta a dor que te cobre na estrada espinhosa e má, quem é rico, quem é nobre, a essa estrada voltará. É uma aventura ser pobre, com a bênção que Deus nos dá. 10. Na vida sempre supus, sem muita filosofia, que, em prol do reino da luz, basta, na terra sombria, que o homem siga a Jesus, que a mulher siga a Maria. Bilhetes. Se tens o leve agasalho do santo calor da crença, exemplifica o trabalho. Sem cuidar da recompensa. Não peças aprovação. Do mundo pobre e enganado, recorda que o mundo vão. É grande necessitado. Vais procurar aventura? Toma cuidado, os caminhos são crivados de amargura, atapetados de espinhos. Acalma-te na aflição, modera-te na alegria, não prendas o coração nos laços da fantasia. No curso de aquisições, não vivas correndo a esmo, esquece as inquietações, toma posse de ti mesmo. Recorda que tua vida é sempre uma grande escola, muita fronte encanecida. É fronte de criançola. Não perguntes ao passado pela sombra, pela dor, o caminho é ilimitado, eterna fonte do amor. Olha o monte luminoso, que símbolo sacro santo! Quem desce é riso enganoso, quem sobe a suor e pronto. Não te aflijas. A bonança é flor de sabedoria. Não te esqueças que a esperança é a bênção de cada dia. No impulso que te conduz, age sempre com bondade, todo esforço com Jesus. É vida na eternidade. Quadras 1. Ai de quem busca o deserto de torturas da descrença, morrer é sentir de perto. A vida profunda e imensa. 2. Depois da miséria humana sobre a terra transitória, lastima o quanto se engana o ouro da falsa glória. 3. Dinheiro do mundo vão, mentiras da vaidade, não trazem ao coração a luz da felicidade. 4. Bem pobre é a cabeça tonta dos perversos e usurários, que morrem fazendo conta nas cruzes de seus rosários. 5. É ditosa no caminho, alegre como ninguém, a mão terna do carinho, que vive espalhando o bem. 6. Angústias, derrotas, danos, tudo isso tenho visto. Só não vejo desenganos na estrada de Jesus Cristo. 21. Bittencourt Sampaio. Sergipano, nascido na cidade de Laranjeiras, em 19 de fevereiro de 1834, desencarnou no Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1895. Foi político ativo, deputado por sua província em duas legislaturas e presidente do Espírito Santo. Diretor da Biblioteca Nacional e jornalista de mérito. A fonte de onde respigamos estes dados aponta poesias 1859 e flores silvestres 1860, mas omite a maior das suas obras, que é a divina epopeia, ou seja, o Evangelho de João, em magníficos versos brancos, tais como estes. Mas, é que Bittencourt Sampaio foi, no último quartel da vida terrena, um dos mais brilhantes e destemerosos paladinos da revelação espírita. E, como tal, ainda hoje se manifesta, por dar-nos obras como Jesus perante a cristandade, verdadeiro poema em prosa. Reformador, de 1937, página 494, publicou-lhe a biografia A Virgem Vós sois no mundo a estrela da esperança, a salvação dos náufragos da vida, a custódia das almas sofredoras, consolação e paz dos desterrados do venturoso aprisco das ovelhas, de Jesus Cristo, o Filho muito amado, fanal radioso aos pobres degredados, anjo guiador dos homens desgarrados do Evangelho de luz do Filho vosso, Virgem formosa e pura da bondade, providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos, clarão que sobra as trevas da cegueira expulsa a escuridão das consciências, Virgem da piedade e da pureza, estendei vossos braços tutelares, a humanidade inteira, que padece, espíritos na treva das angústias, no tenebroso baratro das dores, mergulhados nas trevas tempestades, do mal, que lhes ensombra a mente e a vista, cegos desventurados, caminhando, em busca de outras noites mais escuras, legião de penitentes voluntários, afastados do amor e da verdade, fugitivos da luz que os esclarece, anjo da caridade e da virtude, estendei vossas asas luminosas sobre tanta miséria e tantos prantos, dai fortaleza àqueles que fraquejam, apiedai-vos dos frágeis caminhantes, iluminai os cérebros descrentes, fortalecei a fé dos vacilantes, clareai as sendas obscurecidas, dos que se vão nos pântanos dos vícios, existem almas míseras que choram amarradas ao potro das torturas, e corações farpiados de amarguras, enxugai-lhes as lágrimas penosas, virgem imaculada de ternura, abençoai os mansos e os humildes que acima de ouropéis enganadores ponham o amor de Jesus, eterno e puro, dulcificai as mágoas que laceram, pobres almas aflitas na voragem das provações mais rudes e amargosas, estendei, virgem pura, o vosso manto, constelado de todas as virtudes, sobre a nudez de tantos sofrimentos que despedaçam almas exiladas, no orbe da expiação que regenera, ele será a luz resplandecente sobre a miséria dos padecimentos, afastando amarguras, concedendo claridades a estradas pedregosas, conforto as almas tristes deste mundo, porto de segurança aos viajantes, clarão de sol nas trevas mais espessas, farol brilhante iluminando os trilhos, de todos os viajores que caminham pela mão de Jesus, doce e bondosa, o pão miraculoso, repartido, entre os esfomeados e os sedentos de paz, que os acalente e os conforte, virgem, mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que a vençamos, vinde, piedosa virgem de bondade, cremos em vós, na vossa alma divina, vinde, dai-nos mais força e mais coragem, derramai sobre nós o eflúvio santo, do vosso amor, que ampara e que redime, vinde a nós, nossas almas vos esperam, almas de filhos míseros que sofrem, atendei nossas súplicas, senhora, providência da pobre humanidade, a Maria, eis-nos, senhora, a pobre caravana em fervorosas súplicas, reunida, implorando a piedade, a paz e a vida, de vossa caridade soberana, fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida, providência de todos os aflitos, ouvidos e céus, ditosos infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico do amor. As filhas da terra, do seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura, que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas. Filhas da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai a anador do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrareis, em vossas próprias almas, a alegria do reino de seu filho, a virgem. Do teu trono de rosas alvoradas, estende, mãe bendita, as mãos radiosas sobre a angústia das sendas escabrosas onde choram as mães atormentadas. Mãe de todas as mães infortunadas, com tua alma de unos e de rosas, mitigador das almas desditosas entre as sombras de míseras estradas. Anjo consolador dos desterrados, com fortos corações encarcerados nas algemas do mundo amargo e aflito. Ao teu olhar, as lágrimas da guerra e os quadros de amargor que andam na terra são caminhos de luz para o infinito. 22. Carmen Sinira Nome literário de Sinira do Carmo Bordini Cardoso, nasceu no Rio de Janeiro, em 1902, e faleceu em 30 de agosto de 1933. Sua espontaneidade poética era tão grande que ela própria acreditava serem os seus versos de origem mediúnica. Glorificou o amor, a renúncia, o sacrifício e a humildade, em obras como Crisálida, Grinalda de Violetas, Sensibilidade. Minha luz. Eu era, dor, a alma rubra e inquieta, a pomba predileta. Do prazer, da ilusão e da alegria. Meu coração, alegre cotovia, saudava alvoroçado. O segredo da noite e a luz clara do dia, quando chegaste de mansinho, pisando sutilmente o meu caminho. E eu te enxerguei, despreocupada, em meu engano, em minha fantasia, primeiramente. Foz-te, austera e inclemente. A um dos belos tesouros que eu possuí e morroubaste para sempre. Em fúria conoclasta, como o simum que arrasta. As cidades repletas de tesouros confundindo-as no pó. Foz-te aos meus ídolos mais caros, destruindo-os sem dó. Prosseguiste, ó divina estatuária, na tua obra excelente e solitária. E quebraste minhas cítaras de ouro, meus mármores de paros, meus cofres de alabastros, minhas bonecas de biscuit, minhas estatuetas singulares. E humilhaste meus sonhos de mulher e de menina, que eu pusera nos astros. Em meio às melodias estelares. Mas, desde que chegaste, foz-te à sombra divina, que acompanhou meus passos ao sepulcro. Tudo sofri. Ó dor, por te querer, porque depois que vieste com o pássaro celeste, para abrir rosas de sangue no meu peito, encheste a minha vida. De um estupendo prazer, quase perfeito. Aos poucos me ensinaste a abandonar meus prazeres fictícios, trocando-os pela luz dos sacrifícios. Por tudo eu te bendigo, ó dor depuradora, por que representaste em meu destino? De alma sofredora, o fanal peregrino, que me guiou constantemente através das estradas espinhosas para as manhãs radiosas. Da luz resplandecente. Se, pois, bendita, ó dor linda e gloriosa, pois da volúpia estranha dos teus braços, vim pelas mãos da morte complacente para a vida sublime dos espaços. Aos espíritos consoladores. Donde ereis vós, ó formas imprecisas de arcanjos tutelares, cujas vozes suaves como brisas trouxeram-me nas dores? No auge do meu sofrer, nos meus penares, a irradiação de brando refrigério. Frontes aureoladas de esplendores, seres cheios de amor e de mistério, cujas mãos compassivas ungiram meu coração resignado com o bálsamo do ouvido do passado. E com os místicos olores das meigas sempre vivas, da fé mais luminosa e mais ardente, seriês o fantasma imaginário. Da mórbida exaltação da alma do crente? Não, porque sois os sireneus piedosos dos que vão em demanda do calvário da redenção, nos sofrimentos rudes, vindes das mais remotas altitudes. De sublimados mundos luminosos, seres do amor, jamais traduziria do cântico de luz. Que trouxestes ao leito da agonia que eu transpus, cheia de desenganos e gemidos. Verto ainda os meus prantos comovidos lembrando-me do vossos tradivários, repetindo as cadências dos inários dos orbes da aventura e da harmonia, onde habitais, glorificando o amor. Que dá uma fazenda a um minho de alegria e um foco de esplendor. Em que sol deslumbrante, em qual esfera viveis a vossa eterna primavera? Ó irmãos consoladores, que vim desconfortar os pecadores penitentes da vida transitória. Dai-me um pouco de luz da vossa glória, estendei-me uma única migalha. Dá vossa paz, que nutre e que agasalhe os corações iguais ao meu. Tenho sede do amor que enfeita o céu. Espíritos da luz radiosa e infinda, minha alma é fraca e pobre ainda. Todavia, imortal, quero ter dessa luz resplandecente e quero embriagar-me inteiramente com os vinhos da alegria celestial. Cigarra morta. Chamam-me agora e cigarra morta. E não podia ver melhor definição, porque caí estonteada a porta. Do castelo em ruínas. Do desencanto e da desilusão. Minhas futilidades pequeninas. Meus grandes desenganos. Eu mesmo ainda não sei se aventura morrer na flor dos anos. Sei apenas que choro o tempo que perdi. Cantando em demasia a carne inutilmente e vivo aqui somente de quanto idealizei. De belo, de perfeito, grande santo, que ainda hei de realizar com a rima do meu verso e a gota do meu pranto. Dá-me força, senhor. Para concretizar meu anseio de amor, evita-me a saudade. Dá-me improdutiva mocidade. Eu não quero sentir como cigarra que era. A falta das canículas doiradas sob a luz de ridente primavera. Já que tombei cansada de cantar, calando amargamente. Perdoa, Deus de amor, o meu pecado, que eu ouvi de a cigarra do passado, para ser uma abelha previdente. Era uma vez. Era uma vez Carmen Sinira, um coração cheio de sonho e flor, que mal se abrirá nos jardins encantados da ilusão. Estraçalhou-se para sempre na voragem. Das trevas, dos abrólhos. Era uma vez Carmen Sinira. Uma suposta imagem da perene alegria. Mas que trouxe em seus olhos, eternamente, essa amarga expressão de alma doente, cheia de pranto e de melancolia. Carmen Sinira. Carmen Sinira. Que é da minha cigarra cantadeira? Embalde te procuro. Por que cantaste assim a vida inteira, cigarra distraída do futuro? Perturbada, aturdida. Busco a mim mesmo aqui nesta outra vida. Onde estou? Onde estou? Minha vida terrena se acabou e sinto outra existência revelada. Não sei por que me sinto amargurada. Sinto que a luz me guia para a paz, para um mundo de alegria. Mas, ó imortalidade, se na terra eu te via. Como a aurora divina da verdade, não julguei que ainda a morte me abriria a esse cenário deslumbrante de outros sóis e de outros seres. E vejo agora que não amei bastante e não cumpria a risca os meus deveres. A fagulha de crença que eu possuía devia transformar numa fornalha imensa de fé consoladora e incendiar-me para ser luseiro. Mas, ó senhor da paz confortadora, eu vi chegar o dia derradeiro. Em minha dor, na máscara de festa, e a morte me apanhou. Como se apanha uma ave na floresta? Experimento a grande liberdade. Todavia, senhor, ampara-me e protege. Minha triste humildade. Eu te agradeço a paz que já me deste, mas eis que ainda te imploro como vida, porque me sinto em fraca segurança, deixa que eu guarde ainda nesta vida meu escrínio de estrelas da esperança. A juventude. Juventude linda e ardente, mocidade querida que eu exorto. Meu coração de carne, esse está morto, mas minha alma que é eterna está presente. Zelai pelo plantio, ó juventude, das flores perfumadas da virtude. Por que depois dos sonhos terminados em nossos ermos e últimos caminhos, ai, como nos ferem os espinhos das belas rosas rubras dos pecados? O viajor e a fé. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéreo da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado. De alma ferida e morto o coração. Ah, quem me der a bênção da esperança, quem me der a consolo a desventura? Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Vem ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem mil espinhos, mas com Jesus um espinho tem mil flores. O sinal. Quando chegamos do país do gozo, nossa alma sem repouso, traz o sinal das trevas do pecado. Nossa alegria é um riso envenenado. A palavra disfarça o coração e a nossa dor é desesperação. Tudo é sombra. A verdade não tem voz. Muita vez, tudo é queda dentro em nós. Mas os que vêm do mundo dos deveres guardam a luz de místicos prazeres. Não tem palmas da terra impenitente. Como tudo, porém, é diferente. Sua alegria é um fruto adocicado. Sua palavra é um livro iluminado. Sua dor alivia as outras dores. Trazem o amor de todos os amores, revelando na vida transitória o sinal do calvário aberto em glória. Na noite de Natal. Noite de paz e amor. Repicam sinos, doces, harmoniosos, cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta, de novo, a brilhar ante os júbilos do povo, sob a crença imortal. De cada lar ditoso se irradia a glória da amizade e da harmonia em festiva oração. Une-se o noivo à noiva bem-amada, beija o filho à mãezinha idolatrada, o irmão abraça o irmão. Dentro da noite, há corações ao lume. E há sempre um bolo, em vagas de perfume, sob claro do céu. Nascem canções e flores de mansinho, em édenes fechados de carinho, de esperança e de mel. Mas, lá fora, a tristeza continua. Há quem chora sozinho, em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa o vento, ralado de tortura e sofrimento. Sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando a morte a bênção do repouso interrível pesar. Há! Como é triste a imensa caravana, que segue, aflita, sob a treva humana sem consolo e sem lar. Tu, que aceitaste a luz renovadora, do rei que se humilhou na manjedoura, para amar e servir. Volve o olhar compassivo a senda escura, vem amparar os filhos da amargura, que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa. Ao desalento atroz. Para unir-nos no amor, fraternalmente, desceu Jesus do céu resplandecente e molou-se por nós. Vem medicar quem geme na calçada. Oferece a criança abandonada um velho cobertor. Traze a quem sofre a lúcida fatia do teu prato de sonho e de alegria, temperado de amor. Visita as chagas negras da mansarda onde a miséria súplice te aguarda em nome de Jesus. Há muita crença enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta, para tornar a luz. Natal Prossegue o mestre de viagem em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre em vão. Encontra sempre a cruz ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada. Em nosso coração. 23. Casimiro Cunha Poeta vassourense, nasceu aos 14 de abril de 1880 e desencarnou em 1914. Pobre, ao demais espírita confesso, não teve maior projeção no cenáculo literário do seu tempo, malgrado a suavidade da sua musa e inatos talentos literários. Há, na sua existência terrena, uma triste particularidade a assinalar qual há de haver perdido uma vista aos 14 anos, por acidente, para de todo cegar da outra aos 16. Órfão de pai aos 7 anos, apenas frequentou escolas primárias. Era um espírito jovial e forte no infortúnio, que ele sabia aproveitar no enobrecimento da sua fé. Se tivesse tido maior cultura, atingiria as maiores culminâncias do firmamento literário. Na eterna luz. Quando parti deste mundo em busca da imensidade, a alma ansiosa da verdade, do azul imenso dos céus, fugir do pesar profundo, lamentando os sofrimentos, as mágoas, os desalentos, confiado no amor de Deus. Mal, porém, abrirá os olhos em meio de luzes puras, nas radiantes alturas. Em célico resplendor, compreendi que os abróleos que a terra me oferecerá, eram mesmo a primavera do meu sonho todo em flor. Disseram-me então, ó crente que chegais a estas plagas, fugindo das grandes vagas do mar revolto das lutas. Há portais serenamente nesta instância do Senhor, pois aqui existe o amor nestas almas impolutas. Aqui existe a pureza, a meiga flor da bondade. O aroma da caridade perfumando os corações, não se conhece a torpeza da lâmina, hipocrisia, que mata toda a alegria, provocando maldições. Aqueles que já sofreram no dever nobilitante, cujo peito sempre amante só conheceu de sabores, aqueles que conheceram as feridas dolorosas, dessas mágoas escabrosas de um triste mundo de dores. Encontram nestas moradas tão formosas, resplendentes, os clarões resplandecentes de afetos e morredouros, as almas imaculadas. São flores das boas-vindas, luminosas, sempre lindas, ofertando-lhes tesouros. Os tesouros peregrinos, formados de amor e luz do Mestre amado, Jesus, Arauto do Onipotente. Os reflexos divinos quais lírios iluminados, alvos, belos, deificados, penetrarão sua mente. Acordai, pois, ó vivente, contemplai-vos nesta vida, que vossa alma ensandecida procure a luz que a vigora. O Senhor sempre clemente, concede-vos neste instante a bênção dulcificante. Do seu amor, doce aurora, sacudi o pó da estrada que trilhastes na amargura, pois agora na aventura fruireis consolações, nesta esfera iluminada. Que aportais neste momento, não vereis o sofrimento retalhando os corações. Anjinhos, só vereis clarões de luz a despontar nestas almas, tornadas em belas palmas das mansões do Criador. Bem dizei, pois, a Jesus, o Mestre da Caridade, o Luzeiro da Bondade, o Grande Mestre do Amor. Então, eu vi que na terra em meio da iniquidade, na tremenda tempestade das dores e expiações, a nossa alma que erra. Tão longe das grandes luzes, só aproveita das cruzes, das amargas provações. Venturoso, abençoei a dor que amaldiçoara, que renegar eu tentará como os míseros ateus. E feliz então busquei as bênçãos, flores brilhantes, alvoradas fulgurantes, do amor imenso de Deus. Ó mães que chorais na vida os vossos ternos anjinhos, que quais meigos passarinhos cindiram o espaço azul, deixando-vos sem conforto, o peito dilacerado, o coração desolado, a alma tristonha e azul. Reconhecei que na terra só se conhecem as dores, os prantos, os amargores, as frias noites sem luz. E os vossos filhinhos ternos, quais centelhas luminosas, são as flores mais formosas das moradas de Jesus. São mensageiros felizes nas radiantes alturas, em meio das luzes puras, de outras rútilas esferas, resplandecendo imortais. Nos espaços deslumbrantes, quais reflexos brilhantes das selinas primaveras. Visitam os vossos lares como gênios protetores, ofertando-vos as flores do seu afeto eternal, osculam-vos ternamente, insuflando-vos coragem, ao transportes a voragem do abismo negro do mal. Alegrai-vos, pois, ao verdes. Quando partem sorridentes, venturosos, inocentes, como o fulgio dos clarões, eles farão despertar as alvoradas formosas, de luzes esplendorosas, dentro em vossos corações. Ascensão. Perguntai a flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores, perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas. Nós marchamos para Deus. A ave que poetiza com seus cânticos maviosos vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza. Se perguntásseis também, ela vos retrucaria. Caminhamos na alegria, para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante, da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhais sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução, e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Quadras Ser cego e nada a ver na triste noite escura, e ver depois a luz, da aurora de ventura, chorar na escuridão em dores mergulhado, e após o sofrimento ter gozo ilimitado, sorver dentro da treva o féu das amarguras, depois, buscar o amor nas lúcidas alturas, é possuir tesouros de paz, de vida e luz, no sacro santo abrigo, do afeto de Jesus, supremacia da caridade, a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus, ela é chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus, a esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas as almejadas venturas entre célicos clarões, a caridade é o amor, é o sol que nosso senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida, dos que sofrem neste mundo, a fé é um clarão divino, refulgente, peregrino, que irrompe, trazendo à luz, a caridade e a expressão da personificação, do mestre amado, Jesus. A esperança é qual o lume, ou capitoso perfume que nos alenta na dor, a caridade é uma aurora, que resplende a toda hora, nada em pano o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fulgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do senhor onipotente. Versos. Vivi na mansão das sombras, desterrado. Na noite das trevas densas, sepultado, entrei no sepulcro escuro, nascendo, e dele fugi feliz, morrendo. É que a vida material é a prisão, onde a alma é encarcerada na aflição, e a vida da alma é a nossa liberdade, onde as luzes recebemos da verdade. Símbolo. Sobre a lama de um monturo um branco lírio sorria, alvo, belo, delicado, perfumando a luz do dia. Vendo essa flor cariciosa no pantanal sujo e imundo, vi o símbolo do bem entre os males deste mundo. Pois entre as trevas e as dores da vida de provações, pode existir a bondade, irradiando clarões. E o coração que cultiva a caridade e o amor. É a flor cheia de aromas, cheia de vício e frescor, que mesmo dentro da treva do mundo ingrato, sem luz, é lírio resplandecente. Do puro amor de Jesus, pensamentos espíritas, dobram sinos afinados, com mágoa e desolação. Por que não sabem que a morte é a nossa libertação? Toda a esperança da fé, que vive com a caridade, é realizada no mundo. Da eterna felicidade, a palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te foge é dona da tua vida. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é porta para outra dor. Quem sofre resignado, após a morte descansa quem luta, sem naufragar, verá de certo a bonança. Quem tem a flor da humildade, medrando no coração, tem o jardim das virtudes, da suprema perfeição. Volve ao céu todo piedoso, coração que andas ferido. Deus cura todas as chagas do mal que tens padecido. Sombra e luz, vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria adorando amanhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e a paz. O beijo da morte, para quem viveu na terra em meio dos sofredores, e somente frias dores do mundo ingrato colheu. O frio beijo da morte é o beijo da liberdade, é um raio de claridade, que vem da altura do céu. A vida terrena é a noite que precede as madrugadas. Das regiões aureoladas de amor, de verdade e luz, sem paradoxo, portanto, o gozo é o próprio martírio, que se fez excelso lírio na devoção de Jesus. A morte é a deusa celeste da vida, da plenitude, que a alegria da virtude faz, linda, desabrochar, seu beijo é um raio de luz do delbar das alturas. Que na noite de amarguras as almas vêm despertar. O engano às vezes diz a ciência que a crença é engano profundo, esperando uma outra vida noutros planos, noutro mundo. E diz arrogante a fé. Estás louca? A morte apenas é o sono eterno e tranquilo depois das lutas terrenas. Há o que ela réplica, humilde. Mais tarde, ciência amiga, serás o sósia da fé, andarás ao lado meu. Se for sono, dormiremos, mas se não for, pois não é, de quem será esse engano? Será meu ou será teu? Flores silvestres. Já viste, filho, a floresta varrida pelas tormentas? Partem-se troncos anosos, caem copas opulentas. Mil árvores grandiosas esfacelam-se nos ares tombam gigantes da selva, venerandos, seculares. Mas as florinhas silvestres são apenas baloiçadas, continuando graciosas a tapetar as estradas. Zune o vento? Gêmea a selva? Não sabe a pequena flor que perfumando o caminho compõe um hino de amor. Flores silvestres. Imagem dos bons e dos pequeninos, que sobre o mundo derramam as graças dos dons divinos. Na selva da vida humana caem grandes, poderosos, arcas repletas de ouro e fronte zebras de gozos. Mas, os humildes da terra, dentro da fé que os conduz, não caem. São refletores da bondade de Jesus. Flores silvestres da vida, não sabem se há tempestade de ambições e se há no mundo. Leis de ódio e iniquidade. Nos dias mais tormentosos, se, filho, como esta flor. Chore o homem, grite o mundo, palmilhe a estrada do amor. Ao meu caro Quintão. Quintão, eu sei da saudade que te aperta o coração, dos nossos dias passados, que tão distantes se vão. Vassouras. Belas paisagens cheias de vida e de cor, um céu azul e estrelado. Cobrindo uns ninhos de amor. Árvores fartas e verdes pela alfombra dos caminhos. A ermida branca e suave de ternos, doces carinhos. O nosso amigo Moreira e a sua barbearia. Onde uma vez me encontraste na minha noite sombria. Detalhes cariciosos da vida singela e calma, vida de encantos divinos. Que eu via com os olhos da alma. Meus pobres versos, singelos, aves em plumes da dor, que traduziam no mundo. O meu pungente amargor. A minha pobre Carlota, a companheira querida, o raio de claridade. Da noite da minha vida. Os artigos do Bezerra. De outros tempos, no país, o mestre da velha guarda, unida, forte e feliz. A tua doce amizade à luz do consolador, teu coração generoso. De amigo, irmão e mentor. Ah! Que então, hoje os meus olhos embebedam-se de luz, pelas estradas sublimes. Da santa paz de Jesus. Mas não sei onde a saudade é mais forte nos seus véus, se pelas sombras da terra, se pelas luzes dos céus. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa. De compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia. E onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. O chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola. E o mestre amado é Jesus. Aos companheiros da doutrina. Examinada de perto, a luz da nossa doutrina. É sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga, o véu, muita vez a água do céu torna-se em lama, ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos devoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos? Muito poucos. Verdade é que o coração, que abrace a nossa doutrina, penetra numa oficina. De esforço, luta, e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa oração e vigilância. No bem que é bem substância da crença que diviniza. No evangelho de Jesus. Feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Eis meu desejo de irmão. 24. Casimiro de Abril. Poeta fluminense, desencarnou aos 18 de outubro de 1860, na fazenda de Indaiassu, no então município de Barra de São João, hoje denominado Casimiro de Abreu, com 21 anos de idade, acometido de tuberculose pulmonar. Figura literária das mais típicas do seu tempo, o autor malogrado de Primaveras ainda quis se afirmar no seu profundo com suave nativismo lírico. Suas composições possuem um saboroso estilo colorido, sensível e personalíssimo, disse Ronald de Carvalho. A minha terra. Que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo num vergeu cheio de flores, cheio de aroma e esplendores. Sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas de trinos de aves e de perfumes de flor. O dia, manhã ridente, numa canção de alvorada, a noite toda estrelada após o doce arrebou. E na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras douradas à luz do sol. Ó, que clarão dentro da alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando. E o coração a cantar, na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. Ó, que poema a existência de infância e de mocidade, de ternura e de saudade, de tristeza e de prazer, igual a um canto sublime, como uma estrofa inspirada na noite e na madrugada, na tarde e no amanhecer. De tudo me lembro e quanto. A transparência dos lagos, as carícias, os afagos. E os beijos de minha mãe. Dos trinos dos pintacilgos. Da melodia das fontes, as nuvens dos horizontes perdidos no azul do além. Quando eu cruzava as campinas, sem sombras de sofrimento, descalço, com o peito ao vento, num tempo doce e feliz. Os pessegueiros floridos, as frondes cheias de amora, o manto de luz da aurora, os pios da juritis. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança, jamais se extingue a esperança, nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espero em horas fagueiras um dia poder voltar. A terra. Aos pessimistas. Se a noite escura na terra, onde rugem tempestades. Se há tristezas, se há saudades, amargura e de sabor. Também há dias dourados de sol e de melodias. Esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso, um paraíso de amores, jardim de risos e flores rolando no céu azul. Um hino de força e vida palpita em suas entranhas, retumba pelas montanhas, ecoa de norte a sul. Os sonhos da mocidade, as galas da natureza, livro de excelsa beleza com páginas de esplendor. Onde as histórias são cantos de gárrolos passarinhos, onde as gravuras são minhos estampados no verdor. Onde há reis que são poetas e trovadores alados. Heróis ternos, namorados, gargantas de ouro a cantar, saudando a aurora que surge como ninfa luminosa. A olhar-se toda orgulhosa no espelho do grande mar. Onde as princesas são flores, que se beijam luzidias, perfumando as pradarias. Com seu hálito de amor, desabrochando as centenas. Na estrada onde o homem passa, oferecendo-lhe graça, sorrindo, cheias de olor. O dia todo é alvorada de doces encantamentos, à noite, deslumbramentos. Da lua, em seus brancos véus. À tarde oscula as estrelas, os astros o sol nascente, o sol o prado ridente. O prado perfuma os céus. Quem vive num Éden desses, é sempre risonho e forte, jamais almeja que a morte na vida o venha a tragar, sabe encontrar aventura nesse jardim de pujanças, e enche-se de esperanças. Para sofrer e lutar. Se a noite escura na terra, abarrotada de dores. De lágrimas e amargores, de triste rude carpir, também há dias dourados de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores. De áureos sonhos no porvir. Lembranças. No sacrário das lembranças, revejo-te, trigueirinha. De negras e longas tranças, moreninha. Teus lindos pés descalçados, pisando de manhãzinha. A verde relva dos prados, moreninha. Os primorosos cabelos enfeitados, a tardinha, de meosotes singelos, moreninha. De olhar sedutor e insonte, quando teu passo ia e vinha em busca da água da fonte, moreninha. Teu vulto de camponesa era o porte de rainha, rainha da natureza, moreninha. Ainda ouço os sons primeiros da tua voz na modinha modulada nos terreiros, moreninha. Lavando a roupa esbraçadas. Nos fios da água fresquinha, sob as mangueiras copadas, moreninha. Os teus risos adorados, desferidos à noitinha. Nos bandos de namorados, moreninha. A tua oração ditosa, nas missas da capelinha, tão faceira, tão formosa, moreninha. A placidez do teu rosto com teus modos de avisinha, fitando a luz do sol posto, moreninha. O teu samburá de flores que levavas à igrejinha, enchendo a nave de odores, moreninha. O vestidinho de chita, de rosas estampadinha, fazendo-te mais bonita, moreninha. O nosso edílio encantado, quando te achavas sozinha, sob o luar prateado, moreninha. Que terna recordação de minha alma se avizinha. De saudade, de paixão, moreninha. Ai! Ai! Meu Deus! Quem me der a rever-te, doce rainha, rainha da primavera. Moreninha. Recordando. Meu Deus! Deixai que eu me esqueça da minha vida de agora. Que apenas o meu passado eu possa alegre rever, Deixai que me identifique. Com os raios da luz de outrora, daquela risonha aurora. Do meu passado viver. Que eu sinta de novo a vida na infância linda e ditosa, na alegria inalterável. Do lugar onde nasci, quero rever novamente a paisagem luminosa. Sentir a emoção grandiosa de tudo o que já senti. Ah! Que eu possa hoje ouvidar. Imensidades, esferas, concepções mais perfeitas no progresso que alcancei. Que das ruínas, dos escombros, minha alma retire as eras. E contemple as primaveras da vida que já deixei. Quero aspirar os perfumes dos sendais cheios de flores, na fresca sombra dos vales, sob a luz do céu de anil. Rever o sítio encantado da minha estância de amores, meus sonhos encantadores. Minha terra, meu Brasil. Escutar os sinos calmos sob a alvura das capelas. Enchendo as longes devezas, de convites à oração. Sentar-me no prado agreste, beijar as flores singelas, mirar a luz das estrelas, ouvir a voz da amplidão. Correr sob o sol nascente até que chegue ao luar, procurando os passarinhos e as borboletas tafus. Que esperança, que ventura! Viver, sofrer, e amar a campina, o sol, o mar. Campos verdes, céus azuis. Ser homem e ser criança, tocar-se a alma das galas da poesia inexprimível. Da alvorada e do arrebol. Ó! Natureza da terra, que tesouros não exalas, na carícia dessas falas do passarinho e do sol. Eu gozo de quando em quando, revendo essa claridade. Da existência transcorrida guardada no coração e dos cimos desta vida. Na excelsa imortalidade, verto prantos de saudade à luz da recordação. 25. Castro Alves. Poeta baiano, desencarnou a 6 de julho de 1871, com 24 anos de idade. Mocidade radiosa, o autor consagrado de espumas flutuantes exerceu nas rodas literárias do seu tempo a mais justa e calorosa das projeções. Nesta poesia sente-se o crepitar da lira que modulou o livro e a América. Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos. Múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos da humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo. Pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume. Que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna, expirando, cai ao solo fecundando. O chão duro que produz, deixando um aroma leve. Naragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a inchada fazendo pão, o escopro dos escultores. Transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes. Em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, a vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, suas rútilas passagens. Deixam fulgores, imagens, em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta. Tirânico e lutador, é Celine com sua arte. Ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É a Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina. Quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá aventura que anseia. Nas sendas do progredir, uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. A morte. No extremo polo da vida diz a morte, humanidade. Sou a espada da verdade e a temes do mundo sou, sou balança do destino, o fiel desconhecido, lanço cômodo no ouvido. E aureolo a fronte de Hugo. O cronômetro dos séculos não me torna envelhecida, sou morte, origem da vida, prêmio ou gládio vingador. Sou anjo dos desgraçados que seguem na terra errantes, desnorteados viajantes. Dos niágaras da dor. Também sou braço potente dos despotas e opressores, que trazem os sofredores no jugo da escravidão. Aos bons, sou compensação, consolo e alívio aos precitos, e nos maus aumentos os gritos de dores e maldição. Sepultura do presente, do por vir sou plenitude, da alegria sou saúde. E do remorso o amargor. Sou águia libertadora, que abre, sobre as descrenças, o manto das trevas densas. E sobre a crença o esplendor. Desde as eras mais remotas cosulauras e mortalhas, e sobre a dor das batalhas minha asa sempre pairou. Meu verbo é a lei da justiça, meu sonho é a evolução, meu braço, a revolução, Austerlitz e Waterloo. Homem, ouve-me, se às vezes simbolizo a guilhotina. Minha mão abre a cortina que torna o mistério em luz, e por trabalhar com Deus, na absoluta equidade. Sou prisão ou liberdade, nova aurora ou nova cruz. Se o cristal que imita o céu da consciência tranquila é o luzeiro que senti-la. Na noite do teu viver, oásis, dou-te o repouso, estrela, estendo-te lume, flor, oferto-te perfume, luz da vida, dou-te o ser. Mas, também se a tirania arvora-se em lei na terra, eu mando a noite da guerra fazer o sol do porvir, arremesso a minha espada, ateio fogo aos canhões, faço cair as nações. Como fiz Roma cair? Foi assim que fiz um dia, ao ver o trono imperfeito estrangulando o direito. Busquei Danton, Mirabó, e junto ao vulto de Temes tomei o carro de jovem. E fiz oitenta e nove quando a França me ajudou. Então, implacavelmente, fiz a Europa ensanguentada. Ajoelhar-se humilhada. Diante de tanto horror. Das cidades fiz ossoários. Dos campos saaras ardentes, trucidei réus inocentes, apaguei a luz do amor. Até que um dia o Criador sempre amoroso e clemente, que jamais teve presente, nem passado nem por vir, bradou do cume dos céus num grito piedoso e forte, não prossigas. Basta, morte, agora é reconstruir. Portanto, homem, se tens por bússola ou bem na vida, olha o sol de fronte erguida, espera-me com fervor. Abrir-te aí meus tesouros, serei teu doce amante, cujo seio palpitante guardar-te há, paz e amor. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaça os teus heróis, verás que sou a mão terna que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos. E mostra bilhões de sóis. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade. Sou ave da liberdade que ao lodo da escravidão venham arrancar os espíritos. Elevando-os às alturas, dou corpos às sepulturas. Dou almas para a amplidão. A morte é transformação, tudo em seu seio revive. Esparta, Tebas, Nínive, em queda descomunal, revivem na velha Europa e como faz as cidades, remodela humanidades no progresso universal. 26. Cornélio Bastos. Professor, poeta e jornalista. Nascido na capital de São Paulo, a 26 de setembro de 1844 e desencarnado em Campos, em 31 de janeiro de 1909. Foi grande abolicionista e espírita militante. Não temas. Somente com Jesus a alma cansada avolve a praia do amor no mar da vida, o viajor errante encontra a estrada, que o reconduz à terra estremecida. A esperança, adiada e amurchecida, refloresce ao clarão de outra alvorada, todo o trabalho e dor da humana lida são luzes da vitória desejada. Sem Jesus, cresce a treva entre os escombros, ama a cruz que te pesa sobre os ombros, vence o deserto áspero e inclemente. A aflição ainda é grande em cada dia? Não desprezes a doce companhia. Vai com Jesus. Não temas. Crê somente. 27. Cruz e Souza. Catarinense. Funcionário público, encarnou em 1861 e desprendeu-se em 1898, no estado de Minas. Poeta de emotividade delicada, soube, mercê de um simbolismo inconfundível, marcar sua individualidade literária. Sua vida foi todas dores. Ansiedade. Todo esse anseio que tortura o peito, estrangulando a voz exausta e rouca. Que em cada canto estruge e em cada boca faz o soluço do ideal desfeito. Ansiedade fatal de que se touca. A alma do homem mau e do perfeito, sobe da terra pelo espaço eleito, numa imensa espiral, estranha e louca. Formando a rede eterna e incompreendida, das ilusões, dos risos, das quimeras. Das dores e da lágrima incontida. Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida, no turbilhão de todas as esferas. Heróis. Esses seres que passam pelas dores, as dienas do pranto acorrentados, aluviões de peitos sofredores. No turbilhão dos grandes desgraçados. Corações a sangrar, ermos de amores, revestidos de aculhos acerados, nutrindo a luz dos sonhos superiores dos ideais maiores esfaimados. Esses pobres que o mundo considera os humanos farrapos dos vencidos, prisioneiros da angústia e da quimera. São os heróis das lutas torturantes, que são, sendo na terra os esquecidos, coroados nas luzes deslumbrantes. Aos torturados. Torturados da vida, um passo adiante, nos desertos dos áridos caminhos, abandonados, trêmulos, sozinhos, infelizes na dor a cada instante. Sobre a luz que vos guia, bruxo liante, e além dos trilhos de ásperos espinhos, fugem no além os deslumbrantes ninhos, mundos de amor no claro azul distante. Chorai. Que a imensidade inteira chora, sonhando a mesma luz e a mesma aurora que idealizais chorando nas algemas. Vibrai no mesmo anseio em que palpita a alma universal, sonhando, aflita, as perfeições eternas e supremas. A sepultura. Como a orquídea de Arminho quando nasce, sobre a lama escorosa refulgindo. A brancura das pétalas abrindo, como se a neve alvíssima orvalhasse. Qual essa flor fragrante, como a face de um querubim angélico sorrindo, do monturo pestífero emergindo. Luz que sobre negrume e se avistasse. Assim também do túmulo asqueroso, evola-se a essência luminosa. Da alma que busca o céu maravilhoso. E como o lodo é o berço vil de flores, a sepultura fria e tenebrosa. É o berço de almas, senda de esplendores. Anjos da paz. Ó luminosas formas alvadias. Que desceis dos espaços constelados para lenir a dor dos desgraçados que sofrem nas terrenas de amonias. Vindes de gnotas luzes erradias, de lindos firmamentos estrelados. Céus distantes que vemos, dominados de esperanças, anseios e alegrias. Anjos da paz, radiosas formas claras, doces visões de etéricos carraras de que o espaço fulgido se estrela. Clarificai as noites mais escuras que pesam sobre a terra de amarguras, com a alvorada da paz, de tosa e bela. Alma livre 9. Um sobulso divino de alegria percorre a todo espírito liberto das pesadas cadeias do deserto. Desse mundo de sombra e de agonia. A alma livre contempla um novo dia, longe das dores do passado incerto. Mergulhada no esplêndido concerto de outros mundos, que a luz acaricia. Alma liberta, redimida e pura, vê a aurora depois da noite escura. Numa visão mirífica, superna. Penetra o mundo da imortalidade, entre canções de luz e liberdade, forçando as portas da beleza eterna. Glória a todas as almas obscuras que caíram exânimes na estrada. Onde a pobre esperança abandonada morre chorando sob as desventuras. Glória a pobre criatura desprezada, glória aos milhões de todas as criaturas, sob a noite das grandes amarguras, sem conhecer a luz de uma alvorada. Glória a Victis. Osana aos desgraçados que tombaram sem vida, aniquilados, nos sofrimentos purificadores. Que o céu é a pátria eterna dos vencidos, onde a portam ditosos, redimidos. Como heróis dos deveres e das dores. Nossa mensagem. Essa mensagem de esperança e vida que endereçamos da imortalidade é a lição luminosa da verdade que a humanidade espera comovida. Guardai a voz da terra prometida, nos exílios do pranto e da saudade, conservai essa vaga claridade da luz da eternidade indefinida. Todo o nosso trabalho objetiva dar-vos a fé, a crença persuasiva nos caminhos da prova dolorosa. Sabei vencer entre as vicissitudes, como arautos de todas as virtudes, sobre as ressurreições da alma gloriosa. Oração aos libertos. A alma embriagada do imortal falerno segue cantando, no horizonte claro, o teu destino esplendoroso e raro, cheio das luzes do porvir eterno. Mas não te esqueças desse mundo avaro, o escuro abismo, o tormentoso averno, sem as doces carícias do galerno. Das esperanças, sacro santo amparo. Volve os teus olhos ternos, compassivos, para os pobres espíritos cativos. As grilhetas do corpo miserando. Abre os sacrários da felicidade, mas lembra-te do orbe da impiedade. Onde venceste a carne soluçando? Céu. Há um céu para o espírito que luta no oceano dos prantos salvadores, céu repleto de vida e de fulgores, que coroa de luz a alma impoluta. A canção da vitória ali se escuta, da alma livre das penas e das dores, que faz da vida rede de esplendores. Na paz quase integral e absoluta. Considerai, ó pobres caminheiros, que na terra viveis como estrangeiros. De alma ofegante e coração aflito. Considerai, fitando a imensa altura, os deslumbrantes orbes da aventura. Por entre sóis suspensos no infinito. Aos tristes. Há uma triste infeliz que se tortura. No tormento que punge de lacera, para quem nunca trouxe a primavera dos seus pomos dourados de ventura. Sou teu irmão, e intrépido quiser a trazer-te a luz que esplende pela altura, afastando essa dor que te amargura nas ansiedades de uma longa espera. Mas há quem guarde as gotas do teu pranto no tesouro sublime e sacro santo. Dos arcanos de luz da divindade. Há quem te faça ver as cores do íris da fagueira. Esperança, até partires nas asas brancas da felicidade. Beleza da morte. Há no estertor da morte uma beleza transcendente, ignota, luminosa. Beleza sossegada e silenciosa. Da luz branca da paz, trêmula e acesa. É o augusto momento em que a alma, presa às cadeias da carne tenebrosa, abandona a prisão, dorida e ansiosa, sentindo a vida de outra natureza. Um mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante. Foge da noite das melancolias. No silêncio de cada moribundo, há a promessa de vida em outro mundo, na mais sagrada das hierarquias. Mensageiro. Abri minha alma para os sofredores na vastidão serena dos espaços. Eu que na terra tive sempre os braços presos à cruz tantálica das dores. Epopeias de sons e de esplendores. E os prazeres mais pobres, mais escassos, e o mistério dos célicos abraços. Dos perfumes, das preces e das cores. Tudo isso não vejo e vejo apenas o turbilhão das lágrimas terrenas. Taça imensa de gotas amargosas. Da piedade e do amor eu trago o sírio, para afastar as trevas do martírio do silêncio das noites tenebrosas. Se queres. Se queres aventura doce, etérea, de outro mundo de luz, indefinido. Serás na terra o filho incompreendido do tormento casado com a miséria. Viverás na mansão triste, funéria, do soluço, do pranto, do gemido, dos prazeres mundanos esquecido, outro job pelas chagas da matéria. Serás em toda a terra o feio aborto das amarguras e do desconforto, encarcerado nas sinistras grades. Mas um dia abrirás as portas de ouro e encontrarás o fúgio do tesouro, de benditas e eternas claridades. A dor. Dor, és tu que resgatas, que redimes os grandes réus, os míseros culpados, os calcetas dos erros, dos pecados, que surgem do pretérito de crimes. Sob os teus pulsos, fortes e sublimes, sofri na terra junto aos condenados, seres escarnecidos, torturados. Entre as prisões da lágrima que exprimes. Da perfeição és o sagrado verbo, ó portadores do tormento acerbo, a feridora da justiça extrema. Bendita a hora em que me pus à espera de ser, em vez do réprobo que eu era. O missionário dessa dor suprema. Noutras eras. Também marchei pelas estradas flórias, cheias de risos e de pedrarias. Onde todas as horas dos meus dias eram hinos de esplêndidas vitórias. Tive um passado fúlgido de glórias, de maravilhas de ouro e de alegrias, sem reparar, porém, noutras sombrias sendas tristes, das dores meritórias. E abusei dos deveres soberanos sucumbindo aos terríveis desenganos do destino cruel, fatal e avaro. Para encontrar-me a sós no mesmo orto que deixará, sem luz e sem conforto, sentindo as dores desse desamparo. Sofre. Toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, certam como trevas, e, entretanto, serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto de alegria dos mundos e dos seres. Pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz, misterioso e santo. Domo teu coração, e, no silêncio, foge à revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes. E, no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás eterna aurora. Exaltação. Harmonias do som, vibrai nos ares, nos horizontes, nas atmosferas, exaltai minhas dores de outras eras, meus passados, reconditos pesares. Desdobrai-vos luseiros estelares, sobre o aroma das novas primaveras, cantem no mundo todas as quimeras, aves e flores, amplidões e mares. Vibrai comigo, multidões de seres, na concretização desses prazeres do meu sonho de luzes e universos. Exaltai-vos na vida de minha alma, e na grandeza em finda que se espalma. Sobre a glória sublime dos meus versos, Vozes. Há sobre os prantos, há sobre as humanas vozes que se lamentam nas torturas, outras vozes mais doces e mais puras, como um couro do ursíssimo de osanas. As primeiras são feitas de amarguras, as segundas, de bênçãos soberanas, sobre as dores sagradas ou profanas que pululam nas sendas mais escuras. Soube da terra a queixa soluçando, silenciosa, muda, suplicando, remontando aos espaços constelados. Desce dos céus a voz amigo e mansa, fortificando a vida da esperança. Patrimônio dos seres desgraçados. Soneto Nos labirintos dessa eternidade que nós vivemos luminosa e pura, a alma vive na intérmina procura do filão de ouro da felicidade. Quanto mais sofre, tanto mais se apura no pensamento excelso da verdade, vendo na auréola da imortalidade. A alvorada risonha da aventura. E ao fim de cada noite tormentosa, que é a existência na prova dolorosa, canta e vibra num dia de bonança. Em torno da verdade a alma gravita buscando a perfeição pura, infinita, nessa jornada eterna da esperança. Glória da dor. Para quem dessas cruzes esquecidas nas sepulturas ermas e desertas, há o turbilhão frenético das vidas. Sobre as estradas ásperas, incertas. Enda sane das úlceras abertas no coração das almas combalidas. Gozadores de outrora entre as refertas das ilusões que tombam fenecidas. Só uma glória mirífica perdura concretizando os sonhos da criatura cheia de crenças e de cicatrizes. É a vitória da dor que aperfeiçoa, luminosa e divina, humilde e boa, glória da dor, que é pão dos infelizes. Quanta vez eu fitei essas fronteiras, horizontes, estrelas, firmamentos, presa de sonhos e estremecimentos. De esperança, nas horas derradeiras. Ah! Meus monjínquos arrebatamentos, amarguras e dores e canseiras. Que vos fostes nas lágrimas ligeiras, como folhas levadas pelos ventos. Quanta vez, abafando os meus soluços, como o errado viajor que cai de bruços sobre a íngreme estrada da agonia. Ensináveis-me a ler a Bíblia santa desta vida imortal que se levanta numa alvorada eterna de alegria. Ide pregai. Vós que tendes as rosas da bonança enlaçadas na fé mais doce e pura, ide pregai, na noite da amargura. O evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade, lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Caridade. Caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama e perdoa, misericórdia, a qual para ser boa. De bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que a carecia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda a parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino, em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Renúncia. Renuncia a ti mesmo. Renuncia a mundana e efêmera vaidade. Quente sintas a dulce da piedade que as desgraças alheias aliviam. Do homem, esquece a lúrida maldade, prosseguindo na estrada luz e dia. E denodadamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em mil fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais pródiga e mais pura. Não ouvides em meio dos tormentos. Renunciar em bem da dor alheia, é ter no além castelos de ventura. Tudo vaidade. Na terra a morte é o trágico resumo de vanglórias, de orgulhos e de raças, tudo no mundo passa, como passas, entre as aluviões de cinza e fumo. Todo sonho carnal vaga sem rumo, só o diamante do espírito sem jaças fica indene de todas as desgraças. De que a morte voraz faz seu consumo? Nesse mundo de lutas fratricidas, a vida se alimenta de outras vidas, num contínuo combate pavoroso. Só a morte abre a porta das mudanças e concretiza as puras esperanças. Nos países seráficos do gozo, ouvi-me a voz que i desmarchando almas sedentas de paz, de amor, de luz, sob as maiores desventuras do mundo, sob as dores, de misérias, batalhas e tormentas. Também senti as emoções violentas que palpitam nos peitos sonhadores e sustentei, varado de amargores, surdas batalhas, rudes e incruentas. Também vivi as lágrimas obscuras, iguais às vossas, míseras criaturas. Que tombais nos caminhos sem dizê-las. Exultai, que uma vida eterna e grande, além da morte, esplêndida se expande no coração sublime das estrelas. Felizes os que têm Deus. Entre esse mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, de alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. Só o pensador que sofre e anda à procura da verdade e da luz no sentimento. Pode guardar esse deslumbramento da fé, fonte de mística aventura. Feliz o que tem Deus nessa batalha da miséria terrena, que estraçalha. Todo anseio de amor ou de bonança. Venturoso que vai por entre as dores atravessando o oceano de amargores, no bergantim sagrado da esperança. Glória aos humildes. Aida Ambição do mundo, Aida a vaidade que se mergulham sob a noite escura, noite de dor que além da sepultura, nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte. Não maldigais a ulceração da algema e esperai a vitória alta e suprema que Jesus vos prepara além da morte. Aos trabalhadores do Evangelho Há uma falange de trabalhadores espalhada nas sendas do infinito. Desde as sombras do mundo amargo e aflito aos espaços de eternos resplendores. É a caravana de batalhadores que, no esforço do amor puro e bendito, rompe as gemas de trevas e granito, aliviando os seres sofredores. Vós que sois, sobre a terra, os companheiros dessa falange lúcida de obreiros, guardai-lhe a sacrossanta claridade. Não vos importe o espinho ingrato e acerbo, na palavra e nos atos, sede o verbo. de afirmações da luz e da verdade. 28. Edmundo Xavier de Barros Edmundo Xavier de Barros, filho de Pacífico Antônio Xavier de Barros, nascido em 1861, no estado de Goiás. Desencarnou no Distrito Federal como capitão da arma de cavalaria em 17 de janeiro de 1905. Foi poeta e desenhista notável. Vida. Nem a paz, nem o fim. A vida, a vida apenas é tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade. Os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres, fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres, renova o coração do mundo impenitente. Diz aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, há vida, sempre há vida. Há vida eternamente. Diante da terra. Fugindo embora a paz de eternos dons divinos, sem furtar-se, porém, há luta que aprimora. O homem é o semeador dos seus próprios destinos, ave triste da noite, esquivando-se a aurora. Em derredor da terra, estrelas cantam hinos, glorificando a luz onde a verdade mora, mas no plano da carne os impulsos tigrinos fazem a ostentação da miséria que chora. Necessário vencer nos vórtices medonhos, santificar a dor, as lágrimas e os sonhos. Do inferno atravessar o abismo ígneo e fundo. Para ver a extensão da noite estranha e densa que os servos da maldade e os filhos da descrença estenderam, sem Deus, sobre a fronte do mundo. 29. Emílio de Menezes. Poeta brasileiro, nascido em Curitiba em 1866 e desencarnado no Rio de Janeiro em 1918. Musa vivacíssima e fulgurante, sem deixar de ser profunda, era sobretudo ativamente humorística. Legou nos Poemas da Morte, 1901 e Poesias, 1909, além de Mortalhas, versos satíricos postumamente colecionados. Distinguiu-se pela altanesa dos temas, quanto pela opulência das rimas. Eu mesmo. Eu mesmo estou a ignorar se posso chamar-me ainda o Emílio de Menezes, procurando tomar o tempo vosso, recitando epigramas descorteses. Como hei de versejar? Rimas em osso são difíceis, contudo, de outras vezes, eu sabia rezar o Padre Nosso e unir meus versos como irmãos siameses. Como hei de aparecer? O que é impossível é ser um santarrão inconcebível, trazendo as luzes do Evangelho às gentes. Sou o Emílio, distante da garrafa, mas que não se entristece e nem se abafa. Longe das anedotas indecentes aos meus amigos da Terra. Amigos, tolerai o meu assunto, sempre vivido o sofrimento alheio. Relevai, que as promessas de um defunto são coisa ainda invulgar no vosso meio. Apesar do meu cérebro bestunto, o elo que nos unia, conservei-o. Como a quase saudade do presunto, que nutre um corpo empanturrado e feio. Espero-vos aqui com as minhas festas, nas quais, porém, o vinho não explode, nem há cheiro de carnes ou cebolas. Evitai as comidas indigestas. Pois na hora do salva-se quem pode, muita gente nem fica de ceroulas. 30. Fagundes Varela Este é o sempre laureado cantor do Evangelho nas selvas, a voz sonora e doce do Cântico do Calvário. Fluminense desencarnou com 34 anos, em 1875, depois de uma existência tormentosa. Imortalidade. Senhor! Senhor! Que os verbos luminosos do amor, da perfeição, da liberdade, inflamem minhas vozes neste instante. Que o meu grito bem alto se levante, conduzindo a mensagem bem-fazeja das esperanças para a humanidade. Senhor! Senhor! Que paire sobre o mundo à luz do teu poder inigualável. Que os lírios te saúdem perfumando os arrebóis, as noites, as auroras. Inos de amor, que os pássaros te elevem dos seus ninhos de plácida harmonia, que as fontes do seu doce murmúrio. Te bendigam com terna suavidade, que todo o ser no mundo se descubra perante a tua excelsa majestade, saturado do amor onipotente. Que promana abundante do teu seio. Senhor! Que a minha voz é exaltissonante. Se propague entre os homens, que a verdade resplandeça na terra da amargura. Ó Pai! Tu que removes o impossível, que transmudas em rosas os espinhos, e que espancas a treva dos caminhos com a luz que afirma a tua onipotência, permite que minha alma seja ouvida. Na vastidão do mundo do desterro, que os meus irmãos da terra me recebam. Como ausente invisível, rede vivo. Irmãos, eis-me de novo ao vosso lado. Venho de esferas lúcidas, radiosas, atravessei estradas tenebrosas e sendas deslumbrantes e estelíferas, empunhando o saltério da esperança. Pude transpor abismos de ouro e rosas, sendas de sonho e baratros escuros, planetas comunais sem palinuros. Nos oceanos do éter infinito, contemplei vias lácteas assombrosas, visões de sóis eternos, confundidas entre estrelas igníferas, distantes, vastros portentosos, desferindo harmonias de amor e claridades. E humanidades entre humanidades povoando o universo esplendoroso. Descansei sobre as ilhas de repouso, em lindos arquipélagos distantes, habitei os palácios encantados. Em retiros de amor calmo e sereno, onde o solo é formado de ouro e neve, onde a treva e onde a noite são apenas recordações de mundos obscuros. Onde as flores do afeto imperecível não se amurchessem como sobre a terra. Lá, nesses orbes lúcidos, divinos, o amor, somente o amor, nutre da vida. Somente o amor é a vibração de tudo. Vi céus por sobrecéus inumeráveis, mundos de dor e mundos de alegria, em luminosidades e harmonias. Aos beijos arcangélicos da luz, que é mensagem de Deus por toda a parte. E apenas conheci um pormenor, um detalhe minúsculo, um fragmento da criação infinita e resplendente. A morte é o anjo luminoso da liberdade franca, jubilosa. Quando a esperamos tristes e abatidos, quando nos traz imácula e sublime. A chama da esperança dentro d'alma, amando-se da vida os bens mais nobres, se o mundo abafa em nós toda a alegria, roubando-nos afetos e consolos, martirizando o coração dorido. Na cruz dos sofrimentos mais austeros, a morte corrobora as nossas crenças, as nossas esperanças mais profundas, rompendo o véu que encobre a nossa vista o eterno panorama do universo. E aponta-nos o céu, a imensidade, onde as almas ditosas se engrandecem, outras almas guiando em labirintos para a luz, para a vida e para o amor, que representa a terra, ante a grandeza de tantos sóis e orbes luminosos. É somente uma estância pequenina onde a dor e onde a lágrima divina modelam almas para a perfeição. É apenas um degrau na imensidade, onde se regenera no tormento quem se afasta da luz e da verdade, ela é somente o exílio temporário, onde se sofre angústia da distância. Dos que amamos com alma e com fervor. Morte! Que te abençoe em sofredores, que te bendiga o espírito abatido, já que és a terna mão libertadora. Dos escravos da carne, dos escravos das aflições, das dores, da tortura. Bendigo-te por tudo que me deste, pela beleza da imortalidade. Pela visão dos céus resplandecentes, pelos beijos dos seres bem amados. Senhor! Senhor! Que a minha voz se estenda, como um canto sublime de esperança, sobre a fronte de todos quantos sofrem, ansiando mais luz, mais liberdade. No orbe da expiação e da impiedade. 31. Guerra Junqueiro. Abírio Guerra Junqueiro, poeta português, nascido em 1850 e desencarnado em 1923, é assás conhecido no Brasil como o épico dos maiores da língua portuguesa e admirado por quantos não estimam na poesia apenas o malabarismo das palavras, mas o fulgor das ideias. Notável, sobretudo, pela sua veia combativa e satírica, vemos, por sua produção de agora, que os anos do além túmulo não lhe alteraram a sadia e lúcida mentalidade, nas mesmas diretrizes. E esta circunstância é tanto mais notável quando o romantismo se ufana de uma irreal conversão em extremes. O Padre João tombava o dia. A luz crepuscular mansamente descia, inundando de sombra o céu, a terra, o mar. O meigo Padre João, um puro coração. Qual lírio a visejar em meio a um pantanal, sonhava ao pé da igreja, um templo envelhecido ao lado de um vergeu, esplêndido e florido, sentindo dentro d'alma um frio sepulcral. O firmamento Tingia-se de luz brilhante e harmoniosa, a noite era de sonho e névoa luminosa. Padre João meditava, orando ao Deus de amor, revia em pensamento. Uma luz singular nas dobras do passado era um vulto sublime, excelso, imaculado, que fazia descer o amor às multidões, inflamado de fé, desatando os grilhões que prendiam a alma à carne putricível. Uma resta de sol sobre a noite do horrível, iluminando o mundo, iluminando a vida, pensando docemente a pútrida ferida. Da imperfeição que róia atorva a humanidade, oferecendo amor em flores de bondade aos pecadores dando amigas esperanças e aumentando nos bons as bem-aventuranças. Era o meigo pastor irradiando a luz, era o anjo do bem, o imáculo Jesus. O sacerdote, então, comparou, meditando, a fúrgida visão com aquele Cristo nu, de pau, inerte e frio, imóvel dominando o âmbito vazio. Notando a diferença enorme, extraordinária, daquela igreja fria, a ermida solitária. Da igreja de Jesus, feita de amor e luz, de paz e de perdão. O farol da verdade ao humano coração. E viu da sua igreja o erro tão profundo, dourando os véus da carne e amortalhando o mundo. Em trevas persistentes, por anos inclementes em séculos sem fim. Conhecendo no padre o gêmeo de Caim, afastado da luz, fugindo aos irmãos seus. Fugindo desse modo ao próprio amor de Deus, padre João meditou nas lutas incessantes sustentadas na terra em prol da evolução. E viu no mundo inteiro as ânsias delirantes de trabalho, de amor, de eterna perfeição. Sentiu seu coração em dores lacerado e no sonho da luz fulgente do passado. Penetrou solução da ermida então deserta. Teve medo e receio, o espírito gelado, sentiu-se no seu templo um pobre emparedado. E fugindo a correr da porta semiaberta, com o coração sangrando em úlceras de dor, encaminhou-se ao campo, a natureza em flor. Fitou extasiado a natureza em festa, as árvores, a flor, os mares, a floresta. E como se o animasse uma chama divina, despiu-se do negrume espesso da batina, e fitando, a chorar, o céu estrelejado. Encheu a solidão com as vozes do seu brado. Ó igreja, não tens a ideia que eu sonhava, a luz radiosa e bela, a luz eterna e rara que nos vem de Jesus. Tua mão não conduz às plagas da verdade. Mantendo inutilmente a pobre humanidade no mal da ignorância, túrbida e falaz. Crestando a fé, roubando a luz, matando a paz. Torturas a verdade, endeusas a matéria, e transformas o padre em trapo de miséria. Num farrapo de sombra, exótica e execrável, num fantasma ambulante em treva interminável. É um blasfemo quem crê que em teus nichos e altares guarda-se a essência pura e imácula de Deus. Eu vejo, desde a flor as luzes estelares, na piedade, no amor, na imensidão dos céus. Ó igreja! O dogma frio é um calabouço escuro. E eu quero abandonar a noite da prisão, prefiro a liberdade e a vida no futuro, guiando-me o farol da fúrgida razão. Desprezo-te, ó torrião de séculos trevosos, ruínas de maldade estúrtica cair. Eu quero palmilhar caminhos luminosos que minha alma entrevê na aurora do porvir. E o padre amudeceu. Submergido em pranto, achou mais belo o céu e o seu viver mais santo. Pairava na amplidão um estranho resplendor. A natureza inteira e ilúcida poesia repousava, feliz, nas preces da harmonia. Era o festim do amor, no firmamento em luz, que celebrava. A grandeza de uma alma que voltava ao redio de Jesus. Caridade. Caí a noite em paz. Crepúsculo. Horas quedas. Horas de solidão. Pelas planícies ledas. A asa ruflando inquieta, os meigos passarinhos recolhiam-se à pressa, em busca dos seus ninhos. Repousavam, tremendo, os colibris doirados, pipilavam febris no beiral dos telhados, reunidas no lar caridoso e terno. Andorinhas gentis, tardígradas do inverno. As árvores senhoris, despidas dos seus galhos, como braços em cruz, sangrentos nos trabalhos. Elevavam-se ao céu silenciosas, mudas, sentinelas da dor nas regiões desnudas, chegavam aos ovisas ovelhinhas mansas. Os risos dos aldeões e as orações das crianças casavam-se formando, em rimas soberanas, os poemas de luz, que nascem das choupanas, canções de oiro e de sol das almas virginais, exalando, a sorrir, o aroma dos trigais. Almas puras, em flor, relicários da essência da verdade e do amor, do amor e da inocência. Almas feitas de luar, de cândida frescura, vivendo a vida doce, imaculada e pura. De quem ama a existência plácida da aldeia, cujo sonho é candura e a vida uma epopeia. De louvores à dor, de exaltações, de prantos. Caía a noite em paz, por entre os negros mantos de espessa escuridão. Sinistramente, a lua rolava na amplidão como cabeça nua. Como poça de sangue, horrendamente informe. O silêncio pesava impressionante e enorme. Nevava quase e a treva espessa e fria, era bem a visão da mágoa e da invernia. Enchia-se o ar de gelo igual a açoite de aço, que vibrasse, cortando, a imensidão do espaço. E eu pedia ao Criador da imensidade etérea, que estendesse o seu manto aos ombros da miséria, que agasalhasse o pobre e que desse ao mendigo. Um frangário de pão e um momento de abrigo, que pusesse suas mãos benévolas e puras sobre o abismo voraz de tantas amarguras, que levasse o amor onde faltasse o lar. Onde sobrasse a angústia, onde andasse o penar. Em mim, sentia dor dos que não têm carinhos, que se vão de longada ao longo dos caminhos, sem temer a ediondez das negras horas mortas, pedindo a soluçar um caldo negro às portas. E sondava o amargor dos operários rudes, filhos da obediência, anhos de mansuetudes. Que vão cedo ao trabalho, ali de que os consomem, deixando a casa entregue às penúrias da fome. Pesava toda a dor que o mundo inteiro cobre. O castelo real e a cabana do pobre. A dor que faz da terra um ninho de infelizes, que palpita nos reis, que anda nas meretrizes, a dor que dobra e vende as multidões ignaras. Que derruba os casais e come o pão das searas, quando vi resplender nas bandas do ocidente uma excelsa visão, que andava mansamente, tinha nas mãos de luz ramalhetes de lírios. E no olhar a expressão de todos os martírios, digna como um juiz, fulgente como a luz que demana do amor divino de Jesus. Seu luminoso olhar, esplêndido e profundo, era como a piedade iluminando o mundo, suas faces e a fronte, alvas como alabastros. Pareciam do alvor das estrias dos astros. Emiti esplendor sua túnica de arminhos, dissolvendo os sendais das trevas dos caminhos. Quem és tu? Murmurei. Meu nome é caridade, emissário de Deus a toda a humanidade. Pairo por sobre um ser resplandecente puro, como pairo a sorrir por cima de um monturo, deixo das vastidões dentro das horas mudas, deixo o Cristo na cruz para encontrar com Judas. Amo os bons e protejo as almas viz e de ondas, ando por toda a terra, ando por sobre as ondas do oceano a rugir sob meus pés de névoa. Para levar a luz, e com ansiedade levo a a quem, nas aflições, chama-me em altos brados no turbilhão de horror de todos os pecados. Para mim, não existe a classe, a seita e a gentes, abrangem meu amor a alma dos continentes, atravesso o oceano e atravesso os países. Vou onde haja a miséria e pranto de infelizes, sou o farol da legião dos pobres sofredores, levo o sol, pão e luz, balsamizando as dores, conduzo com avidez o lúcido estandarte. Do bem, que ampara a dor e vela os sonhos d'arte. Amo o labor da ciência e amo a existência honesta do ingênuo lavrador, que, em vez do sono a cesta, enche com o seu trabalho as lindas manhãs claras, e quando a tarde chega, engendra a paz das searas. Amo o trabalhador, como adoro as buninas, que se entreabrem na estrada, adornando as campinas, as rosas festivais das frescas alamedas. Que abarrotam de olor as primaveras ledas. Amo o goivo e o lilás, como amo o luto e a festa, amo a fera bravia e as aves da floresta. Guardo comigo a dor, as mágoas e esperanças, idolatro os cenis, como idolatro as crianças. Vivo fora do plano imundo da matéria, confortando o amargor, consolando a miséria, é por isso, talvez, que, comovida, eu ouço. Do palácio, carpire os as do calabouço, visito os hospitais, creches e orfanatos, sem toques de clarínse e sem espalhafatos, vou ao cárcer escuro, entro nos palacetes. Deiço ao antro abismal e acendo aos minaretes. Estou dentro do templo e dentro dos prostíbulos, ao pé do altar da fé, no sopé dos patíbulos. Oro em qualquer lugar, nas ermidas, nos montes, subo da terra ao céu. Não conheço horizontes. Não conheço nações, corro do brejo aos sóis, beijo um cadáver nu, como ósculos heróis. Nunca lisonja fiz, nem recebo homenagens, trato com o mesmo amor os cultos e os selvagens. Jamais pude escolher entre Roma e Paris, não me regem as leis que regem um país. Minha missão é amar. Amo o templo e amo a escola, amo o bem que alivia, amo o bem que consola. Caridade. Tornei. Por que volves ao mundo? O mundo é o mesmo caos, o mesmo charco imundo. A humanidade é a mesma, alma de fariseus, que não te quer, nem quer o amor do próprio Deus. O homem não se mudou. E a tola sociedade é o nojento polo da criminalidade. Lodo fenomenal de descrença e malícia. Vai. Consulta as prisões e consulta a polícia. Onde puseste a luz, onde fundaste a escola, o homem pôs o missal, as batinas e a estola. Onde foste ensinar cantigas às ceifeiras. O homem fez barregãs que se vendem nas feiras. Onde andaste a criar a cidade e os impérios. Ele fez podridões de mundos cemitérios. Onde criaste o ideal e a inspiração divina, fez a bomba explosiva, a forca e a guilhotina. A sociedade, viu, é quase a mesma impéria, rindo na podridão, transo dando à miséria. Morre o bem, morre o amor, causa nojo à política, ressumbra asco e pavor à velha cifilítica. Quebrada sem cessar, ainda grita a canalha. Abra-se-lhe a prisão, jogue-se-lhe a metralha. E se alguém reclamar, há canhões na Alemanha. Se o canhão não chegar, há mosteiros na Espanha, onde existe o grilhão dentro de escuras celas, celas que são prisões, cheias de sentinelas. E se o povo chorar, que se açoite esse povo. Alguém, que reclamar, pague um tributo novo. Mate-se a mocidade, asfixie-se a infância, propague-se em piedade, espalhe-se de ignorância, de nada serve o livro a um povo sempre cego. E se a fome vier, ponhasse a honra ao prego. Para que se não veja a ruína e os cemitérios. Se o estrangeiro chegar, bailes nos ministérios. Músicas sobre a dor, flores sobre os lameiros, girândolas ao ar, honras aos forasteiros. Cubram sedas a lepra, aromas os fedores, fogo a quem mendigar. Morte a quem tiver dores. Ao raiar amanhã, toque-se para a missa. Que esta plebe é de cães, que esta plebe é submissa. E esse povo infeliz dorme pelas calçadas, almoço e seio luar, morre sob pauladas, e a podre sociedade é igual à religião. Que encarcer o ideal dentro da Inquisição. Principalmente Roma, a esta nada escapa, demonstrando o conflito entre Jesus e o Papa. Jesus amava a luz, o Papa Oiro viu. Jesus amava o pobre, o Papa Rothschild. Que queres, caridade? O mundo é sempre assim, sacrificam um Abel para aceitar Caim. Antes de tudo, amigo, eu não sei, não discuto, eu só quero saber onde há miséria e luto. Raciocina, poeta. A alma da caridade. Abomina o rumor que alimenta a vaidade, para o seu labutar, toma vestes singelas, para fazer o bem, corre o fecho às janelas. Não lê Anacreonte e ignora Petrarchas. Não reconhece a lei que emana dos monarcas. Nunca soube notar, nem sabe discernir qual deles foi maior, se Goethe ou Shakespeare, se houve o pincel de goia e o buril de bordá-lo. Se Calígula quis endeusar um cavalo. Se o nome de Mafoma é o mesmo que Malmet, se houve no tempo antigo uma arca de Noé, se Apatih cantou bem pelas festas mundanas, se viveram maus reis, entre mais soberanas, não entende Voltaire, nem mais literaturas, somente lhe interessa a sorte das criaturas. Nunca soube enxergar se Alutero e jesuítas, sabe somente ver as dores infinitas. Não vai a Roma ver o Papa que se cobre. Difulgentes milhões para humilhar o pobre. Não vai a Terra Santa em peregrinações, jamais toma lugar para fazer sermões. Passa no mundo a pé, jamais anda de seje, nem sabe distinguir entre um párea e carnegie. Nunca aos concílios foi dar suas opiniões, nunca reza em latim, nunca fez processões. Jamais focalizou questões eleitorais, e não vai desfolhar misérias nos jornais. Entra no Lupanar, não lhe estorva a política, não lhe pode abalar a opinião da crítica. Nunca viu povoléus, nem divisa ralé, nem problemas sociais, nem dogmas de fé. Rejeita a excomunhão, jamais a maldiçoa. Sabe somente que ama e também que perdoa. Sabe apenas que há pranto ao longo dos caminhos, que falta o amor e o pão, água e calor nos ninhos. Corre, sem se cansar, desde o nascer da aurora, para buscar a dor da orfandade que chora. Reconhece na treva a fonte dos pecados e abraça com carinho os grandes torturados. Sabe onde falta sol, onde escassa é a saúde. Onde se mete a florescelsa da virtude. Olha sem se anojar, mágoas, misérias, dor. Não conhece opinião, segue a nosso senhor. Anda no novo mundo, corre por toda a Europa, mendigando uma luz e um bocado de sopa. Luz para desfazer a baixeza de instintos, sopa para matar a fome dos famintos. Foge da discussão, não está nas pelejas. Nem no ambiente hostil e estreito das igrejas. Sabe amar e querer flores e passarinhos, os mendigos e os reis, os palácios e os ninhos. Tem abnegação. Sabe rasgar o peito. E escrever com seu sangue a justiça e o direito. Sabe o amor. Sabe o bem. A alma da caridade sabe endeusar a luz e adorar a verdade. Vai a todo lugar, recôndito e diverso. Não existe num mundo. Existe no universo. Poeta amigo, adeus. Há muito que me espera a imensidão da dor. Procuro a pomba e a fera. Tenho muito a prestar às ovelhas transviadas, que ouvem as tentações do beiral das estradas. É preciso que eu vá visitar os covis, amparar o chacal, as aves e os reptis. Necessário é que eu siga em minhas romarias, procurando os pardais, meuros e cotovias. Vou subir a colinas e descer aos valados, caçando o pranto e a dor dos pobres desgraçados. Chama-me o sol redor, chama-me a ofandade, necessário eles leve à vida e à liberdade. Se tua alma quiser ainda encontrar-me um dia, desce ao antro sem paz, de onde foge a alegria, vai sem medo e receio à lobrega mansarda, onde tarda a saúde e onde o conforto tarda. Vai às roças louçãs nas alvoradas claras. Estou com o lavrador na tarefa das searas. Como do seu farnel, tomo o arado e acho a rua, lá me ponho a lidar e de lá volto a rua, para guiar os maus, para guiar felizes. Minha missão é amar os vermes e os países. Muito tempo passará e a noite ainda era escura. Noite de neve atroz, noite de desventura. Foi-se a linda visão, dissipando as neblinas, repartindo seu pão de carícias divinas. Tudo voltou à paz silenciosa e calma. O inverno e o pesar, e aos olhos da minha alma, o mundo famulento, a terra, parecia. O planeta da sombra e a mansão da agonia. Romaria. Passeio matinal. Fim da poesia incerta em poesias dispersas. Não sabeis, não sabeis, filhas que adoro tanto, calcular a extensão de tantas amarguras, existências em flor, fustigadas de pranto, lírios no mamassal das grandes desventuras. Almas na escuridão da noite sem aurora, corpos de podridão, urnas de lama e pus, anjos assucenais que a miséria devora, pobrezitos sem pão, esqualidos e nus. No entanto, há aroma e luz na beira dos caminhos, cantos de roxinóis, árvores, fruto e flor, harmonias sutis, que se evolam dos ninhos dourados pelo sol da alvorada do amor. Uma cidade no abril resplandecente loiro de noivado e canção das almas virginais, entoando a sorrir mil de tirambos de ouro, como as aves gracis em voos nos trigais. A alegria taful das manhãs harmoniosas em que maio desfoli os cravos e os jasmins, espargindo dos céus as glicímias formosas, na esmeraldina cor do colo dos jardins. E Deus que fez o sol e a candura das crianças, fez também o soluço e a lágrima dorida. E se fez a bondade em volta de esperanças, criou a dor clareando a escuridão da vida. Há risos e esplendor e há prantos, filhas minhas, porque o pranto é que lava as manchas e os negrumes de almas torvas e vis, misérrimas, mesquinhas, transformando-as em luz e em vasos de perfumes. A lágrima da dor é a estrela que transluz, um coração que sofre a chama que se eleva da túrbida e de ondez dos pantanais da treva. As regiões da glória intermina da luz. Sobre o escuro, porém, das lepras mal cheirosas, paira o clarão do amor, edênico e sem par. Que liga o verme ao mar, que une a pombas rosas, que o grão de areia une ao rouble secular. O amor que fraterniza, o amor que dá saúde, que irmana a fera e a rosa, as aves e os chacais, que faz da caridade a flama da virtude. Que sublime conduz aos planos celestiais. Filhas que Deus me deu, vinde alegres, comigo, vinde comigo ver a dor dos desgraçados. Que chorando se vão, sem pátria e sem abrigo, cheios de sane e pus, com os corpos cancerados. Aproveitemos, pois, esta hora calma e mansa, em que há músicas no ar e olores nas estradas. Hora em que a terra acorda em austos de esperança, ébre-a de aroma e luz das flores orvalhadas. Saúdam o alvorecer as vozes das ovelhas, perpassam colibris, chiureia a passarada, um bem sofregamente as trêfegas abelhas, compondo o hino de sol de esplêndida alvorada. Partamos nós, também, por este mundo afora, nutrindo o coração na fonte da esperança, dando consolo à dor, à treva-luz da aurora, à paz à guerra e à luta os lírios da bonança. Conduzamos conosco a luz da caridade, oferecendo o bem aos pobres pequeninos, ofertando com amor a toda a humanidade esse pão divinal que é dos trigais divinos. Espalhemos a fé, a caridade e a crença, tenhamos a nós alma em delubros de luz e acharemos no fim da romaria imensa. O sol primaveril da graça de Jesus. Eterna vítima. Na silenciosa paz do cimo do Calvário ainda se vê na cruz o Cristo solitário. Vinte séculos de dor, de pranto e de agonia, represam-se no olhar do filho de Maria. Abandonado e só na aridez da colina sofre em fim do martírio a vítima divina. Açoitado, traído e calmo, silencioso. Da terra ao céu espraia o seu olhar piedoso. Dois mil anos de dor e os seus cruéis algozes passaram sem cessar como chacais ferozes. Caravanas de reis nos tronos passageiros, exaltados na voz das trompas dos guerreiros. Os lendários heróis no dorso dos corcéis, inscrevendo com fogo as máximas das leis. Cavaleiros gentis, valentes brazonados, nobres de sangue azul nos seus mantos dourados. Viram no seminu, na cruz, ensanguentado, e puseram-se a rir do louco supliciado. O Cristo continuou, humilde e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. Sábios do tempo antigo abrindo os livros santos olharam-no também, partindo como tantos. Artistas e estriões, poetas e trovadores, castelãs juvenis, turbas de gozadores. Ainda vieram, depois, aqueles que em seu nome espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fone. De isolação e horror, mataram-se os irmãos, lobos, tigres, chacais, na capa dos cristãos. Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando a guerra, as lutas e a chacina. O mestre prosseguiu, sublime e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. E na época atual a caravana estranha estaca no sopé da árida montanha. Mas os soberbos reis e césares antigos, hoje mais nada são que míseros mendigos. Os nobres do outro tempo, agora transformados nos pares do amargor, nos grandes desgraçados. Agora veem, sim, no topo do calvário, o sacrifício e a dor do eterno visionário. Bradando com furor, socorre-nos Jesus. Que possamos vencer a dor em nossa cruz. Sorvendo o amar o fé nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. E o mestre da bondade, o anjo da virtude, estende o seu perdão cheio de mansuetude. E do cimo da cruz, calmo e silencioso, consola a multidão com o seu olhar piedoso. A um padre. Versos a um agressor do espiritismo, ó padre lutador, procurai santamente. Apregoar ao mundo herético e descrente. Os dogmas ancestrais da vossa velha igreja. A árvore do progresso, esplêndida, viceja. A ciência caminha passos de gigante para se unir a fé, operosa e triunfante. É preciso instalar a inquisição de novo, contendo a aspiração indomita do povo, de saber a verdade acerca do destino. Proclamai, proclamai o dogma divino. Fazei bulas, torcei as leis, trazei loiolas, ensinai catecismo em todas as escolas. Ponde sobre a esperança o inferno que flameja, cheio de excomunhões e de mastins da igreja. Ensinai que Deus é o bramânico sátrapa que enviou para o mundo os bergantins do Papa. Afirmai que um sacrista é um ministro do eterno. Comei Jesus no pão refogado em falerno, formai sob a batina as gerações vindoiras, tomai em vossas mãos das crísticas tesouras, cortai a asa de luz de toda liberdade. Afogai na descrença a pobre humanidade. Multiplicai no mundo as vossas benzeduras, multiplicai na igreja os ritos e as tonsuras. Teologicamente, anatematizai. Todo aquele que em Deus sentir o amor de um pai, ponde em cada recanto um novo torquemada e um trapo de batina ao pé de cada estrada. Fazei autos de fé, pregai probabilismos dentro das liações e dos anacronismos, endeusai sobre o trono a fortuna dos cresos, esquecei sobre a lama os pobres indefesos. Transformai todo o templo em balcão de bentinhos, com representações em todos os caminhos, interpretai Jesus no prisma do interesse. Traficai com o altar, vendei o ensino e a prece, anatematizai todas as heresias. Aprovai, aplaudi as grandes simonias, porque, em verdade, são como crimes sagrados e a estola de um sacrista isenta de pecados. Incensai arpagões, absorvei magnatas, entre encomendações, discursos, sermonatas, lembrai a inquisição e a história do papado. Retende na memória os erros do passado. Leide com desassombro o intrépido baronio, sem o medo pueril do inferno e do demônio, e vinde proclamar ao mundo fariseu que somente na igreja as sendas para o céu, só a igreja possui a santa autoridade, dentro das presunções da infalibilidade. Sobre o luxo gritai no púlpito florido, gritai que o mundo está perverso e corrompido. Escrevei com furor contra as guerras tigrinas, a abençoar fuzis, metralhas, carabinas. A discórdia infundi. Nutri regionalismos, incentivai com ardor os rubros fanatismos. Se puderdes, irmão, arma nova fogueira quem asseverar que o papado é uma feira onde Deus é um cifrão e onde se negocia. A bênção de Jesus e a bênção de Maria, onde a verdade está sob as cavilações dos círculos hostis de torpes convenções. Praticai e afirmai ainda mais do que isto. Tendes a autoridade e a mansidão do Cristo. Mas, ouvi-me a voz impávida e serena. Fazendo-vos ouvir, tomando a vossa pena, jamais vos esqueçais de que a verdade é de ouro. Afastarmo-nos dela é andar no sorvedouro da calúnia que fere o coração mais rude. Da mentira que, enfim, não alcança a virtude, que traz, porém, consigo o vírus que envenena. Quem perpetra em verdade a si mesmo condena. A luta da verdade, a luta das ideias. É feita nos clarões das grandes epopeias, abrindo o coração ao nobre sacrifício, cada gesto leal é sublime e interstício. Por onde a luz penetra em jorros cristalinos, clareando-o por vir ignoto dos destinos. Criar uma ficção e excomungar de oitiva é próprio das paixões e próprio da inventiva. Nunca vos entregueis a tanto despaltério, jamais enxovalheis o vosso ministério. Acostumai-vos, pois, ao sol que tudo aclara, deixai a insensatez dos clérigos, da tiara, abandonai a treva e vinde para a luz. Aprendei muito mais do exemplo de Jesus. Ouvidai convenções, congregações, papado, que a verdade jamais se vende no mercado. Um quadro da quaresma. Entre lamentações e estrídulas matracas, num cenário infantil, feito de gesso e lacas, representa-se a peça antiga da quaresma. O pobre senhor morto, um páreo da bantesma, talhado de encomenda, em tinta espessa e forte, dorme grotescamente o sono dessa morte. De teatro burlesco, anual, que se repete, como as grandes funções do intrudo e do confete. Imóvel, sob a luz esdrúxula das tochas que ilumina esse caos de tintas rubro-roxas. É o ator da paixão, a vítima e comparsa do papa, o explorador santíssimo da farsa, paródia de uma dor sublime e incomparável. Filha da estupidez bizonha e condenável, que a igreja representa, arrecadando esmolas. Com o latim, cantochãos, bandeiras e sacolas. A função quaresmal prossegue. A multidão espera com ansiedade o clássico sermão. Numa fantasmagoria esplêndida de aroma dos incensos do altar, sobre o púlpito assoma uma figura eril de abade gordo e enorme, qualquer entonsurado, obeso, desconforme, que grita com o estentor. Caríssimos irmãos! Nós somos sobre a terra os únicos cristãos. Fora das concepções altíssimas da igreja, existe tão somente o inferno que despeja o mal e as tentações do espírito perdido, rezai. Que atualmente o mundo pervertido pretende esfacelar os dogmas romanos, sentinelas da fé, há quase dois mil anos. Não busqueis progredir nas coisas transcendentes, porque o papa é senhor de céus e continentes. E os sílabos proíbe a evolução de tudo. Eu só vos peço a fé, porquanto a fé é o escudo que vos há de livrar dos gênios tentadores. Evitai conviver com os livres pensadores. A análise conduz à escuridão do averno, Voltaire e Galileu são ministros do inferno, Calvino, Conte, Wesley, seus embaixadores, das chamas infernais, criaturas inferiores dirigem, certamente, o espírito moderno. Precisais cultivar o nosso dogma eterno, de eterna submissão ao papa que é infalível. Toda a ordem de Roma é boa e indiscutível. É preciso antepor, a toda a humanidade, sentimentos de fé e catolicidade. Necessário se faz prender quem raciocine. Reformistas quaisquer. Satanás que os fulmine a falta de fervor tem feito heresiarcas. Tem até corrompido dos padres e os monarcas. Obedecei a igreja em sua santidade. Que é o traço de união do arcano da trindade. O dogma é uma lei benigna e sublime, sofismá-lo, informá-lo, é cometer um crime. A humanidade está sob o império do demo, oremos pelo mundo em desconforto extremo. Vivei, caros irmãos, em santa penitência, as mortificações recebem da indulgência os prêmios celestiais na eterna beatitude. Sede firmes na fé, contentes na virtude, amando a caridade, a humilde singeleza, como Jesus amou a glória da pobreza. Condenando a ciência, a luz, a liberdade. E abominando o Cristo, o Senhor que ele esquece, terminou a oração, rogando que se desse. Uma estola ao progresso e um véu à humanidade. Com um aceno abençoou, segundo o gesto em uso, resmundando um latim exótico e confuso. E depois de exercer seu santo ministério, procurou lestamente o calmo presbitério. Aguardava o jantar de finas iguarias, pratos de ostentação, recheios, ambrosias, licores, moscatéis, confeitos, doces raros, opíparo jantar regado a vinhos caros. E após se abastecer pantagroelicamente, em paz sacramental, seu cérebro indolente desejou meditar nas cenas do calvário. Mas o sono roubou-lhe as preces e o breviário. Terminada que foi a sacra pantomima, esquecido Jesus, ouvidou-lhe a doutrina. Sereno, adormeceu sem pensar que pusera em cada coração um coração de fera. Com o seu rubro sermão, cavando um negro abismo, propagando a cegueira, a guerra e o fanatismo. Ouvidou que Jesus obrara com o exemplo, dos atos à lição, da caridade o templo, sem artigos de fé, sem bispo e Vaticano. Não se lembrou que houver o bom samaritano, porque a verdade pura, o Lídimo Evangelho, era um livro escurril, inadequado e velho. Da doutrina cristã, a sacrossanta essência ficou em pregação de mágica e eloquência. Jesus apenas fora máscara piedosa, para tanta extorsão impune e criminosa. Por isso, ó meus irmãos do altar e da batina, a igreja que foi pura e que já foi divina, morre sem remissão de horrível carcinoma, nos pântanos letais e lúgubres de Roma. Lá onde a cupidez fatídica se entrapa. E morre as próprias mãos sacrílegas do Papa. 32. Gustavo Teixeira. Paulista, nascido na cidade de São Pedro, em março de 1881. Escreveu o Ementário, Poemas Líricos, Último Evangelho e outras obras açais estimadas, falecendo em 1937. A São Pedro de Piracicaba. Último instante, derradeira imagem nas procissões da sombra em longas filas. Era a morte, cerrando-me as pupilas no doloroso termo da romagem. Graças a Deus, a crença era meu pagem e buscando-lhe, ansioso, as mãos tranquilas. Chorei de gratidão ao pressenti-las, conduzindo-me à luz doutra paisagem. Ó terra de São Pedro, que amo tanto, com que angústias te vi, banhado em pranto. Meus supremos e tristes estertores. Trabalhe e espera sob os céus risonhos, que a morte é vida para os nossos sonhos, e paraíso para as nossas dores. 33. Hermes Fontes. Sergipano, nasceu na Vila de Boquim, em 1888, e suicidou-se no Rio de Janeiro aos 26 de dezembro de 1930. Poeta de grande relevo emocional, deixou firmada sua personalidade literária, tendo publicado Apoteoses, Gênese, Lâmpada Velada e Fonte da Mata, seu último livro. Soneto. Sou, o lavrador que fez, rude e bizonho, a sementeira luminosa e rara. Do trigo louro e rútilo do sonho. Sonho lindo que a nada se compara. Não reparou o labor triste e enfadonho, regou, chorando, a terra que lavrara, e de alma ingênua e coração risonho. Esperou confiante o sol da seara. Passados os trabalhos e os tormentos, quando aguardava a Messe, jubiloso, numa grande esperança insatisfeita. Eis que aparecem os arrasamentos, e o pobre, desgraçado e desditoso, perdeu tudo no instante da colheita. Minha vida. Não pude compreender o meu destino na amargura invencível do passado, que amortalhou meu sonho peregrino nas trevas de um martírio irrevelado. Do sofrimento fiz o apostolado, como fizera de minha arte um hino, procurando o país endevaçado. Do ideal luminoso de Aladino. E fui de vale em vale, serra em serra, buscando a imagem fúlgida, incorpórea, do que chamamos, a felicidade. Mas só colhi os frutos maus da terra, as promessas poeris da falsa glória, e o triste engano da celebridade. Poema da amargura e da esperança. Falar-vos de martírios e tormentos, é perpetrar amargas redundâncias. Redizer minhas mágoas, minhas ânsias, renovar minhas síncopes de dor. Não sorvo mais os tóxicos violentos do desespero e da melancolia. Após a derrocada. Das construções de um sonho superior. Tudo outrora, senhor. Na minha pobre vida abandonada, era o tédio cruel que me impedia de vislumbrar a claridade intensa da luz do sol puríssimo da crença. Tudo em volta de mim era a cegueira. Que torturou a minha vida inteira, que me seguiu o espírito ambicioso. A carne é pobre e é cheia de fraqueza, simbolizando o ciclo tenebroso. Das sínteses de dor da natureza. E a carne subjugou-me inteiramente. Fez-me fraco e descrente. E transformou a minha mocidade. Num montão de ambições, de fama e glória, adormeceu-me aos cantos da vaidade. E me afastou da estrada meritória da crença e da bondade. Misericordiosíssimo senhor! De tortura em tortura amargurado, o meu frágil espírito inferior. Viu-se presa de trevas, no passado, e a desgraça suprema o amortalhou. Tudo sofri, de dor e de miséria, mas a tua bondade me levou a esquecer a influência deletéria da carne passageira. rompeste a minha venda de cegueira e divisei o excelso panorama do universo infinito que te aclama como a fonte do amor ilimitado. Relevaste, meu Deus, o meu pecado e pude ouvir as harmonias puras que equilibram os mundos nas alturas. Cheio de amariduce da ansiedade, a esperança o espírito me invade aguardando das lágrimas futuras a minha redenção. Que a confiança, pois, ente me anime, que no porvir a dor bela e sublime jorre em minha alma a luz da perfeição. 34. Inácio José de Alvarenda Peixoto Inácio José de Alvarenda Peixoto, um dos malogrados poetas da conjuração mineira, ao qual foi imposta a pena de degredo perpétuo na África, onde veio a falecer em 1793, minado pela nostalgia. Rede vivo. Divina lira, musa que inspira. Meu coração a relembrar. Celebra, amena, a vida plena. A paz sublime, a luz sem par. Volta, de novo ao grande povo que não me canso. De estremecer, revela, ainda, a pátria linda que faz vibrar todo o meu ser. Exalça agora a nova aurora que brilha cheia. De amor cristão. O mundo em prova que se renova espera o dia. De redenção. Une-te ao canto formoso e santo que flui soberbo, sepulcro além. Lira divina, louva a doutrina da liberdade. No eterno bem. Diz a grandeza da glória acesa na vida excelsa que a dor produz, proclama a terra. Que além da guerra e além da noite floresce a luz. Não mais procures, chorando alhures, enfraquecer-te. Nas lutas mil canta somente, de tos e crente, a nova era. Do meu Brasil. 35. Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves nasceu em 12 de julho de 1902, na cidade de Gorebi, estado de São Paulo. Surgindo-lhe os sintomas do mal de Hansen, em 1930, internou-se num hospital, daí se transferindo para o asilo colônia de Pirapitingui, onde desencarnou, em 16 de fevereiro de 1947, e onde dirigia um centro espírita. Anjo de redenção. Do céu desceste resplendente e puro e no santo mistério em que te apagas vestiste-me o burel de sânio e chagas. E algemaste-me além o estranho e duro. Nume solar pairando no monturo, terno, escondendo as flores com que afagas, ouviste-me, em silêncio, o choro e as pragas. Doce e invisível no caminho escuro. Mas, da cruz de feridas que me deste, libertaste meu ser à luz celeste, onde, sublime e fúgido, flamejas. E agora abrado, enfim, de alma robusta. Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa, anjo da redenção. Bendito sejas. 36. João de Deus. Nascido em São Bartolomeu de Messines, Portugal, em 1830, e desencarnado em 1896, afirmou-se um dos maiores líricos da língua portuguesa. É tão bem conhecido no Brasil quanto em seu belo país. Nestas poesias palpita, de modo inconfundível, a suavidade e o ritmo da sua lira. As lágrimas. Desci um dia ao sorvedouro da atragonia da humanidade. A procurar, a perscrutar. Qual a verdade? Qual o tesouro? O mais profundo, que neste mundo o homem prendesse e o retivesse. E vi, então, no coração da criatura, só a ilusão de uma aventura. E vi, senhores, que dominavam e se orgulhavam do seu poder, sempre a bater os desgraçados. Os potentados com seus valores bem se julgavam onipotentes, heróis valentes cá nesta vida. Depois, porém, reconheceram e viram bem nesta existência toda a impotência do Deus milhão perante a mão da fria dor que lhes domava e lhes dobrava. O torpe egoísmo. Busquei os lares, ricos solares dos protegidos, onde o conforto para a matéria. Ando em contraste com a troz miséria dos desvalidos. E ainda aí não pude achar o que eu ali fui procurar. Eu vi mulheres nos seus prazeres, jovens e belas, alvas estrelas. De formosura, rindo e cantando dentro da noite da desventura. Pobres donzelas, fanadas flores. Luz sem fulgores, que, miseráveis pares da vida, deixam o teto do seu afeto maior, supremo, insuperável. Somente encontram dores que afrontam, mago insanável, incompreendida. E penetrei pelos castelos. Dourados, belos, das diversões, onde se aninha e se amesquinha a multidão. Que busca rir, gozar, sorrir. A ver se esquece o que padece, julgando crer que está a ver. O paraíso. Mas este riso, ao som da festa. A meia luz é o que produz todo o amargor. A maior dor, pois eu ali tristonho vi. O que em verdade é a sociedade, só pensamentos das impurezas, só sentimentos. Que trazem presas, aniquiladas. E esmagadas, ensandecidas as criaturas outrora puras, delas outrora. No entanto, agora flores perdidas, almas impuras, desiludidas. Nesse recinto eu vi, então, a traição. A iniquidade, a grosseria. Toda a maldade da hipocrisia, e tudo, enfim. Tristonho assim, dissimulado, falsificado. No fingimento que aparecia no barulhento rumor de vozes, notas atrozes, de uma alegria. Jamais sentida, desconhecida naquele meio. Eu contemplei o cheio de horror e vi que as flores, as pedrarias, tão luminosas, eram sombrias, eram trevosas, pois só cobriam míseros trapos, pobres farrapos de almas perjuras. Ao seu Criador, fracas criaturas baldas de amor. E, condoído, desiludido, desanimado, num forte brado disse ao Senhor, onipotente Pai de bondade, ó, tem piedade dos filhos teus. Que choram, gemem, pálidos tremem. O Senhor Deus, faze que a luz do bom Jesus penetre a alma na terra aflita. dando-lhe a calma que necessita. Só conheci, encontrei, só contemplei o mal que vi. Mas uma voz do azul do céu, pronta e veloz, me respondeu. Filho bendito, do meu amor, sou teu Senhor, e no infinito tudo o que fiz, nada se perde, assim tornando ser feliz. Contempla, ainda. A terra linda então verás, de onde provém a grande paz, o sumo bem. O grão-tesouro, mais fino ouro. Dos filhos meus, está na luta. Nos prantos seus, que lhes transforma a alma poluta. Num ser radioso, astro formoso de pura luz. Eu ajoelhei e contemplei as multidões atropeladas, desenganadas nas perdições. Vi transformadas todas as cenas, em todos os seres. Homens, mulheres, jovens, crianças, nas grandes penas, nas esperanças, por entre a luz. Por entre flores, brotar a fluxo no coração de cada ser, em profusão. Gotas pequenas como as brilhantes luzes serenas. Das madrugadas primaveres, reconheci que por aí, na escura terra onde eu amei, sorri, chorei, onde sofri. E onde eu vi a dura guerra, a amarga dor, lágrimas belas, gotas singelas. Meigas, serenas, eram asucenas de fino olor. Do espaço azul. Depois, eu vi que os que as vertiam. Por este mundo, vale profundo de mágoa e dor, quando voltavam do seu exílio, eram saudados por mensageiros de amor e luz. Do bom Jesus, que os coroavam com gemas finas, joias divinas. Do escrimio santo, primor de encanto do amor de Deus. Fui então vendo, reconhecendo que aqui nos céus, lágrimas lindas são transformadas, remodeladas, para formarem belo diadema e aureolarem, os que as verteram aí na terra. E vi, então, em profusão, gemas brilhantes, alvinitentes, ricas, fulgentes e deslumbrantes, que nem Ofir pôde possuir. Sejam benditas, as pequenitas gotas de pranto, orvalho santo do amor divino que dá ventura, tranquilidade, felicidade. Ao peregrino, bendito o Pai, o nosso Deus, que abrando o ai dos filhos seus, que alegria. E a paz envia a humanidade tão sofredora, com a lágrima bela, luzente estrela consoladora. O céu, pátria de tos e linda, e onde o mal desaparece ao meigo olhar do amor. Que entre os seres do além é sempre igual. No mesmo anseio santo e superior. Lá não se vê traição e cada qual urde ali sua auréola de esplendor, doce mansão de paz, imaterial, onde impera a bondade do Senhor. Porto de salvação para quem crê nessa praia do azul, que se antevê, pelo poder da fé, na provação. País dos céus, aonde o pecador, depois de bem sofrer aí a dor, vai ali encontrar consolação. Morrer. Não mais a dor intensa e desmedida no momento angustioso de morrer, nem o pranto pungente por se ver um ser amado em horas da partida. A morte é um sono doce, basta crer na paz do céu, na terra apetecida, para se achar o amor, a luz e a vida, onde a trégua a tristeza e ao padecer. Venturosa região do espaço. Além, onde brilha a verdade e onde o bem é o fanal reluzente que conduz. Mansão de claridade e pulcritude. Onde os bons, que adoraram a virtude, gozam do afeto extremo de Jesus. O mal discípulo. Era uma alma formosa e bela, fuge da estrela de puro alvor, que habitava qual uma flor. O espaço infindo, imenso e lindo, nessas regiões onde há mansões purificadas, iluminadas. Do Criador. Porém, um dia, disse Jesus, a quem vivia em meio à luz. Filho querido, estremecido, dos meus afetos. Tu necessitas buscar a vida em meio às vagas das provações. Dentro das lutas. Tredas disputas do bem, do mal, é que verei. Se o que ensinei ao teu valor, aproveitaste e assimilaste em benefício. Da lei do amor, do sacrifício. Tens a fraqueza da imperfeição aqui, porém, já te mostrei. A lei do amor, luz do Senhor, o sumo bem. Tu lutarás, mas vencerás. Se bem souberes te conduzir nesses caminhos entre prazeres, risos e flores. Por entre espinhos, mágoas e dores. E se aprender e saber viver. Sorrir, sofrer, conquistarás a grande paz, a grande luz. que eu, teu Jesus, reservarei. E hei de guardar para tua alma, ao regressar. A dor, somente a luta amar a lá nos prepara para vivermos. Tranquilamente, nessas moradas iluminadas. Do nosso Pai, luta e trabalha singelamente nessa batalha que te ofereço, pra conquistares a luz, o amor do teu Senhor. Tu viverás entre os brasões, das ilusões da terra impura. Conhecerás lindas riquezas iluminando e te ensinando o bom caminho, a boa estrada. E com carinho, sempre a mostrar-te a caridade. Com toda a luz que ministrei ao teu pensar e ora conduz teus sentimentos, teus pensamentos, a perfeição. Do coração, caminha avante, na deslumbrante rota do amor. Espalhe o olor que já plantei e fiz brotar que cultivei dentro em teu ser. Sê sempre amigo dos sofredores, dos que padecem sem conhecer sequer abrigo onde isolar-se, onde guardar-se das fortes dores que acometem os sofredores. Sê a bondade entre a maldade dos homens feros, ambiciosos, frios, austeros, pecaminosos. Se assim fizeres e procederes, sempre cumprindo os teus deveres, tornar-te-ás em verdadeiro anjo da paz, em mensageiro, do Deus de amor. Assim darás à humanidade o testemunho da caridade do teu senhor. A alma formosa então desceu para lutar, a conquistar maior ventura, rútila e por aqui no céu. Então, nasceu num lar ditoso, régio, faustoso, dos venturosos, onde a alegria reinava e ria constantemente, proporcionando à rica gente que o habitava os belos gozos, lindos, formosos, mas irreais, desses palácios materiais. Ainda criança, era adorado, felicitado. Nessa abastança, naquele lar, rico ao caçar. Dos abastados, ele então era primavera. Dos áureos sonhos dos pais amados. Assim cresceu, belo esplendeu, na mocidade. Ganhou o saber nobilitante. A luz brilhante dessa ciência que, na existência, por planetária, faz com que a alma se torne egoísta e refratária. A lei de Deus tornou-se esquivo, cruel e altivo. A humanidade não praticando, mas renegando a caridade. O que aprenderá no infinito? E prometerá o bom Jesus, tudo esquecer em detrimento do sentimento que então trouxera, cheio de luz. Refugiou-se na vanciência, despreocupou-se com a consciência na academia dos homens sábios. Ele esplendeu no vão saber, o infeliz ser. Viveu dos lábios, seu coração jamais viveu. Foi uma flor, mas sem olor, fugiu, brilhou, mas renegou. A lei do amor. E da existência da própria alma por fim descreu, a relegar, como um ateu, filho do mal. A imensa luz espiritual foi refratário ao próprio afeto. Dos pais que o amavam e idolatravam. Com maior ternura, dele esperando sua aventura. Os próprios filhos, suaves brilhos da nossa vida, nossa esperança. Encantadora, os desprezou, somente amando. Sua ciência enganadora. Só procurou brilhar, fugir, nunca buscou, assim, cumprir sua missão. Sempre espalhou. Em profusão, suas ideias tristonhas, feias, do ateísmo desventurado. Nunca estancou uma só lágrima, nunca pensou uma ferida. Que brota na alma desiludida, não consolou o que sofria, de quem fugia. Sem compaixão. Enfim, viveu. Só na ciência, nessa existência que passa breve. O ingrato teve mil ocasiões de praticar boas ações e espalhar o amor e a luz que o bom Jesus lhe concederá, mas, infeliz, jamais o quis. Porém, um dia, a parca fria, a morte amara, cruel, avara, e dolorosa, o arrebatara. Nessa escabrosa escura via e o conduziu para o infinito, onde, num grito, ele acordou. Do seu letargo, do sono amargo em que viveu, ao descerrar o negro véu, do esquecimento, sentiu seus olhos enevoados, tristes abrólhos no pensamento. Olhou o abismo do pessimismo em que viverá, por onde sempre se comprazera. Sentiu-se, então, abandonado, amargurado na aflição. Somente, assim, dentro da dor, lembrou de Deus, do seu amor, a implorar da luz dos céus. Consolação, das profundezas do coração, íntima voz. Disse-lhe, então, ó mal discípulo, em quem eu pus todo o esplendor da minha luz, do meu amor, tu te perdeste por teu querer, pelo viver. Que demandaste? Jamais soubeste te conduzir e assim cumprir o teu dever. Por isso, agora, minha alma chora ao ver que és mísero ser. Tu renegaste e desprezaste a inspiração do Deus de amor. Tua missão que era amar e assim curar a lei a dor, em luz perdida, foi convertido em ferro braço esmagador. O grande amor, fraternidade, que então devias, entre alegrias, oferecer à humanidade, o abafaste como se fosse. Açais mesquinho, quando só ele é o caminho que nos conduz à salvação, à perfeição, à região. Da pura luz, sempre esqueceste os teus deveres. Dos próprios seres que te adoravam, que mais te amavam, foste inimigo. E até negaste a existência da própria alma, a consciência. Constantemente, continuamente, foste um ingrato e eu te julgar um lutador intimorato. Calou-se a voz e o pranto atroz jorrou, então, do coração, do miserável, ser execrável que não soubera e nem quisera compreender o seu dever. Entre lamentos e dessabores, padecimentos, frios horrores, ele chorou e lamentou, por muitos anos, seus desenganos na senda triste, fatal, amara, que assim trilhara na perdição. Envergonhado, espesinhado na sua queda, correu sozinho. O mundo inteiro, qual caminheiro a quem negassem um só carinho? Perambulou com o asvero, sofreu, clamou, supliciado. E, muitas vezes, o seu olhar, amargurado, triste pousou sobre o lugar onde pecou. A pobre mão sempre estendeu pedindo pão, pedindo luz, a lamentar a sua cruz. Jamais alguém quis escutá-lo, o mesmo bem que ele fizera, assim lhe era retribuído. E o pobre espírito desiludido, desanimado, desamparado, só encontrava consolação nas lágrimas tristes que derramava em profusão. Até que um dia em que sofria, mais padecia a dor feroz, cruel e atroz, a alma triste e solitária, experimentada, estenuada. No atro sofrer, cheia de unção por entre prantos, formosos, santos, disse ao Senhor numa oração, Ó Mestre amado, sei que hei pecado e transgredido. As tuas leis, tendo comigo a tua luz, ó bom Jesus, e mesmo assim, eu me perdi. por meu querer, pois não cumpri o meu dever. Fui a grilheta da impiedade, pobre calceta da iniquidade. Mas tu que és bom, tão justo e santo, sabes do pranto das minhas dores, no meu viver. Sem luz, sem flores, e as de acolher minha oração cheia de fé, dá-me o acúlio da expiação, para que seja exterminado. O meu orgulho, ó, dá-me agora a nova aurora, de uma existência de provação. Quero sofrer dura pobreza, sempre viver na singeleza. O meu desejo é só voltar à terra impura onde eu pequei, para ofertar à criatura o grande amor que lhe neguei. Não quero ter nenhum só dia dessa alegria que desfrutei, mas só trazer no coração todo o amargor da privação. Não quero ver o Delbar de uma esperança, o próprio lar, onde se encontra a maior ventura. Não quero ter nunca, jamais em conhecer o que é sorrir. Quero existir desconhecido, incompreendido em minha dor. Então serei ramo perdido, árido e seco pelo vergil e florescido. Conhecerei a dor cruel que nos retalha o coração. nessa batalha que empreenderei, quero ganhar e conquistar à luz, o pão, o agasalho. Com o meu trabalho, eu só almejo compreensão para mostrar o teu perdão, claro e sublime, para o meu crime. Ó bom Jesus, ó mestre amado, eu lutarei e chorarei. nas rígidas dores mais inclementes, nos turbilhões incandescentes das amarguras, cruéis e duras das aflições. Agora eu vejo que na existência a gran ciência só é grandiosa, só é formosa, quando aliada da caridade, o puro amor. Quero com ardor bem conquistar a perfeição. Serei, portanto, neste planeta, como a violeta sob a folhagem. viver somente pela vochagem das desventuras. Quero sofrer com humildade e sempre ter em mim bondade, feliz dulçor, da caridade e o mestre amado, compadecido, do pobre espírito dilacerado, enfim, perdido, deu-lhe o perdão, a permissão para voltar à antiga arena, luta terrena, oferecendo-lhe ocasião para tornar-se mais venturoso e sempre digno do seu perdão. Seja bendito pelo infinito desenrolar e perpassar de toda a idade o bom Jesus que, com sua luz e terno amor, escuta a prece de quem padece, fazendo assim desabrochar o de albar das alvoradas iluminadas, de muitas vidas, belas, queridas, para lutarmos e nos tornarmos dignos do amor inigualável, incomparável, do Criador. Na estrada de Damasco, num certo de ambição, de parceria, com o orgulho, chamou o homem já tancioso, rudicioso do seu poder e vão saber. E assim lhe disse, homem, tu és senhor potente, grande e valente aqui no mundo, e se quiseres tornar-te um rei da imensa greia da criação, é só víveres a procurar mais dominar os elementos a transudar. nos sentimentos, maior coragem para ganhares sempre vantagem no teu viver e conquistares sempre o poder dos triunfantes. Aos semelhantes em vez de amá-los tais como irmãos, faz os vassalos no teu reinado, glorificado, de grão senhor e o pecador, ser imperfeito, se achasse embora. A seu agrado, bem satisfeito, foi sem demora então chamado por um juiz de retidão, que é a consciência, nesta existência de provação, que então lhe diz, mas, e o bom Deus que está nos céus, que tudo vê, sabendo assim quanto a tua alma dele descre. Ele é o teu pai, o Criador, o Deus de amor, e o bom Jesus, nosso senhor, mestre da luz, o filho amado, que a terra veio, a este mundo ingrato e feio, a redimir e assim banir o teu pecado. Ele te amou e te ensinou que ao teu irmão, tu deves dar, nunca negar a tua mão e espalhar, somente amor a relegar toda a maldade para que um dia te fosse dado reconhecer com alegria o solo amado do é o dourado, dos belos sonhos, lindos, risonhos do teu viver. Ah sim, procura melhor ventura em só buscar, acompanhar, seguir Jesus em sua dor, em seu amor, em sua cruz. Mas, o tal homem tão orgulhoso, que já se achava bem poderoso, achou estranho esse conselho, rigor tamanho não poderia. Isso seria obedecer. E se humilhar, e ele havia aqui nascido só para ser obedecido, tendo poder para dominar? Ah sim, buscou e perguntou aos companheiros. Eles, então, lhe responderam no mais profundo do coração. Esse conselho é muito velho. Deus é irrisão. E o tal Jesus, com sua cruz e seu calvário somente foi um visionário. Enquanto ele só te oferece amargas dores, desolações, tristes agruras, cruéis espinhos, nós concedemos ao teu valor. De grão senhor sublimes flores, lindos brasões, grandes venturas nesses caminhos. Quem mais souber gozar e rir, mais saberá o que é existir. A vida aqui só é formosa para quem goza, e pois, assim, vale o gozar constantemente, pois vindo a parca bem de repente, há de levar esse teu sonho de amar, sofrer. Há o caos medonho do mais não ser, porque a morte tão renegada, essa é apenas o frio nada. O louco amor do teu Jesus, exprime a dor e não a luz. E assim, quando o homem fraco e miserando mais se exaltou e se jatou, onipotente, chegou a dor humildemente, a lapidária. A eterna obreira, a mensageira da perfeição, nessa oficina grande e divina da criação. Fê-lo abatido e desolado, até nojado do corpo seu, apodreceu o seu tesouro. E o homem rei reconheceu que o paraíso dos sãos prazeres vive nas luzes só da virtude, no cumprimento dos seus deveres, na humildade, na caridade, na mansuetude, na submissão do coração ao sofrimento, quando a prover ao Deus de amor oferecer, ru de amargor ao nosso ser. Depois, então, de mui sofrer e padecer, na expiação, reconheceu a nulidade, a fatuidade. Davi o matéria, na atroz miséria dessa agonia, só procurou buscar-se via os seus mentores e nenadores, altivos filhos da veleidade. Só encontrou o juiz reto, o magistrado incorrutível, da consciência e que, numbrado, indescritível, em consequência, lhe fez com ardor. Ao coração ermo de afeto, ermo de amor, a mais tremenda acusação. É o que acontece em toda a idade, com a maioria da humanidade, pois sempre esquece os seus deveres e se submerge nos vãos prazeres. Para a alegria fatal converge o seu viver. Para o enganoso, efêmero gozo do material, a esquecer tudo o que seja espiritual. Feliz de quem aí procura maior ventura no sumo bem, porque verá, contemplará todo o esplendor. A eterna luz, do eterno amor do bom Jesus. Parnaso de além túmulo. Além do túmulo, o Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar, que nos conduz. A divina alegria, pura e santa. Dessa castela eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor. hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos, na ascensão para o belo e para o amor. Angústia materna. Ó lua branca, suave e triste. A mãe pedia, fitando o céu, diz-me, lua, se acaso viste nos firmamentos o filho meu. A morte ingrata, fria e impiedosa, deixou vazio meu doce lar, deixou minha alma triste e chorosa. Roubou o meu sonho, deu-me o penar. Se tu soubesses, lua serena, como era a Grácio, que encantador meu anjo belo como a Sucena, cheio de vida, cheio de amor. Disse-lhe a lua, eu sei do encanto, de um filho amado que a gente tem, e das ausências conheço o pranto. Ó, se o conheço, conheço o bem. Então, responde-me sem demora, continuava, sempre a chorar. Em qual estrela cheia de aurora foi o meu anjo se agasalhar? Mas não o avistas, responde-lhe ela, naquela estrela que treme a luz? Abre teus olhos. É bem aquela que anda cantando no céu de luz. E a mãe aflita, martirizada, fitou a estrela que lhe sorriu, sentiu-lhe os raios, extasiada, e dos seus cantos, feliz, ouviu. Ilha pacífica, da esperança, sou eu no mar do éter infindo. Do sofrimento mato a lembrança e abro o futuro, ditoso e lindo. Do senhor tenho doce trabalho, missão que é toda só de alegrias, flores reparto cheias de orvalho, flores que afastam as agonias. Quase te odeio, luz de alvorada, ó linda estrela que adorna o céu, gritou-lhe a pobre desconsolada, porque tu guardas o filho meu. Se tu me odeias, se me detestas, contudo eu te amo e pergunto, quem não tem saudades das minhas festas? O teu anjinho teve as também. Em minha noite não tem guarida, aqui terminam os dissabores, aqui em tudo floresce a vida, vida risonha, cheia de flores. A mãe saudosa, banhada em pranto, notou de logo seu filho lindo, todo vestido de um brilho santo, num belo raio de luz, sorrindo. Disse-lhe o filho, tive deveras muita saudade, mãezinha amada, senti a falta das primaveras, senti a falta desta alvorada. Não resisti. Tanta era a saudade. Voltei do exílio, fugi da dor, aqui é tudo felicidade. Paz e ventura, carícia e amor. Ó mãe, perdoa, se mais não pude ficar contigo na escuridão. A terra amarga, tristonha e rude, envenenava meu coração. Aqui, na estrela, também há fontes, jardins e luzes e fantasias. Só esrebrilhando nos horizontes, sonhos, castelos e melodias. Daqui te vejo, daqui eu vê-lo pelo sossego dos dias teus, faço-te um ninho ditoso e belo. Muito pertinho do amor de Deus. Aí os olhos da desditosa nada mais viram do eterno lar. Viu-se mais calma, menos saudosa, e, estranhamente, pôs-se a chorar. Lamentos do órfão. Minha mãezinha, alguém me disse, que tu te foste, triste sem mim, já não me embala tua meiguice. E não podias partir assim. Eu acredito que tenhas ido pedir a Deus, que possui a luz, que de mim faça, do teu querido, um dos seus anjos, outro Jesus. Mas tanto tempo faz que partiste, que me fugiste sem me levar. Que sofro e choro, saudoso e triste, sem esperanças de te encontrar. Há quantos dias que te procuro, que te procuro chamando em vão. Tudo é silêncio tristonho e escuro. Tudo é saudade no coração. Outros meninos alegres vejo, numa alegria terna e moçã. Que exclamam rindo dentro de um beijo, como eu te adoro, minha mamã. Sinto um anseio sublime e santo, de nos meus braços, mãe, te beijar. E abraço o espaço, beijo o meu pranto, somente a mágoa vem me afagar. Enquiro o vento, quando verei minha mãezinha boa e querida. E o vento triste diz-me, não sei. Só noutra vida, só noutra vida. Pergunto a fonte, pergunto a ave, quando regressas dos céus supremos, e me respondem em voz suave. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Pergunto a flor que engalana a aurora, quando é que voltas desse país. E ela retruca, consoladora, depois da morte serás feliz. E digo ao sino na tarde calma, onde está ela, meu doce bem? Ele responde, grave, a minha alma, além na luz. Na luz do além. O mar e a noite me crucificam, multiplicando meus pobresais, cheios de angústias, ambos replicam, tua mãezinha não volta mais. Somente a nuvem, quando eu imploro, diz-me que vens e diz que te vê. E me conforta, do céu, se eu choro, eu vou chamá-la para você. Sempre te espero, mas, ai, não voltas, nem para dar-me consolação. Ó mãe querida, que mágoas soltas andam cortando meu coração. Tanta saudade, e, no entretanto, vejo-te linda nos sonhos meus, ajoelhada, banhada em pranto. E de mãos postas aos pés de Deus. Sempre a meus olhos, estás bonita. Qual uma rosa, como um jasmin. Porém conheço que estás aflita, com o pensamento junto de mim. Então, entrego-me ao meu desejo, tremo de anseio, calo, sorrio, sentindo o anélito do teu beijo. Mas abro os olhos no ar vazio. Vai-se-me o sonho. Quanta amargura, que cinto esparça pelo caminho. Que mágoa eterna. Que desventura, para quem segue triste sozinho. Volta depressa. Guardo-te flores, porque só vivo pensando em ti, celebraremos nossos amores, junto da fonte que canta e ri. Já não suporto tantos cansaços. Se não voltares, pede a Jesus. Que te conceda pôr-me em teus braços, foge comigo para outra luz. O leproso. Dizia o pobre leproso, Senhor, não tenho mais vida. Sou uma pútrida ferida sobre o mundo desde toso. Mas o anjo da esperança. Responde-lhe com brandura. Meu filho, espera aventura com fé, com perseverança. Se teu corpo é lama e pus em meio dos sofrimentos, tua alma é resta de luz dos eternos firmamentos. Bondade. Vê-se a miséria desditosa perambulando numa praça, sob o seu manto de desgraça clama um infortúnio abrasador. Eis que a fortuna se lhe esconde e passa o gozo muito ao largo e ela chora ao gosto amargo. O seu destino, a sua dor. Mas eis que alguém a reconforta, é a bondade. Abre-lhe a porta e a fada à luz dessa manhã. Diz-lhe, a sorrir, tens frio e fome? Pouco te importe qual o meu nome, chega-te a mim, sou tua irmã. Oração. A ti, Senhor, meu coração imerso em dor aflito vem. Pedindo a luz, pedindo o bem e a salvação. Pedir a quem, se não a ti, cuja bondade me sorri. E me conduz à imensidade da perfeição? És a piedade divina e pura que a criatura dá luz e pão. Sou eu, somente, o impenitente na expiação. Ente, portanto, confio e espero, de ti eu quero me aproximar. Consolo santo, para o meu pranto venho implorar. Bem sei, Senhor, se sofro e choro, se me demoro no padecer. É porque andei longe do amor, no meu viver. O amor é a lei, que me ensinaste e que deixaste aos irmãos teus. Para que eu pudesse, ditosamente, buscar os céus. Assim, contente, cheio de unção, elevo a prece do coração. A ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão. A fortuna. Anda a fortuna por uma praça. Fala aventura com riso irmão, e mais adiante topa a desgraça, e altiva e rude lhe esconde a mão. Vaidosa e bela, dá preferência ao torpo egoísmo acomodatício, e entre as virtudes, na existência, escolhe sempre flores do vício. E assim prossegue na desmarcada carreira louca do vão prazer, como perdida, e já sepultada, no esquecimento do próprio ser. Depois, cansada e já comovida, quando só pede luz e amor, acorre a morte por dar-lhe a vida, e venha a vida por dar-lhe a dor. Oração Vós que sois a mãe bondosa de todos os desvalidos deste vale de gemidos. Mãe piedosa Sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda a esperança. Maravilha Maria Consolação Dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados. Na aflição Compadecei-vos, Senhora, de tão grandes sofrimentos, deste mundo de tormentos que a apavora. Livrai-nos do abismo tredo dos males, dos amargores, protegei os pecadores. No degredo Estendei o vosso manto de bondade e de ternura sobre tanta desventura, tanto pranto. Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia. Daí, paz a toda discórdia, trego a dor. Vós que sois mãe carinhosa dos fracos, dos oprimidos deste vale de gemidos, mãe bondosa. Oração Pai de amor e caridade, que sois a terna clemência e de todas as criaturas carinhosa providência. Que os homens todos vos amem, que vos possam compreender, pois tendo ouvidos não ouvem e vendo não querem ver. Além Além da sepultura, a nova aurora luminosa e divina se levanta. Lá palpita a beleza onde a alma canta, a luz do amor que vibra e revigora. Ó corações que a lágrima devora, prisioneiros da dor que fere e espanta, tende a vossa fé a Bíblia santa. E em vossa luto bem de cada hora. Além da morte, a vida tumultua, o trabalho divino continua. Vida e morte, exultai ao bem dizê-las. Esperai nos tormentos mais profundos, que a este mundo sucedem-se outros mundos. E as estrelas sucedem-se as estrelas. Soneto Como outrora, entre ovelhas desgarradas, o coração tocado de agonias. O mestre chora como Jeremias, vendo o mundo nas lutas condenadas. Sempre a miséria e a dor nos vossos dias. Sempre a treva nas míseras estradas. Preces desinfindas e desesperadas, do caminho de lágrimas sombrias. Dois milênios contando o grande ensino do amor, o luminoso bem divino, sobre as desolações do mundo velho. Mas, em todos os tempos é a vaidade no egoísmo da triste humanidade, demorando as vitórias do Evangelho. A Prece O Senhor da Verdade e da Clemência concedeu-nos a fonte cristalina. Da prece, água do amor, pura e divina, que suaviza os vigores da existência. Toda oração é a doce quinta essência da esperança de tosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina. Os mais tristes reforios da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora. Do além, pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito, nos caminhos translúcidos da crença. Fraternidade. Fraternidade árvore bendita, cujas flores e ramos de esperança buscam a luz eterna que se agita, rumo ao país ditoso da bonança. É a fonte cristalina em que descansa a alma humana fraca, errante e aflita, é a luminosa bem-aventurança. Da mensagem de Deus, pura e infinita. Vós que chorais ao coro das procelas, vinde, irmãos. Desdobrai as vossas velas. Não vos sufoque o horror da tempestade. Fraternidade é o derradeiro porto, a terra da união e do conforto, que habitaremos na imortalidade. Lembrai a chama. Vós que buscais além da sepultura a resposta de luz da eternidade, nunca ouvideis a excelsa claridade que reside convosco em noite escura. Somos todos a grande humanidade, em direção à fonte eterna e pura. Somos em toda parte a criatura. Buscando os dons supremos da verdade. Tendes convosco a chama adormecida. Rogamos acendais a luz da vida, já que buscais mais crença junto a nós. Se quiser desbrilhar nos outros planos, ó torturados corações humanos, deixai que o Cristo nasça dentro em vós. Eterna mensagem. Ainda e sempre o evangelho do Senhor é a mensagem eterna da verdade, senda de paz e de felicidade. Na luz das luzes do Consolador. Nos caminhos da lágrima e da dor, ante os desfiladeiros da impiedade, não sabe o coração da humanidade beber dessa água límpida do amor. Mas os túmulos falam pela estrada, em toda parte fuge uma alvorada. Que ao roteiro dos céus nos reconduz? O evangelho, na luz do espiritismo. É a escada de Jacob vencendo o abismo, trazendo ao mundo o verbo de Jesus no templo da educação. Distribuí ao mestre os dons divinos da luz do seu espírito sem jaça. Exclama, enquanto a turba observa e passa. Deixai virem a mim os pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça. Dique o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. vós, que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola de justiça, de amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória, pelos caminhos da imortalidade. Na noite de Natal, minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou, em tudo e por tudo, a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento. Interna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção. Por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. 37. José do Patrocínio. José do Patrocínio nasceu em Campos, estado do Rio de Janeiro, aos 9 de outubro de 1853. E desencarnou a 29 de janeiro de 1905. Farmacêutico, jornalista, romancista, poeta, impetuoso político e grande orador, membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Foi uma das figuras máximas na campanha abolicionista, e todo o seu pensamento convergia para o bem da humanidade. Nova abolição. Prossegue a escravidão implacável e crua. Não mais senzala hostil, escura e desumana. A incompreensão do amor, no entanto, continua em domínio cruel de que a treva se ufana. Mas a luz do Senhor não teme, nem réqua, na ansiedade e na dor, sublime, se engalana, e, das graças do templo aos sarcasmos da rua. Erige a liberdade augusta e soberana. Irmãos do meu Brasil, encantado e divino, do Amazonas ao prata ergue-se a Deus um hino. Que exalça no Evangelho a grandeza de um povo. Fustiguemos o mal, combatendo a descrença, descortinando, além da noite que se adensa, a alvorada feliz de um mundo livre e novo. 38. José Duro. Poeta português, nasceu em 1875 e desencarnou em 1899. Musa amargurada, deixou um livro, fel, que apareceu poucos dias antes da sua morte e foi prefaciado por Forjás de Sampaio. Henrique Perdigão classifica-o como cantor da tristeza. Aos homens. Volta ao pó dos mortais, homem que vens, depressa, a chave procurar do enigma que encerra. A paragem da morte, o mais além da terra, onde o sonho termina e a vida recomeça. Volve ao sono cruel da tua carne obscura, amassa com o teu pranto o pão de cada dia, vai com o teu padecer sobre a estrada sombria, para depois ouvir a voz da sepultura. Tomé, coloca as mãos na tua própria chaga, perambula na dor da tua noite asiaga. Por que atreve o sofrer sempre hão de acompanhar-te? Reconhece o quanto és ignorante ainda. A vida é vibração ilimitada, infinda. E o seu grande mistério existe em toda a parte. Soneto. Pouco tempo sofri na terra ingrata e dura onde o mal prolifera, onde perece o amor, entre a sufocação de um sonho superior. E a esperança na morte, a triste cena escura. Até que um dia a morte amida e denfazeja apodreceu meu corpo em sua mão gelada, e minha alma elevou-se à rutilante estrada. Onde o espírito encontra a paz que tanto almeja? Há algum tempo eu sofri ao pé do corpo imundo, escravizado ao pranto, agrilhoado ao mundo, prisioneiro da mágoa, amortalhado em dor. Mas depois a oração libertou-me da pena, e pude, então, voar para a mansão serena, onde fulgura o sol do verdadeiro amor. 39. José Silvério Horta Oração Céus, como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho. Feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos, também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade. Do vosso amor. Assim seja. 40. Júlio Diniz Poeta português, nascido em 1839 e desencarnado na cidade do Porto, em 1871. Com este pseudônimo, pois que o seu nome é Joaquim Guilherme Gomes Coelho, notabilizou-se mais como romancista, principalmente com as pupilas do Sr. Reitor. A edição póstuma de poesias exaltou, de nocomentador, as suas qualidades primaciais de prosador, sem embargo de possuírem os seus versos um certo encanto melancórico. O Esposo da Pobreza Francisco de Assis, um dia, assim que deixará a orgia no castelo. Entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonar a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém. Vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições. Vai, com fortos desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria. Vi os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e nem tanto se agasalham, nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho. Buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa. No seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa. Das almas dos animais. E sobretudo, ainda havia. A sacrossanta harmonia do coração sofredor. Que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias. Entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e guiado pelo amor. Fez-se o esposo da pobreza. Poesia. Poesia da natureza embalsamada de olores, ornamentada de flores. Que os meus encantos resumem, poema de singeleza esplendente e delicada. Como raios de alvorada cheia de luz e perfume. Suavidade e doçura das rosas, das margaridas, das lindas sebes floridas. Nos dias primaveris, radiosidade e frescura, fragrâncias, amenidade. Aromas, alacridade dos cenários pastóris. As cotovias cantando, as ovelhinhas balindo, as criancinhas sorrindo na alegria das manhãs, jovens felizes amando. Entre arroubos de ternura, caridosa aventura. No abril das almas irmãs. Belezas de canto agreste nas urzes da terra escura, tão cheia de desventura, entretanto, imaginai. A natureza celeste longe da terra sombria, na glória do eterno dia do reino de nosso pai. Ó terra, quanto eu quiser unir-te toda a poesia. A mesma santa harmonia que te prende à luz dos céus. Nessa mesma primavera dos rutilantes espaços. Em que me sinto nos braços do amor sagrado de Deus. Aves e anjos. Passarinhos, passarinhos. Aconchegados nos ninhos, lares de amor doce e brando, pequeninos trovadores. Entre as árvores e as flores, cantando, cantando. Crianças, anjos suaves, mimosas com as bandas de aves cortando um céu claro e lindo, as sucenas perfumadas. Com as pétalas orvalhadas, sorrindo. Sorrindo. Hino terno de esperanças das aves e das crianças. Vai-se com a luz misturando, tecendo as horas serenas das alegrias terrenas. Sorrindo. Cantando. 41. Juvenal Galeno. Nascido em Fortaleza e desencarnado na mesma cidade, em 1931, com 95 anos de idade. É um vulto literário inconfundível no cenáculo do seu tempo, impondo-se justamente pela naturalidade e espontaneidade do seu estro. Chamaram-lhe Deranger Brasileiro. Sua musa foi elogiada por Castilho, José de Alencar, Machado de Assis, Sílvio Romero, etc. Pobres. Mal clareia o sol a serra, toca a vida despertar, o pobre se pôs a muito, sem descanso, a labutar. Ao levantar-se da cama, ainda é espessa a escuridão, a fome lhe bate a porta, persegue-lhe a precisão. Ao acordar, ele escuta. O coração a gritar, quem não trabuca não come. Já chega de repousar. Busca, então, o seu trabalho, tudo ajeita, tudo faz. Rasga a terra, corta os matos, luta e sua, não tem paz. Planta o milho, planta a cana, batatas, couves, feijão. Três quartas partes de tudo. Pertencem ao seu patrão. Quando a semente germina e os ramos querem crescer, vem a seca sem piedade. E o pobre espera chover. Não vem a chuva, porém, nada existe no paiol. As plantas já se amarelam, arde a terra, queima o sol. Quando o pobre vai à mesa, o estômago pede mais, mais sequer repetições, que cuide dos mandiocais. Redobra o pobre serviços, espalha o pé nos gerais. Ah, que a água já está pouca nos rios, nos seringais. Contudo, ele espera sempre do Deus que o ama, que o vê, e sempre resignado. O pobre nunca descre. O certo é que ao fim do tempo de constante batalhar, a guarda minguada espiga que dê certo a de ficar. Plenamente contentado com o pouco do seu suor, Deus lhe dará no outro ano uma colheita melhor. Se geme, se sofre dor, não possui um só real para consultar um doutor. Então, resolve pedir. Há o patrão que sempre o tem, mas o patrão avarento não adianta vintém. Arrasta-se e vai ao médico e lhe expõe o seu sofrer. Não tem recomendações? Então não posso atender. O pobre, humilde paciente, regressa para o seu lar. E pensa nos outros meios da saúde lhe voltar. E põe em prática os meios, as beberagens, o chá, as promessas aos seus santos, os vinhos de Jatobá. Ai! Que sorte rude e amarga do pobre sempre a sofrer, se vive para o trabalho, trabalha para comer. Se a morte vem ao seu ninho e lhe rouba o filho, os pais, não lhes pode dar a missa, que o padre cobra demais. Dá-lhes, porém, seu tesouro, sublima estrela que brilha da mais rica devoção. A prece que nasce d'alma, que fuge no coração. Mesmo assim, quanta tortura, que amargosa a sua dor. A todo instante da vida luta o pobre sofredor. Se tem pão, não tem saúde. Se tem saúde, não tem quem o ampare, quem o ajude. O braço amigo de alguém. Se outra lhe ofende, ele pede da justiça a punição. A justiça o encarcera com a sua reprovação. Não tem casas de morada, nem terrenos, nem ouviu, se lhe falta o pão do dia, falta azeite no candil. Se bate a porta do rico, mormente de um rico mal, os cães o tocam da porta. E em vez de pão, ganha a pau. O pobre só tem na vida a doce mão de Jesus, que o cura na enfermidade, que na treva lhe dá luz. Mal do pobre se não fora. O carinho dessa mão, que o conforta na desgraça e ampara na aprovação. Mal dele se não houvesse a vida depois da dor. Após a morte, onde existem justiça, ventura, amor. Cestilhas. Quando a morte chega em casa, a casa faz alarido. Parece até que se arrasa sob as chamas de um incêndio. O povo está reunido quando a morte chega em casa. Ela vem buscar alguém, de quem precisa por certo, não se importa com ninguém que chore ou que se lastime. Esteja distante ou perto, ela vem buscar alguém. A morte não quer saber se é preto como urubu, se aquele que vai morrer é branco qual uma garça, se tem pratas no baú. A morte não quer saber. Não lhe pergunta qual é a sua religião. Se Sancho, Pedro ou José é o seu nome de batismo, nem a sua profissão. Não lhe pergunta qual é. Não quer saber se ele tem uma candeia com luz. Se pratica o mal ou o bem, se tem mais fé com o demônio. Do que mesmo com Jesus, não quer saber se ele tem. Nem procura examinar se tem filhos ou mulher. Se esse alguém vai se casar, se tem pai e se tem mãe, nada disso a morte quer, nem procura examinar. Para a morte não existe anéis de grau de doutor, nem homem alegre ou triste, nem mulher bonita ou feia, saúde, beleza e dor. Para a morte não existe. Para o pobre, para o rico nunca tem contemplação. Como o corvo bate o bico por cima de um peixe podre, ela vem de supetão. Para o pobre, para o rico, o cristão ou o pecador ela conduz sem ruído. Não perde tempo em clamor, em atenções e conversas, leva-se em tempo perdido. O cristão ou o pecador, o que segue vai com unção, rogando com fervor terno ao santo da devoção. Que o afaste do diabo e dos horrores do inferno. O que segue vai com unção. Mas ele mesmo é quem faz os prantos ou gozos seus, na tempestade ou na paz, essa questão de ficar. Com Satanás ou com Deus, é ele mesmo quem faz. De cá. Que amargo era o meu destino. Tristezas no coração, tateando dificilmente no meio da escuridão. Viver na terra e somente remando contra a maré, com receio de ir ao fundo. Nem tão boa coisa é. Esta vida de sofrer trinta dias cada mês, entremeados de prantos. Há quem estime. Talvez. Mas para mim que só fui, galeno sem nó, galé, tantas dores em conjunto, nem tão boa coisa é. Sentir as disparidades. Das vidas cheias de dor, o mal sufocando o mundo, marchando com destemor. Ver o rico andar de coxa e o pobre correndo a pé, tantas misérias sentir. Nem tão boa coisa é. O pranto ferve na terra, salta aqui, salta colá. Nas guerras de toda a parte, nas secas do Ceará. Meus irmãos de Fortaleza, do Crato, do Canindé. Ver uns rindo e outros chorando, nem tão boa coisa é. Há. Morrer e ainda sentir saudades da escravidão, da carne, do desconforto, da treva, da ingratidão. Não é possível porque, pobre filho da galé. Casar-se com a desventura, nem tão boa coisa é. Mas falar demais agora, já não é próprio de mim, não vou gastar minha cera com tanto difunto ruim. Patetice é ensinar verdade aos homens sem fé. Jogar pérolas a tolos, nem tão boa coisa é. 42. Leôncio Correia. Leôncio Correia nasceu em 1865, no estado do Paraná, e desencarnou no Rio de Janeiro, em junho de 1950. Professor e poeta, deixou inúmeras obras. Saudade. Ante o brilho da vida renascente depois da névoa estranha, densa e fria, surgem constelações do novo dia muito longe da terra descontente. Mundos celestes, reinos de alegria e impérios da beleza resplendente cantam no espaço, jubilosamente. Ao compasso do amor e da harmonia. Mas, ai! Pobre de mim! Ante a grandeza da glória excelsa eternamente acesa volvo a sombra letal do abismo fundo. E, esmagado de angústia e de carinho, choro de amor, revendo o velho ninho e as aves ternas que deixei no mundo. 43. Lucindo Filho. Nascido em Minas Gerais a 16 de agosto de 1847, falecido em Vassouras a 10 de junho de 1896. Médico, jornalista, compositor, musicista e tradutor renomado. Latinista de Prol, conta em sua bibliografia poemetos, virgilianas, flores exóticas, etc. Sem sombras. Junto ao sepulcro onde a saudade chora e onde o sonho das lágrimas termina, abre-se a porta da mansão divina entalhada em reflexos de aurora. Não mais à noite, vive em tudo, agora, a beleza profunda e peregrina, envolvida na luz esmeraldina. Da esperança que vibra e resplendora. Sem as sombras das lutas desumanas, a alma vitoriosa em toosanas, ébrea de paz e de imortalidade. Não lamenteis quem parta ao fim do dia, que a sepultura em cinza escura e fria. É a nova porta para a eternidade. 44. Luís Guimarães Júnior. Poeta brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 1845, e desencarnado em Lisboa com 53 anos de idade. Foi jornalista, comediógrafo e diplomata. Entre suas obras, carimbos, noturnos, lírica, etc., sobressai sonetos e rimas, que ainda hoje se lê com encanto. Foi membro da Academia Brasileira de Letras. Soneto. Na escuridão dos anos procelosos, da velhice nos dias mal vividos, eu quisera voltar aos tempos idos. Da juventude, aos tempos bonançosos. Mal podia julgar que ainda outros gozos mais sublimes que aqueles já fruídos, nas esteiras de prantos esquecidos, acharia nos céus maravilhosos. Pairar no além. Volver ao lar primeiro, ressurgido em perenimo cidade, clarão de paz ao pobre caminheiro. No mimiar das amplidões da altura penetrei, vislumbrando a imensidade, soluçando e empolgado de ventura. Voltando. Após a longa e frígida nortada da existência no mundo de invernia, busquei contente a paz que me sorria no fim da áspera senda palmilhada. Voltei. Nova era a vida, nova estrada que minha alma extasiada percorria, divinal era a luz que resplendia. Em reverberos lindos de alvorada. De volta. E os mesmos seres que me haviam ofertado na terra amor e santos, envoltos em ternuras e em carinhos. Novamente no além me ofereciam lenitivo às agruras dos meus prantos, nas carícias risonhas dos caminhos. 45. Luiz Mura. Fluminense. Nascido a 4 de maio de 1861 e desencarnado na cidade do Rio de Janeiro, em 1929. Bacharel em Direito, membro da Academia Brasileira de Letras. Poeta de grande e viva inspiração, conta em seu acervo bibliográfico Ondas, três volumes, Sara, Poema, e vasta colaboração na imprensa. Além ainda. Caminheiro que vais ao fim do dia demandando o crepúsculo das dores, não te percas na lágrima sombria. Da tormenta de anseios e amargores. Além da sepultura principia. O caminho dos sonhos redentores, na alvorada perene da harmonia, aureolada de eternos resplendores. Desolado viajor, ergue teus olhos. Não te prendas somente ao chão tristonho, guarda a esperança carinhosa e linda. Vence a longa jornada dos abróleos, que o país luminoso do teu sonho fica ao alto, distante, além ainda. 46. Luiz Pistarini. Luiz Pistarini nasceu em Resende, estado do Rio, a Rua dos Voluntários, e faleceu, aos 41 anos de idade, naquela mesma cidade, no começo do ano de 1918. Publicou dois livros, de poesias, Bandolinhas Sombrinhas e Postais, deixando, inédito, um terceiro, Agonias e Ressurreição. Fundou e dirigiu a revista Crisálida e o jornal O Domingo. Residiu durante algum tempo na capital federal, onde colaborou em vários jornais. Foi uma tormenta dupe pelas enfermidades. No estranho portal. No último instante, a lágrima dorida resume as ânsias da existência inteira, e a saudade e a tristonha mensageira. Que endrinalda de angústia a despedida. A antevisão do fim de toda a vida obscurece a tela derradeira. E a noite escura se destende à beira da suprema esperança desvalida. Um golpe. Um sonho. E excelsa clarinada anuncia outra vida renovada. Brilhando além da lápide sombria. Apagou-se a candeia transitória. E a verdade refugia em volta em glória, aos clarões imortais do novo dia. 47. Marta. Este espírito não pôde ou não quis identificar-se. Aqui o incluímos. Porém, de justiça, atenta à magnitude do seu estro. Nunca te isoles. Nunca te isoles entre os mananciais da vida. A vida é o eterno bem que nos foi dado. Para que o multiplicássemos indefinidamente. E a alma que se abandona, ao sofrimento ou ao bem-estar. É um deserto sem oásis. Onde outras almas sentem fome e sede. Multiplicar a vida. É amar sem restrições a flor, a ave, os corações. Tudo o que nos rodeia. Atenuar a dor alheia, sorrir aos infelizes. Bem dizer o caminho que nos leva da treva para a luz. Agradecer a Deus, que é pai bondoso, o firmamento, o luar, as alvoradas, ler a sua epopeia feita de astros. Ter a bondade ingênua das crianças, tecer o fio eterno da esperança. Por onde se sobe ao céu. Dar sorrisos, dar luzes, dar carícias. Dar tudo o quanto temos. Tudo isto é amar multiplicando a vida, que se estende infinita no infinito. Dar a lição de paciência se sofremos, dar um pouco de gozo se gozamos, é guardarmos a semente. Da vida. Em leivas verdejantes, e a qual há de nos dar. Sombras amigas para descansarmos, indumentos de flores perfumosas. E frutos aos milhares, para nutrir as nossas alegrias. Nos jardins estelares. Unidade. Todos nós somos irmãos, porque os nossos espíritos são unos na essência. Todos nós somos fragmentos da mesma luz gloriosa e eterna da sabedoria inescrutável. Do Criador. Cujas mãos magnânimas e misericordiosas espalharam com abundância. Nas vastidões imensuráveis do éter, infinitas e esplendorosas. Terras e almas. As quais no divino equilíbrio do amor buscam a perfeição indefinida. Todos nós somos irmãos, porque nutrimos indistintamente. A mesma aspiração do belo e do perfeito. O mesmo sonho. A mesma dor na luta a prol da redenção. Espiritualmente, somos filhos de um só pai. Somos as frondes que se interpenetram de uma só árvore genealógica. Cuja raiz insondável. Está no coração augusto de Deus. O qual, por uma disposição inexplicável, encerra em si. Todos os mundos, todas as almas. Todos os seres da criação. Fazei, pois, da Terra. O caminho comum da vossa salvação, por quanto, mais além. Das fronteiras planetárias, vivereis dentro de sagrados coletivismos. Sem egoísmos, na suprema unidade. De aspiração para a felicidade. No templo da morte. O templo da morte tem portas incontáveis. Como incontáveis são as almas humanas, infinitos seus estados de consciência. Pela porta escura do remorso, um dia penetrou os seus umbrais uma alma que regressava da Terra. Lá dentro. Em nome do Senhor de todos os latifúndios do universo, pontificava o anjo da justiça. Anjo bom, disse-lhe a alma súplice, eu tenho a minha alma coberta de feridas cancerosas. Cura-me as chagas purulentas do remorso. Tenho os meus olhos vendados. E uma treva incomensurável na consciência. Apaga os meus atrozes padeceres. Filha, respondeu compassivo, para sanar tão estranhas feridas, tão amargos pesares. Só há um recurso, volta à Terra. Lá existe o regato das lágrimas, banha-te nas suas águas cristalinas. Elas serão o teu bálsamo consolador e curarão a tua cegueira. Estás na escuridão absoluta. Pela ausência da luz, do bem na tua alma. Mas o anjo da dor irá contigo. Ele há de te guiar através das cirtes do mar encapelado dos sofrimentos. E te conduzirá ao lugar bendito onde existem as lágrimas salvadoras. E a pobre regressou. Conduzida pela dor. Banhou-se na água lustral dos tormentos. Submergiu-se no regato encantado. De cuja fonte límpida promana a salvação. E depois de haver percorrido tão tortuosos caminhos, insados de perigos. E de dores amargas. Reconheceu o luminoso anjo da dor. E nos seus braços magnânimos e compassivos, penetrou no templo misterioso da morte pela porta maravilhosa da redenção. Jesus. Jesus foi na terra. A mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje. Nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade. A promessa da paz, o manto protetor. Que abriga os aflitos e os infelizes. O pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito. Que jorra no coração. Dos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração. E frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz. No silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero. De todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos. Ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte. A sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas. Do orbe obscuro. Dos prantos e das provações remissoras. Lembra-te do céu. És uma estrela caída sobre os pauís da terra. Acima de todas as coisas transitórias. Que se desfazem como as neblinas aos beijos leves do sol. És alma em ascensão para Deus. A tua inteligência e o teu sentimento. São fulcros de luz imperecível. Que constituem os atributos maravilhosos da tua imortalidade. Por que te abates e desanimas sob os aguilhões da carne perecível? Contempla o alto. Se a fraqueza te envolve em seus tentáculos. E sentirás uma carícia branda, misteriosa, doce, suave. Que promana. Do empírio constelado para todas as almas que oram. Que sonham e choram, buscando Deus. A bússola das suas mais caras esperanças. Quando sofreres. Busca aspirar esse aroma divino e tua alma sofredora. Sentir-se-á envolta na beleza, no efluvio peregrino. Que mana fartamente dos espaços imensos. Na amargura e na dor. Lembra esse dia que te espera na indefinível primavera gloriosa de amor. Ao pé do altar. Eu vivia no claustro. Na sombra silenciosa dos mosteiros. Mas um dia. Quando as penitências mortificavam o meu corpo ao quebrado e dolorido e a oração. Era o conforto do meu coração, disse-me alguém. Minha filha. Juraste fidelidade só a Deus, mas se entreveis os céus. E as suas maravilhas, se tens a fé mais pura, a esperança mais linda. Não te esqueças que a caridade. O anjo que nos abre as portas da aventura, não permanece. No recanto das sombras, do repouso, se ama a prece e a pureza. Não faz longas e inúteis orações. Ela é a serva de Deus. E as suas preces fervorosas. São feitas com as suas mãos carinhosas, que pensam no coração da humanidade todas as chagas abertas. Pelo egoísmo. Está sempre em meio às tentações para vencê-las. Esmagá-las com o bem, destruí-las com o amor. A solidão da cela é um crime. Não te retires, pois, do mundo. Darás a Deus, sem reserva, a tua alma amando o próximo. Que contigo é seu filho dileto. Será um hino constante subindo aos céus, se a mãe desvelada. A irmã consoladora, a companheira eterna. De todos aqueles que te rodeiam na estrada longa dos destinos comuns, se a abnegação e a bondade serena. E a tua fé. Será um hino constante subindo aos céus, a tua esperança em Deus. Será dilatada. Para que vislumbres as felicidades celestes que esperam os justos na mansão da alegria. Meu corpo não resistiu aos silícios que o martirizavam e minha alma tomada de emoção abandonou, brandamente. Atraída pela verdade, desprezando o repouso e a soledade. Sonhando com a luz do trabalho em outras vidas bem-fazejas. Por que a verdadeira paz de espírito é conquistada? No seio das lutas mais acerbas, dos mais rudes pesares. E só a dor que nos crucia. Ou a dor que consolamos. Somente a dor em sua essência pura nos desvia da amarga desventura, purificando os nossos corações. Na conquista das altas perfeições. Mãe das mães. Maria. É a mãe piedosa. De todas as mães resignadas e sofredoras. É a consolação. Que se derrama puríssima sobre os prantos maternos. Vertidos na corola imensa das dores. É o manto resplandecente. Que agasalha os corações das mães piedosas, amarguradas e infelizes. Que orvalham com lágrimas benditas as flores do seu amor desvelado, espesinhadas pelo sofrimento. Fustigadas pelo furacão da desgraça, atropeladas pelo mal, perseguidas pelo infortúnio. No sombrio orbe das lágrimas e das provações. Todas as preces maternas ascendem aos espaços. Como um doloroso brado de angústia a Maria, e a rosa sublime de Nazaré. Escuta-as piedosamente, estendendo os seus braços tutelares. As mães carinhosas e desprotegidas. E bastam os eflúvios do seu amor sacrosanto para que as consolações se derramem cicatrizando as feridas. Balsamizando os pesares, lenindo os padeceres. Das mães desoladas, que encontram nela. O símbolo maravilhoso de todas as virtudes. Ao seu olhar compassivo, pulverizam-se os rochedos do mal. Do oceano da vida de desterro e de exílio, para que o brilho e da esperança, com as suas velas alvas e pandas. Veleje tranquilamente, buscando o porto esperado com ânsia, da salvação das almas que sofreram. Nos torvelinhos do mundo. Como náufragos de uma tormenta gigantesca, que não se perderam no abismo das águas tenebrosas. Do mar da iniquidade, por que se apegaram à âncora da fé? Maria é o anjo, pois. Que nos ampare e guie em nossa cruz, levando-nos ao céu, cheia de piedade e pelas nossas fraquezas. Ela é a personificação do amor divino no vale das sombras e das amarguras, e sendo o arrimo de todas as criaturas, é, sobretudo, a Virgem da Pureza. Mãe das Mães. 48. Múcio Teixeira. Múcio Teixeira nasceu em 1858, no estado do Rio Grande do Sul, e desencarnou em 1926. Autor de inúmeras obras literárias. Honra ao trabalho. Trabalhe e encontrarás o fio diamantino. Que te liga ao Senhor que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se prosterna, buscando a solução da dor e do destino. Desde o fulcro solar ao fundo da caverna, da beleza do herói ao verme pequenino, tudo se agita e vibra, em cântico divino. Do trabalho imortal, brunindo a vida eterna. Tudo na imensidão é serviço opulento, júbilo de ajudar, luta e contentamento. Desde a flor da montanha às trevas do granito. Trabalhe e serve sempre, alheio à recompensa, que o trabalho, por si, é a glória que condensa o salário da terra e a bênção do infinito. 49. Olavo Bilac Natural do Rio de Janeiro, nasceu em 16 de dezembro de 1865 e aí faleceu em 1918. Considerado, ao seu tempo, o príncipe dos poetas brasileiros. Sócio fundador da Academia Brasileira de Letras. Jesus ou Barrabás Sobre a fronte da turba há um sussurro abafado. A multidão inteira, ansiosa, se congrega, surda a lição do amor, implacável e cega, para a consumação dos festins do pecado. Crucificaio Exclama Um lamento lhe chega da terra que soluça e do céu desprezado. Jesus ou Barrabás Pergunta Inquilibrado da justiça sem Deus, que trêmula se entrega. Jesus Jesus E a resposta perpassa como um sopro cruel do aquilão da desgraça, sem que o anjo da paz amaldiçoe ou gema. E debaixo do apodo e ensanguentada face, toma da cruz da dor para que a dor ficasse como a glória da vida e a vitória suprema. Soneto Por tanto tempo andei faminto e errante, que os prazeres da vida converti-os em poemas das formas, em sombrios pesadelos da carne palpitante. No derradeiro sono, instante em instante, vi fanarem-se anseios como fios. De ilusão transformada em sopros frios, sobre o meu peito em febre, vacilante. Morte No teu portal a alma tateia, espia, inquire, sonda e chora, cheia. De incerteza nas finge que tu plasmas. Impassível Dê serras aos aflitos uma visão de mundos infinitos. E uma ronda infinita de fantasmas. No orto Tristemente, Jesus fitando os céus, em prece, vê descer da amplidão o arcanjo da agonia, cuja mão luminosa e terna lhe trazia. O cálix do amargor, duríssimo e refece. Se puderdes, meu pai, afastai-o, dizia, mas eis que todo o azul se elige no estremece, e do céu se desprende uma doirada messe de bênçãos aurorais, de paz e de alegria. Paire em todo recanto a vibração sonora do amor e o mestre já na sede que o devora. De imolar-se por fim nas aras desse amor. Sente a mão paternal que o guia na amargura, e sublime na fé mais vivida, murmura. Que se cumpra no mundo o arbítrio do Senhor. O beijo de Judas. Ouve-se a voz do mestre ungida de ternura. Amados, eu vos dou meus últimos ensinos, na doce mansidão dos seres pequeninos, trazei a vossa vida imaculada e pura. O amor há de vos dar todos os dons divinos, eterna irradiação que atinge a mais escura estrada de aflição, de dor e desventura. Raio de eterno sol na senda dos destinos. Derramai com piedade a lágrima terrestre. Mas eis que Judas chega e lhe diz, salve, mestre. E toma-lhe das mãos, osculando-lhe a fronte. E Jesus abençoando aquelas almas cegas, responde humildemente, é assim que tu me entregas. Vendo as coortes do céu nas fimbres do horizonte. A crucificação. Fita o mestre, da cruz, a multidão fremente. A negra multidão de seres que ainda ama. Sobretudo se estende o raio dessa chama, que lhe mana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações. Jesus, amargamente, contempla a vastidão celeste que o reclama, sob os gládios da dor aspérrima, derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio. Alma doce e submissa, e em vez de suplicar a Deus para injustiça o fogo destruidor em tormentos que arrasem. Lança os marcos da luz na noite primitiva, e clama para os céus em prece compassiva. Perdoai-lhes, meu pai, não sabem o que fazem. Aos descrentes. Vós, que se diz a turba desvairada, as hostes dos descrentes e dos loucos, que de olhos cegos e de ouvidos moucos, estão longe da cena iluminada. Retrocedei dos vossos mundos ocos, começai outra vida em nova estrada, sem a ideia falas do grande nada. Que entorpece, envenena e mata aos poucos. Ó ateus como eu fui, na sombra imensa erguei de novo o eterno altar da crença, da fé viva, sem cárcere mesquinho. Banhai-vos na divina claridade que promana das luzes da verdade. Sou eterno na glória do caminho. Ideal. Na terra um sonho eterno de beleza palpita em todo o espírito que, ansioso, espera a luz esplêndida do gozo. Das sínteses de amor da natureza. É a ansiedade perpetuamente acesa no turbilhão medonho e tenebroso. Da carne, onde a esperança sem repouso luta, sofre soluça e sonha presa. Aspirações do mundo miserando, guardadas com ternura, com desvelos, nas lágrimas de dor do peito aflito. Mas que o homem realiza apenas, quando, rotas as carnes, brancos os cabelos, sente o beijo de glória do infinito. Ressurreição. Extinga-se o calor do foco aurifugente do sol que vivifica o mundo e a natureza. Apague-se o fulgor de tudo que há uma presa às grilhetas do corpo. Adora, anela e sente. Tombe no caos do nada. Enturge da surpresa. O que o homem pensou num sonho de demente? Os mistérios da fé. Fulcro de luz potente. O templo, o lar, a lei, os tronos e a realeza. Estertor e soluça exausto e moribundo, debilmente pulsando, o coração do mundo, morto a míngua de luz, ambicionando a glória. O espírito imortal, depois das derrocadas, numa ressurreição de eternas alvoradas, subirá para Deus num canto de vitória. O livro Eilo Faixo de amor que, rede vivo, assoma desde a taba feroz em folhas de granito, da Índia misteriosa e dos louros do Egito ao Fausto Senhoril de Cartago e de Roma. Vaso revelador retendo o excelso aroma. Do pensamento a erguer-se esplêndido e bendito, o livro é o coração do tempo no infinito, em que a ideia imortal se renova e retoma. Companheiro fiel da virtude e da história, guia das gerações na vida transitória. É o nome apostolar que governa o destino. Com Hermes e Moisés, com Zoroastro e Buda, pensa, corrige, ensina, experimenta, estuda. E brilha com Jesus no Evangelho Divino. Brasil Desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desendana. Em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil que, valoroso, avança, encerrando consigo, em lauras de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. 50. Pedro de Alcântara O último imperador deixou alguns sonetos, que, bem o sabemos, há quem diga não serem da sua lavra. Ignoramos porque Dom Pedro II, alma boníssima, vibrátil e espírito culto, não pudesse fazer o que fizeram e fazem tantos outros patrícios nossos, a ponto de ser correntio o conceito de que todo brasileiro é poeta aos vinte anos. De qualquer forma, entretanto, o que se não poderá negar é a estreita afinidade destes sonetos com os que, de Dom Pedro, conhecemos. Meu Brasil Longe do meu Brasil, triste e saudoso, bastas vezes sentia, mal desperto. Com o coração pulsando, estar já perto do pátrio lar risonho e bonançoso. E deplorava o rumo escuro e incerto, do meu desterro amargo e desditoso, desalentado e fraco, sem repouso. O coração em úlceras aberto. Enviava, a chorar, na aura fagueira, minhas recordações interna prece ao torrão que adorara a vida inteira. Até que a acerbador, enfim, pudesse arrebatar minha vida verdadeira. Onde a luz da verdade resplandece. No exílio. Pode o céu do desterro ser tão belo, quanto o céu do país em que nascemos, nada faz com que o nosso desprezemos, acalentando o sonho de revê-lo. Todo o nosso ideal pomos no anelo de regressar, e voando sobre extremos, com o pensamento ansioso percorremos nosso amado rincão, lindo ou singelo. Jás do desterro a plaga da amargura, de acervo a pena ao pobre penitente, de amar o pranto da alma torturada. A alegria no exílio é desventura, é a saudade na ânsia mais pungente. De retornar à pátria idolatrada. Rogativa. Magnânimo senhor que os orbes cria, povoando o universo ilimitado. Que dá pão ao faminto e ao desgraçado, e ao sofredor os raios da alegria. Se, de novo, no mundo, desterrado, necessitar viver ainda algum dia, que regresse ditoso ao solo amado da generosa pátria que eu queria. Se é míster retornar a um novo exílio, seja o Brasil, lá onde eu desejara. Ter vertido o meu pranto derradeiro. Que, novamente, viva sob o brilho, da mesma luz gloriosa que eu amara, na alcandorada terra do cruzeiro. Soneto. No exílio é que a alma vive da lembrança, numa doce saudade internecida, tendo chorosa a vista que se cansa de procurar a pátria estremecida. Com dolorosas lágrimas avança, do sonho que teceu e amou na vida, para a morte, onde tem sua esperança. Na celeste ventura prometida. E Deus, que os orbes cria, generoso, na vastidão dos céus iluminados, concede a paz ao triste e ao desditoso. Na clara luz dos mundos elevados, onde, do amor, reserva o eterno gozo para as almas dos pobres desterrados. Página de gratidão. Tangendo as cordas da harpa da saudade. Venham ao Brasil buscar a essência pura do amor da pátria minha, da doçura da flor cheia do aroma da amizade. Prende-me o coração à suavidade desse arrobo de afeto e de ternura da alma do povo meu, que de ventura e de alegria o espírito me invade. Do misterioso a quem da morte, eu vejo, sentindo, essa onda intensa e luminosa da afeição, que idealiza o meu desejo. E tendo a gratidão por companheira, vou-vo ao pátrio torrão de alma saudosa, amando mais a terra brasileira. Oração ao Cruzeiro No cinquentenário da abolição Luminosas estrelas do Cruzeiro, iluminai a terra da esperança. Na doce proteção de um povo inteiro onde a mão de Jesus dê-se e descansa. Símbolo sacrosanto de aliança de paz e amor do eterno Pegureiro, guardai as claridades da bonança. Na vastidão do solo brasileiro. Constelação da cruz, cheia de graças. Transfundi numa só todas as raças, no país da esperança e da bondade. Que o Brasil, sob a luz da tua glória, possa escrever, no mundo, a grande história. Das epopeias da fraternidade Bandeira do Brasil Bandeira do Brasil, símbolo da bonança, enquanto a guerra estruge indomita e sombria, sendo os planos de luta o sinal de harmonia. Espalhando no mundo as bênçãos da esperança. Assiná-las, na terra, o país da alegria, onde toda a existência é um hino de abastança. Guardas contigo a luz da bem-aventurança, és o florão da paz, marcando um novo dia. Nasceste sob a luz de um bem, alto e fecundo, nunca te conspurcaste aos embates do mundo, buscando iluminar as lutas, ao vivê-las. É por isso que Deus, que te ampara e equilibra, deu-te um corpo auro e verde onde a paz canta e vibra. E um coração azul, esmaltado de estrelas. Brasil do bem Eis que o campo de sombra se esfacela no doloroso e amargo cativeiro. Da guerra que ameaça o mundo inteiro, qual furacão no auge da procela? Mas na amplidão do solo brasileiro outra expressão de vida se revela na alma caridosa, heróica e bela. Que se engrandece ao brilho do cruzeiro. Grande Brasil do bem e da abastança, Deus te guarde os tesouros da esperança, desde as luzes dos céus à luz dos ninhos. Segue à frente do mundo aflito e errante e alça o pendão pacífico e triunfante, como a doce promessa nos caminhos. Brasil Sopro o vento do ódio e da vingança, aniquilando a paz do mundo inteiro, embora o amor divino do cordeiro seja a fonte da bem-aventurança. Mas a terra ditosa da esperança vive nas claridades do cruzeiro, onde o evangelho é o doce mensageiro das bênçãos da verdade e da bonança. Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, que é o mais belo florão de tua glória nos caminhos da espiritualidade. Ama a Deus. Faze o bem. Todo o problema está na compreensão clara e suprema do trabalho, do amor e da verdade. 51 Raimundo Correia Nascido a 13 de maio de 1859, a bordo do Vapor São Luís, na Baía de Mangunça, litoral do Maranhão, e desencarnado em Paris a 13 de setembro de 1911. Magistrado, membro da Academia Brasileira de Letras, além de justo e bom, pode sem favor considerar-se um dos maiores poetas da sua geração. Sonetos 1 Tudo passa no mundo. O homem passa atrás dos anos sem compreendê-los. O tempo e a dor ao vejam-lhe os cabelos, a frouxa luz de uma aventura escassa. Sob o infortúnio, sob os atropelos. Da dor que lhe envenena o sonho e a graça, rasga-se a fantasia que o enlaça. E vê morrer seus ideais mais belos. Longe, porém, das ilusões desfeitas, mostra-lhe a morte vidas mais perfeitas, depois do pesadelo das mãos frias. E como o anjinho débil que renasce, chora, chora e sorri, qual se encontrasse a luz primeira dos primeiros dias. 2 A Se a terra tivesse o amor, se cada Homem pensasse no tormento alheio, se tudo fosse amor, se cada seio De mãe nutrisse os órfãos, e desencarnasse na estrada. Do contraste da dor houvesse o anseio do bem, que ampara a vida torturada, que jamais viu um raio de alvorada dentro da noite eterna que lhe veio. Do sofrimento que ninguém conhece. A Se os homens se amassem nessa instância, a dor então desapareceria. A existência seria a ardente prece erguida a Deus do seio da abundância, entre os hinos da paz e da alegria. 52 Raul de Leone Fluminense, nascido em Petrópolis em 1895 e desencarnado em Itaipava, com apenas 31 anos de idade. Bacharel em Direito, foi deputado estadual e posteriormente secretário de legação. Entre os talentos da chamada nova geração, a sua afirmativa nos domínios da arte poética pode considerar-se das mais fulgurantes. Além de ódio a um poeta morto, dedicado a Olavo Bilac, de quem foi amigo de Leto, deixou luz mediterrânea, considerada como seu livro de ouro. Luta Aí na Terra, as bem-aventuranças são o sonho que o Espírito agasalha. Mas, mesmo após a morte, a alma trabalha buscando o céu das suas esperanças. Muita vez, quando pensas que descansas, além de espera indomita a batalha, onde o suposto gozo se estraçalha. Sob o guante acerado das provanças, para cada sepulcro a dor antiga, que nos traz o desânimo, a fadiga, sob a luz da verdade se atenua. A febre das paixões desaparece, o Espírito a si mesmo reconhece, mas a luta infinita continua. Na Terra Renascendo no mundo da quimera, ao colhermos a flor da juventude, é quando nosso Espírito se ilude, julgando-se na eterna primavera. Mas o tempo na sua mansuetude, pelas sendas da vida nos espera, junto à dor que esclarece e regenera, dentro da expiação estranha e rude. E ao tombarmos no ocaso da existência, nós revemos do livro da consciência os caracteres grandes, luminosos. Se vivemos no mal, quanta agonia! Mas se o bem praticamos todo dia, como somos felizes, venturosos! Soneto Não te entregues na terra a indiferença. Cheio de amor e fé, trabalha e espera, nos domínios do mal, nada que vença a alma boa, a alma pura, a alma sincera. No pensamento nobre persevera de servir, sempre alheio à recompensa. O desejo do bem dilata a esfera das luzes sacratíssimas da crença. Vive nas rutilantes almenaras, dos castelos do amor de essências raras, aspirando os olores da pureza. Terás na terra, então, a vida calma. E a morte não será, para a tua alma, jamais medonha e trágica surpresa. Nós Nós todos vamos pela vida em fora deixando no caminho os mesmos traços, em Deus buscando a perfeição que mora no cúmina atingível dos espaços. Cada instante de dor nos aprimora, desatando os grilhões, rompendo os laços dessa animalidade atrasadora. Que procura tolher os nossos passos. Heróis de novas lendas carnovíngias. O sonho imanta as nossas almas, singeais, na luz ideal, o nosso excelso escudo. Buscando o indefinível, o insondado, Deus, que é o amor eterno ilimitado e a gloriosa síntese de tudo. Post-mortem. Depois da morte, tudo aqui subsiste. Neste além que sonhamos, que entrevemos, quando a nossa alma chora nos extremos dessa dor que no mundo nos assiste. Doce consolação, porém, existe aos amargosos prantos que vertemos, do conforto celeste os bens supremos. Ao coração desalentado e triste. Também existe aqui aos ter a pena a consciência infeliz que se condena por qualquer erro ou falta cometida. E a morte continua eliminando. A influência do mal, torvo e nefando, para que brilhe a perfeição da vida. Soneto. Se todos nós soubéssemos na vida a verdade grandiosa e soberana, não faltaria o gozo que promana. Dois sentimentos da missão cumprida. Mas na terra, nossa alma empobrecida, presa dessa vaidade toda humana. De desgraças e de erros se engalana numa incerteza amarga e reprimida. Vamos passando assim a vida inteira, sem esposar a crença imorredora, a fé demolidora de montanhas. Quase imersos na treva da cegueira, sem vislumbrar a luz orientadora, nessa noite de dúvidas estranhas. 53. Rodrigues de Abril Poeta nascido em Capivari, São Paulo, a 17 de setembro de 1899, e desencarnado, tuberculoso, em Campos do Jordão, aos 24 de novembro de 1927. Publicou Casa de Estelhada, Noturnos e Sala dos Espaços Perdidos, além de inúmeros trabalhos esparsos na imprensa do seu estado. Foi cognominado o Poeta Triste das Rimas Rosas. Vite, senhor, eu não pude ver-te, meu senhor, nos bem-aventurados do mundo, como aquele homem humilde crente do conto de Tolstoi. Nunca pude enxergar as tuas mãos suaves e misericordiosas, onde gemiam as dores e as misérias da terra. E a verdade, senhor, é que te achavas, como ainda te encontras, nos caminhos mais rudes e espinhosos, consolando os aflitos e os desesperados. Estás no templo de todas as religiões, onde busquem teus carinhos as almas sofredoras, confundindo os que lançam o veneno do ódio em teu nome, trazendo a visão doce do céu para o olhar angustioso de todas as esperanças. Estás na direção dos homens, em todos os caminhos de suas atividades terrestres, sem que eles se apercebam. De tua palavra silenciosa e renovadora, de tua assistência invisível e poderosa, cheia de piedade para com as suas fraquezas. Entretanto, eu era também cego no meio dos vermes vibráteis que são os homens, e não te encontrava pelos caminhos ásperos. Mocidade, alegria, sonho e amor, inquietação ambiciosa de vencer. E minha vida rolava no declive de todas as ânsias. Chamaste-me, porém, com a mansidão de tua misericórdia infinita. Não disseste o meu nome para não me ofender, chamaste-me sem exclamações lamentosas, com o verbo silencioso do teu amor. E antes que a morte coroasse a tua magnanimidade para comigo, vi que chegavas devagarinho, iluminando o santuário do meu pensamento com a tua luz de todos os séculos. Falaste-me com a tua linguagem do sermão da montanha, multiplicaste o pão das minhas alegrias. E abriste-me o céu, que a terra fechará dentro de minha alma. E entendi-te, Senhor, nas tuas maravilhas de beleza, quando te vi na paz da natureza, curando-me com a dor. No castelo encantado, eu ainda não era um homem. Quando subi aos elevados promontórios da esperança, divisando os países da beleza, meu coração pulou com um ritmo descompassado e desejei a luz das cidades distantes, o perfume das florestas prodigiosas, onde cantavam as aves da mocidade e da glória. Tudo sonhei contemplando o horizonte. Na embriaguez da ansiedade e do desejo, não vi o cântaro de mel. Que minha mãe deixará com o seu beijo na prateleira humilde de minha alma. Gotas de mel, palavras de oração, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graças, gotas do mel de amor, do coração. Tudo esqueci, por infelicidade. E andei como um fauno louco pelos mares remotos e pelas ilhas desconhecidas. Eu era dono do mundo inteiro porque era senhor dos sonhos absolutos, adormecendo a sombra enganadora da árvore da ilusão, onde quase todos os frutos apodrecem. E quando quebrava os últimos altares, na inquietação da carne e do desejo, chegou ao país de minha alma um romeiro triste dos céus, falando como Jeremias sobre a Jerusalém de minhas ânsias. A sombra da ilusão envenena-te a vida. Eu corrijo as paisagens interiores, trago-te o pão dos grandes amargores, sou a dor, ficarei sempre contigo. Guarda as minhas verdades, meu amigo, manda o senhor que eu seja companheira de tua vida inteira. Irás comigo a mundos ignorados, dar-te em maravilhas. Ao sol dos meus castelos encantados. Eu não sei explicar o mistério daquela personagem enigmática que se intrometia, afoitamente, na minha estrada de alegria. Seu olhar parecia claridade estranha. De toda a resignação e de todo o padecimento. E, desde esse momento, casou-se comigo a dor, de tal maneira, que a senti junto a mim, a vida inteira. Roubou-me todas as glórias da terra, fez fugires-me a noiva idolatrada, deixou-me só na lobrega jornada, afastou-me a alegria da saúde, apodreceu meu coração em sua mão. Deu-me as sombras dos campos do Jordão, fez de meu sonho a casa destelhada, onde as chuvas de todas as misérias caíram sem cessar desde esse dia. Crestou-me a flor de tosa da alegria, tudo levou-me à dor incontentada. Mas, ó! Suave milagre de ventura, ela deu-me os palácios encantados. Onde brilham as luzes daquele que se sacrificou na cruz por todos os homens. Pela sua porta estreita, encaminhou-me a sensação perfeita. De tua inefável presença, ó Senhor de bondade, nas grandezas de tua claridade, cala-se o meu verso humilde, porque com a dor. Sinto que te compreendo, meu Senhor, e abençoo o contente. As mágoas que me deste antigamente, pois agora é que eu sei banhar-me todo nessa fonte imensa da paz, doce e balsâmica da crença. Enxergando na tamareira da esperança, a cuja sombra o espírito descansa, pelos desertos áridos do mundo. O único fruto eterno, bom e fecundo. Fruto que é o teu amor. E a tua caridade, meu Senhor, sustentando a infeliz humanidade, desde as pedras da terra. Aos jardins de esplendor da eternidade. 54. Souza Caldas. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 1762, e aí desencarnado em 1814. Formado em direito pela Universidade de Coimbra, abraçou mais tarde a carreira eclesiástica, ordenando-se em Roma. Dizem que as suas melhores composições, as que o levaram a ser preso pelo santo ofício, perderam-se. Acreditamos que o médium ignorava a circunstância de ser a tradução dos Salmos de David, justamente, de suas obras poéticas, a mais apreciada. Ato de contrição. A vós, Senhor, meu Deus de amor, minha alma implora. A salvação. Meu Pai, bem sei que mal andei, buscando o erro. E a imperfeição, assim. Pequei, na treva errei. E jus eu fiz. A expiação. Vós sois, porém, farol. Do bem. Ouvi. Dois céus minha oração. Sois vós a luz. E junto à cruz do meu sofrer. Quero o perdão. Perdão que traz sossego e paz ao meu viver. Na provação. Suplico a vós. Na dor atroz, amarei rude. Da contrição. Daí ao meu ser, aflito ao ver o seu pecado. A redenção. E hei de poder feliz vencer do mal cruel. O atroz dragão. Versão do Salmo 12. Senhor dos mundos, na terra inteira, os maus somente é que dominam, rudes tiranos e os impiedosos. De coração. Ganham favores, buscam louvores, espezinhando seus semelhantes, tripudiando nas vossas leis. Ímpios que são. Causam a ruína da vossa casa, lançam injúrias ao vosso nome, adoradores da iniquidade. Da imperfeição. Vossas ovelhas são confundidas, e sufocadas pelo amargor, fracas e pobres andam saudosas, do vosso amor. São elas todas, pobres e humildes, glorificai-as, meu Criador. Alevantai-as do abismo escuro com a vossa luz. Vossa bondade, imensa e eterna, é a esperança dos pecadores. Pai amoroso, salvai os homens, confio em vós. Versão do Salmo 18 Por toda parte veja a criatura, na noite escura da sua dor, a eterna força, de um Deus clemente, onipotente, cheio de amor. Astros e mundos no céu girando, aves cantando, o mar e a flor, todos os seres inos entoem, cantos ressoem ao Criador. Eterno artífice que os sóis modela, lustres da auréola. Da criação, sois a bondade a mais perfeita, a luz eleita, a salvação, doce refúgio. Dos desgraçados, aos meus pecados, muitos que são, imploro e clamo, com o meu espírito turbado e aflito, vosso perdão. Que desprezei o ouro brilhante, lindo e fazcante, bem sei, Senhor. Como fugi da hora fugace. Que me afastasse do vosso amor. Mas bem sabeis, que a carne impura leva a criatura a mais pecar, fazendo assim, para meu tormento, meu pensamento prevaricar. Porém, o vosso amor profundo redime o mundo do padecer, dando-lhe o tempo e a espera lida, para na vida tudo vencer. Vós que acendestes faróis brilhantes, só esrutilantes dá o esplendor, cantando a vida, a onipotência e a pura essência do vosso amor. Que sois o sol dos universos, mundos dispersos na imensidão. Além da força vós sois, também, o sumo bem. E a perfeição que vence o mal, o orgulho e a dor. Que o pecador no coração guarda com zelo, cruéis inimigos, que são amigos da perdição. Misericórdia, assim espero, almejo e quero para que eu, e os meus irmãos o mal deixemos e abandonemos buscando o céu. Por vossa causa o maior gozo, esplendoroso, desprezarei. Para que eu viva na luz fulgente, eternamente, da vossa lei. Assim, Senhor, minha alma aguarda a luz que tarda ao mundo vão. Que há de esplender nos homens todos, limpando os lodos da imperfeição. Dominareis toda a impiedade. Pela verdade. Que em vós transluís. E, servo, aguardo do vosso amor consolo a dor, amparo e luz. 55. Um desconhecido. Meditando. Eu fui daquelas almas que viveram sem conhecer da terra os paraísos, que somente a amargura dos sorrisos pela noite das dores conheceram. Não que eu fosse infeliz e desditoso, pois fui também humano entre os humanos, e através dos meus dias, dos meus anos. Se eu quisesse gozar, teria o gozo. É que ao sentir no âmago do peito a atitude do homem nessa vida, coração enganado, alma iludida, afastado do puro e do perfeito. O meu ser que sonhara a humanidade qual um ramo de flores perfumosas, viu as almas tremerem, desditosas, sob o peso da própria iniquidade. Isolado nos grandes sofrimentos de ser só, nas pereza dos caminhos. Encontrei o prazer pelos espinhos, ao trilhar os carreiros dos tormentos. Pois no mundo pequeno da minha alma, quando em dor me envolvia a desventura, eu vislumbrava a luz brilhante e pura que me trazia paz, bonança e calma. Era a luz que me vinha da visão de ver o Cristo Amor, entre cansaços, e tinha então prazer de ver meus braços, enlaçados na cruz da provação, o nobre castelão. No interior, do esplêndido alcançar, agonizava o senhor dos domínios extensos, o dono do solar nos espasmos intensos. Da agonia, em torno dirigia um último olhar, e viu então o seu brasão, invicto e glorioso, insculpido nas fúlgidas realezas, do castelo formoso, transbordante de glórias e riquezas. Mas alongando a vista, viu-lhe o feito desplêndida conquista nas grandiosas searas, que em suas mãos avaras foram armas cruéis, destruidoras, martirizando as almas sofredoras. Contemplou seus tesouros passageiros, e em espasmos convulsos, derradeiros, opresso o coração. Mergulhado no pranto mais profundo, expirou para o mundo. O nobre castelão. A sua alma despida das grandezas, das terrenas, efêmeras realezas. Bem após o transcurso de alguns anos de triste letargia, foi um dia, despertado em amargos desenganos, conturbado por agros de sabores, contemplou seu solar, ocupado por outros moradores. A exclamar, estranhou revoltado, que ninguém acudisse ao seu chamado. E em atitude austera, tomado de energia, de cólera severa. Já que ele era o senhor, reclamou os seus servos com calor e, entretanto, nenhum lhe obedecia. Imerso em turvação, somente, às vezes. Escutava nos ditos mais soeses terrível maldição. Das vítimas de antanho. E o sofrimento era tamanho. Em ser incompreendido, que se julgou perdido irremissivelmente assim, constantemente. Durante o transcorrer de muitos dias, conservou-se naquelas cercanias como presa feroz. Do sofrimento atroz. De contínuos pesares e agonias. Todavia, o pobre sofredor, no auge do amargor, recordou-se que havia um pai onipotente e cheio de fervor, humilde e penitente, implorou seu amor. Numa súplica em lágrimas de pena. Sua alma sofredora. Sentiu-se então mais calma e mais serena, penetrada de doce claridade. De luz confortadora, que provinha de alguém que lhe fazia meditar na grandeza da verdade e lhe dizia da beleza do amor, da luz do bem. O que sofres, amigo, é a consequência da equívoca existência. Que levaste? Já que sem piedade aniquilaste muitas almas e muitos corações. Que hoje te envolvem os luridos momentos. Enrudes sofrimentos e estranhas maldições. Por que ocultaste as flores formosas que na terra acolheste? Flores lindas que nunca ofereceste as almas desditosas. Por que não concedeste um só bocado do teu pão abundante? Ao pobre esfomeado? Ocupando-te em gozo, a todo instante, jamais vestiste os nus, nem consolaste aquele que sofria. Desprezavas o fraco e nunca mais te quente te carecia. A caridade. O sentimento luz, a flor tesouro, não te veste em teus dias de maldade no grande sorvedouro. Porém, o Deus de amor é sempre o magnânimo senhor e permite que voltes aos humanos para que se dissipem teus enganos. No amargor, voltarás. Porém, já não terás efêmeras venturas. Serás agora escravo e não senhor. Conhecerás as dores e amarguras, as mágoas escabrosas. pelas estradas rudes e espinhosas. Abençoa o senhor que te concede a dor para assim compreenderes que os reais e legítimos prazeres que da vida nos vêm não residem no mal e sim no bem. Nesga de céu. A alma extasiada sobe, sobe. Há toda uma amplidão iluminada a sua vida. A estrada é uma etérea alfombra sem resquícios de sombra. É o domínio da luz que ela conquista. Vibra no ar dulcíssima harmonia, como se fora feita de luar. De alegria. De alegria perfeita. Parece um hino de amor dos paganinis siderais, aventura, o fulgor. Transformados em notas musicais. Além, fulguram sóis. Em tudo há um misto nunca visto. De manhãs e arrebóis. Aos clarões dessa aurora, a alma chora. Em êxtase profundo. E lembra-se que sofreu, que amou, que padeceu. Ao longe, muito ao longe, o mundo. É um ponto negro que gira. Ainda além, mais além, havia a láctea transluz, como um éden de luz e de amor. Nesgas do céu, imagens de esplendor, cenários majestosos, soberbas harmonias. Nos mundos luminosos. Seres que passam rápidos, flutuantes, sorridentes, radiantes. Nos espaços sem termos, onde a vida é a imortalidade. Anelada, querida, de pureza, de beleza. De perfeição e de felicidade. Embaixo as vastidões, em cima, as emoções do ilimitado. Atrás à noite, as mágoas de agonia do passado. E, em frente, um futuro esplendente pintalgado de rosas, da mais pura alegria. Feito de éter, de sonho, o caminho é risonho. Recamado de flores perfumosas. Melodia, luz, aroma. De repente, numa nesga de céu resplandecente assoma. Uma rutila esfera. Como um país de doce primavera, intermina de gozos. A alma se extasia na luz do eterno dia. Com os pensamentos puros e radiosos, ora a Deus. Recorda em prece os sofrimentos seus, evoca as lágrimas vertidas. Contempla panoramas de outras vidas, vidas de estranha dor. Mas cada gota amarga dos seus prantos. Agora, é um raio de aurora, que um a um, vão formando uma auréola de brilhos santos. Que a ingrinalda de luz. Em suavíssima unção, a pobre alma orando, chorando. Nessa prece reconhece. A alvorada de sua redenção. 56. Valado Rosas. Nasceu em Viana do Castelo, Portugal, em 1871. Veio para o Brasil com 14 anos e aqui viveu, poetou e desencarnou, na cidade de Caratinga, aos 19 de janeiro de 1930. Seu nome é Lázaro Fernandes Leite Duval, modesto com talentoso, foi também um polemista e doutrinador espírita vigoroso, que ilustrou o pseudônimo na imprensa profana e doutrinária do Brasil e de sua pátria. Aos meus irmãos. Sob as estrelas da minha crença, cansado e triste cerrei meus olhos dentro da noite que é para muitos um mar bravio, cheio de escolhos. Quando no mundo de exílio e sombra, habituei-me com as invernias e com os revezes da minha sorte, na luta intensa que encheu meus dias. É que o Evangelho do Cristo amado, o mensageiro da perfeição, nas horas tristes e amarguradas, esclarecia meu coração. Não sou, no entanto, quem vai mostrar as maravilhas que ele fornece, quando escutamos as vozes claras da consciência, na luz da prece. E, então, eu pude adormecer na paz serena, doce e cristã, abrindo os olhos tranquilamente numa alvorada linda e louçã. Vós, que ficastes no mundo ingrato, de quem me lembro na luz do além, leide o roteiro dos Evangelhos. E a paz na morte tereis também. Na paz do além, dentro da noite grandiosa e calma, deixo a minha alma falar aqui. Aos companheiros de luta e crença, da graça imensa que recebi. Graça divina de haver sofrido, de ser vencido no mundo vão, graça de haver sorvido tanto o amargo pranto da ingratidão. Na vida obscura e transitória a nossa glória vive na dor. Dor de quem sofre sonhando e espera, com fé sincera, no pai de amor. Subi o gólgota dos meus pesares, que os avatares da redenção são todos feitos nas amarguras. nas desventuras da provação. Perdi na terra doces afetos, sonhos diletos de sofredor. Mas recebendo na grande escola a grande esmola do meu senhor. E a morte trouxe-me a liberdade, a piedade, o amparo e a luz. Feliz quem pode na dor terrestre seguir o mestre com sua cruz. Fim Amigo A Leitor A Se você leu e gostou desta obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores do plano espiritual adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém de sua estima. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos mais evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para crianças e jovens carentes, etc. As obras espíritas nunca sustentam, financeiramente, os seus escritores. Estes são abnegados trabalhadores na seara de Jesus em busca constante da paz no reino de Deus. Irmão W Por que nós somos cooperadores de Deus? Paulo 1ª Epístola aos Coríntios 3, versículo 9 1ª Epístola aos Coríntios 2ª Epístola aos Coríntios